dos furafilas da vacina, da terceira sessão legislativa ordinária, da 19ª legislatura, a presidência informa que estão presentes de forma remota. Deputados, Elito Arquínio, Mauro Tramonte, Dr. Paulo, José Guilherme Ferreira, Guilherme da Cunha, Feliz e Laviola, o aniversariante do dia, a quem saúdo, deputado Zé Reis, deputado Ulisses Gomes, deputado Sávio Souza Cruz, deputada Laura Serrano, presentes nesse plenário, além do presidente dessa comissão, deputado João Vítor, também o relator, deputado Cássio Soares. Agradeço a presença de todos, iniciamos o nosso trabalho. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição e determina a anexação das notas taquigráficas desta reunião. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a ouvir a senhora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça de Defesa da Saúde, sobre as investigações referentes ao suposto descumprimento da ordem de vacinação contra a Covid-19 por servidores do Estado. Simone Deodô, ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, e Tamir Zaguiar Maciel, ouvidora de Saúde sobre as denúncias de irregularidades na vacinação de servidores contra o coronavírus. O senhor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado, sobre o atual estágio da investigação interna referente às denúncias de irregularidades na vacinação dos servidores contra o coronavírus. E o doutor Marcos Inísio Pereira, gerente-geral de Saúde Operacional da Assembleia Legislativa, sobre o processo de vacinação dos profissionais da referida gerência contra a Covid-19. A presidência informa que fará a leitura do acordo de procedimento para a organização dos trabalhos desta comissão. Acordo de procedimentos, considerando a composição da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Furafilas à Vacinação, publicada no Diário do Legislativo, de 18 de 3 de 2021, considerando a pandemia declarada no âmbito global e as medidas de enfrentamento previstas na Lei 13.979 de 2020, na portaria do Ministério da Saúde, 356 de 2020, na deliberação da mesa da Assembleia nº 2.762 de 2021, que dispõe sobre o funcionamento da Assembleia Legislativa e sobre as ações necessárias para a prevenção e enfrentamento da infecção humana do Covid-19, considerando a Comissão Parlamentar de Inquérito, tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais mais específicos que as demais prerrogativas atribuídas a todos os parlamentares, considerando que a Lei Federal nº 1.579 de 1952, que dispõe sobre as comissões parlamentares de inquérito, determina que o processo e as instruções dos inquéritos obedecerão nos que lhe for aplicável as normas do processo penal, considerando que a Lei Federal nº 12.527 de 2011 e a Deliberação nº 2.693 de 2018 da LMG estabeleceram regramento para o acesso a informações sigilosas, considerando que o artigo 316 do Regimento Interno prevê aplicação nos casos omissos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e subsidiariamente das práticas parlamentares, considerando a competência do Presidente para submeter à Comissão as normas complementares do seu funcionamento, artigo 120, parágrafo 1º do Regimento Interno, o Presidente estabelece o seguinte acordo de procedimento necessário ao bom funcionamento dos trabalhos da CPI dos furafilas da vacinação. Número 1, as reuniões ocorrerão preferencialmente às terças e quintas, às 9 horas, com pauta previamente publicada, com 24 horas de antecedência. Número 2, nos termos do artigo 120, combinados com o artigo 232 do Regimento Interno, os membros efetivos serão substituídos em suas faltas e impedimentos apenas pelos respectivos membros suplentes da Comissão. Número 3, os requerimentos poderão ser protocolados apenas por membros efetivos e suplentes da Comissão. Número 4, todos os requerimentos devem ser fundamentados e se limitar ao objeto de investigação da CPI, deixando de ser recebidos, conforme o artigo 173, 2, do Regimento Interno, caso não cumpram esses requisitos. A requisição de servidores de outros órgãos para colaboração com os trabalhos da Comissão deverá se limitar a casos determinados em que seja constatada a necessidade de conhecimentos técnicos específicos. Número 6, os requerimentos para oitiva de pessoas ou autoridades devem informar o motivo da convocação ou convite, além de conter justificativa fundamentada. Os convocados devem ser qualificados como testemunhas ou investigados. Número 7, a tomada de depoimento de convocados e convidados que deverão comparecer presencialmente nas dependências da Assembleia Legislativa poderá ser feita apenas pelos membros efetivos e suplentes da Comissão. A presidência da Comissão poderá determinar a tomada de depoimento dos convocados e convidados de forma remota nos termos de despachos a ser expedido, conforme a situação assim o exigir. Número 8, poderão ser convocados e convidados a usarem da palavra por até 20 minutos, perdão, poderão os convidados e convidados, perdão novamente, poderão os convocados e convidados usarem da palavra por até 20 minutos para considerações iniciais. Cada parlamentar que compõe o quórum da reunião poderá usar da palavra para questionamentos ao convocado ou convidado por até 10 minutos, o relator por até 20 e o membro suplente por até 5 minutos. Número 9, as perguntas aos convocados e convidados deverão ser formuladas no espaço de tempo concedido, facultada a réplica ao parlamentar pelo prazo de até 3 minutos, quando esse não considerar satisfatórias as respostas sobre as perguntas formuladas. Número 10, em sua arguição, o convidado ou convocado deverá ser tratado com devido respeito, sem agressividade, truculência ou deboche. Supremo Tribunal Federal, mandado de segurança número 25.617. Ministro relator Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 24 de 10 de 2005, decisão judicial de 3 de 5 de 3 de 11 de 2005. Número 11, os documentos recebidos pela CPI, cujo conteúdo se enquadre nas hipóteses de sigilo, conforme determina a Lei Federal, número 12.527 de 2011, e a deliberação número 2.693 de 2018 da LMG, deverão ser classificados como sigilosos ou não pela comissão por deliberação da maioria dos membros. Número 12, os dados pessoais contidos em documentos recebidos pela CPI, deverão ser tratados na forma da Lei Federal, número 13.709 de 2018. Número 13, os documentos produzidos e recebidos pela CPI em reunião secreta, deverão ser classificados pela comissão ao final da respectiva reunião, por deliberação da maioria dos membros. Caso contrário, serão considerados ultra-secretos, salvo posterior reclassificação. Número 14, os acessos aos documentos classificados como sigilosos, será disponibilizado exclusivamente aos membros efetivos e suplentes da comissão e aos servidores da Secretaria da LMG, devidamente cadastrados, após aprovação de requerimento na comissão. Número 15, os deputados-membros da CPI dos furafilas de vacinação que obtiverem acesso às cópias das informações e documentos com restrição de acesso, deverão assinar termo de compromisso de manutenção de restrição de acesso à informação, comprometendo-se, sob pena de configuração de crime de violação de sigilo funcional, artigo 325, parágrafo 2º do Código Penal, ao seguinte, letra A, tratar adequadamente as informações classificadas em qualquer grau de restrição ou os materiais de acesso restrito que forem fornecidos e preservar a restrição de acordos com legislação vigente. B, preservar o conteúdo das informações classificadas em qualquer grau de restrição ou dos materiais de acesso restrito, sem divulgá-los a terceiros. Letra C, não praticar quaisquer atos que possam afetar a restrição ou a integridade das informações classificadas em qualquer grau de restrição ou dos materiais de acesso restrito. E, letra D, não copiar ou reproduzir, por qualquer meio ou modo, informações classificadas em qualquer grau de restrição. Número 16, a informação ou documento enviado como restrito por órgão externo a essa comissão seguirá o grau de classificação de restrição e o prazo de restrição de acesso definidos pelo órgão de origem, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Deliberação 2693-2018. Número 17, a correspondência oficial da comissão é atribuição exclusiva da presidência, nos termos do artigo 120 do Regimento Interno. Os parlamentares que desejarem estabelecer comunicação oficial protocolar com órgãos externos à CPI deverão submeter requerimento à aprovação da comissão. Número 18, considerando a pandemia de Covid-19, as deliberações em vigor que dispõe sobre o controle de acesso e circulação de pessoas das dependências da Assembleia, o acesso de pessoas no transcurso da reunião da CPI, por motivos de segurança dos trabalhos, fica limitado a um assessor por bloco parlamentar em lista previamente enviada à assessoria da comissão. Sala das Comissões, 25 de março de 2021, deputado João Vitor Xavier, que é presidente da CPI dos furafilas da vacinação. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Ulisses Gomes? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Rafael Martins? Também voto pela aprovação, senhor presidente. Como vota o deputado Roberto Andrade? Pela aprovação, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Deputado Zé Guilherme, como vota a vossa excelência? Voto pela aprovação, senhor presidente. Está aprovado por unanimidade também com o meu voto. Também com o meu voto. Voto sim. Então a gente vota depois. Passamos à terceira parte, primeira fase da reunião, que compreende a audiência de convidados, cuja finalidade é ouvir a senhora Joseli Ramos Pontes, promotora de Justiça, de Defesa da Saúde e outros convidados. Informamos que já está conosco a doutora Joseli Ramos Pontes, a quem agradecemos. A presidência informa que a dinâmica dos trabalhos será a seguinte. O convidado terá o prazo de 20 minutos para sua exposição inicial, caso deseja fazê-lo. Em seguida, o relator disporá de 20 minutos para suas indagações. Os membros da comissão que compõem o quórum da reunião terão o prazo de até 10 minutos para seus questionamentos e os suplentes até 5 minutos. Fica facultada aos parlamentares a réplica por até 3 minutos. Essa presidência esclarece que a doutora Joseli está aqui nessa CPI na condição de convidada, através de um pedido da CPI, de colaboração do Ministério Público. Agradeço muito a vossa excelência, agradeço ao Procurador-Geral de Justiça do Estado, doutor Jarba Soares, e a todo o Ministério Público pela generosa decisão de conosco colaborar nessa CPI. Muito obrigado pela presença, bom dia. Passo a palavra à senhora para as suas considerações iniciais. Muito obrigado pela presença. Bom dia, deputado. Bom dia, senhoras e senhores. Não é nenhuma generosidade, senhor deputado, à presença do Ministério Público nessa casa. É com muita... com lealdade ao Poder Legislativo que me faça presente. E quero dizer ao senhor que, desde o dia 9 de março, tramita na 19ª Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde o inquérito civil 002421-002-9609, que trata exatamente do objeto da CPI, conforme o senhor mencionou e tem sido amplamente divulgado. O senhor já sabe, o inquérito está sob sigilo por conta da lei de proteção de dados, mas, evidentemente, que, conforme o senhor mesmo já disse anteriormente, todos os documentos que lá estão serão compartilhados com a CPI, caso o senhor solicite, prontamente serão enviados para o senhor. No mais, eu estou à disposição, eu presido o inquérito desde a sua instauração e tenho acompanhado os trabalhos da CPI e estou à disposição para esclarecer tudo o que for necessário. Quero destacar que a doutora Joseli, apesar de jovem, é um baluarte do Ministério Público no enfrentamento às causas de saúde no Estado de Minas Gerais, com 18 anos de atuação nessa causa e tantos e tantos serviços prestados ao povo mineiro. Agradeço também a presença dos deputados Gustavo Mitre, Bartô, Cristiano da Silveira, Noraldino Júnior. Eu passo a palavra ao relator dessa CPI, deputado Cássio Soares, para as suas considerações iniciais e os seus questionamentos iniciais, a doutora Joseli. Muito bom dia. Muito bom dia, presidente e deputado João Vitor. Bom dia, doutora Joseli. Muito bem-vinda à Casa do Povo Mineiro, aos nobres colegas, deputados e deputadas que participam e acompanham a reunião. Doutora Joseli, nós iniciamos os trabalhos recentemente. Tão logo tivemos acesso à denúncia feita pela imprensa de uma quantidade de servidores públicos da Secretaria Estadual de Saúde que furaram a fila no processo de vacinação, não respeitando, assim, os ditames do Ministério da Saúde. E, dessa forma, nós estamos aqui iniciando uns trabalhos de investigação. Pelo que nos consta, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, através da promotoria que a senhora coordena, ela já está apurando essa denúncia há um tempo maior. E, dentro do que é possível ser esclarecido, ser informado a essa CPI, que não esteja em sigilo, e os documentos que forem sigilosos, eu pediria de pronto que a gente pudesse ter acesso dentro do sigilo garantido, é óbvio, para que os trabalhos da Comissão Parlamentar de Quero possam ser enriquecidos com as informações que vocês possuem e, de igual modo, nós passarmos também aquilo que nós temos para que colaboremos com os trabalhos do Ministério Público. Diante disso, eu gostaria de perguntar para a senhora, a lista que foi encaminhada pelo governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde, constam quantos nomes vacinados? 832. Pelo que me consta aqui, é um número diverso daquele que foi apresentado pela Secretaria a esta Casa. Então, depois eu pediria, sendo possível, que a gente compartilhasse as listas para vermos quais as incongruências, quais são os nomes que estão faltando em uma das listas, certamente, salvo engano, a nossa lista tem 828 nomes, é uma pequena defasagem, mas relevante, porque deveria ser uma lista única, deveria ter tido um controle único, não é isso? Só, deputado, para esclarecer ao senhor que eu fiz essa indagação, me parece que eu confesso ao senhor que eu não fiz a conferência das duas listas ainda, porque eu recebi essa lista somente ontem à noite, eu só consegui abrir o arquivo hoje por conta das complicações do SEI, e foi enviado pelo SEI exatamente por conta do sigilo. Mas eu digo ao senhor que a divergência em que me foi dito é porque esses quatro outros nomes, eles teriam sido imunizados em confins, e, por conta disso, essa divergência é porque precisou de atualizar esse número desde que houve a solicitação. Na verdade, a solicitação do Ministério Público à Secretaria Estadual de Saúde, ela se deu de forma também diferente da Assembleia, e porque todos nós tivemos muita dificuldade de entender o que havia acontecido por conta do regramento do PNI. Mas, de qualquer forma, a nossa indagação foi no sentido de saber todas as pessoas que a Secretaria Estadual de Saúde havia imunizado diretamente, que não é o regular de se acontecer. O Estado apenas coordena o PNI no seu território e não faz a execução do programa. E o que aconteceu, o que nos surpreendeu, foi porque havia sido, tinha acontecido essa imunização diretamente por parte da Secretaria Estadual de Saúde. Quando a lista foi divulgada na imprensa da Capital, a primeira indagação que eu fiz foi esse, não interessa ao Ministério Público, apenas saber quais servidores da Secretaria Estadual de Saúde foram vacinados, mas todos os servidores, porque nós temos terceirizados, nós temos cedidos, nós temos, houve denúncia de que pessoas estranhas da administração teriam sido vacinadas, aí o senhor sabe como é as relações que são normais e que acontecem nesses casos. Mas, efetivamente, a lista, me parece que ela é igual com esses quatro nomes de serviço de imunizados em confins. Ainda diante dessa nova informação, ontem, durante visita à rede de Câmara Fria da Secretaria Estadual de Saúde, a subsecretária de Vigilância em Saúde, Janaína Passos, ela nos informou que, nesse mesmo momento, no aeroporto de confins, tinham sido cinco doses, salvo engano, ou estou enganado, presidente? Informaram que foram cinco doses que foram utilizadas para vacinação naquele local. Então, as informações ainda estão desencontradas, de certo modo. Fato é que, diante da apuração, nós deveríamos ter acesso a informações precisas, e me parece que a secretaria está deslizando ou se equivocando a cada momento que apresenta uma lista. Mas, enfim, nós vamos fazer essas indagações diretamente à secretaria. ao que parece, a senhora, como representante do Ministério Público, atuante, sensível às questões legais, houve flagrante fura-filas nos procedimentos apurados até agora? O que eu posso dizer aos senhores é que houve, inclusive, a preocupação do atual secretário estadual de Saúde no sentido de o que fazer com a segunda dose. E, apesar de estar no curso de uma investigação, e termos todos os cuidados para que a investigação siga com tranquilidade e chegue em uma apuração justa e absolutamente ancorada na legislação, que forçou, evidentemente, que a promotoria se manifestasse a respeito da segunda dose. O senhor sabe que o Plano Nacional de Imunização, ele trouxe claramente as diretrizes do risco sanitário e da questão da idade. Todo o tempo, nas suas cinco publicações, de dezembro até março, o Ministério da Saúde adotou essas diretrizes e não se descolou delas. Foram incluídos outros grupos, hoje nós temos 29 grupos, quase 78 milhões de pessoas nos grupos prioritários contemplados. A estimativa de vacinação dos grupos prioritários é nesse sentido, de quase 80 milhões de brasileiros. Mas o Ministério da Saúde não se descola dessas duas diretrizes, da idade e do risco sanitário. Além das cinco edições do Plano Nacional de Imunização, que eu disponibilizo aos senhores essa avaliação cronológica de todo o regulamento da imunização contra a Covid-19, que foi feito pela promotoria, além disso, foram sete informes técnicos e outros documentos que o Ministério da Saúde trouxe no sentido de pontuar, de esclarecer. Nós já tivemos nove remessas de vacina e cada vez que vem uma remessa, o Ministério da Saúde sinaliza porque nós temos escassez, e na escassez é preciso haver uma escala. Nesse sentido, o Ministério da Saúde, o nosso ponto principal, e que não houve 100% de cobertura, nós já tínhamos cobertura para idosos, institucionalizados, deficientes, institucionalizados e indígenas aldeados. No mais, nós tivemos proporcionalidade diante da escassez, diante da quantidade de doses. Diante disso, sempre foi pauta de discussão no próprio Ministério Público, em outros ambientes, em outras instâncias, instituições, o conceito de profissionais de saúde. E o Ministério da Saúde, apesar de extremamente pressionado, nós tivemos até uma decisão do ministro Lewandowski, nesse sentido, de que o Ministério da Saúde fosse mais assertivo. E eu digo ao senhor, mesmo com tudo isso, o Ministério da Saúde poderia ter, sim, apontado melhor, mas nós temos que contar com a boa-fé, com a eficiência dos gestores municipais e gestores estaduais num país com tantas heterogeneidades. Então, eu não posso dizer ao senhor que eu concordo que o Ministério da Saúde deveria ter sido mais assertivo quando nós sabemos que a única estrutura de um município no Brasil é o posto de saúde, muitas vezes precariamente estruturado, não por conta da gestão municipal, mas pelas dificuldades que nós bem conhecemos. não precisamos falar longe, em Minas Gerais nós sabemos as realidades diversas que conhecemos aqui. Então, eu digo ao senhor que, apesar disso, com todas essas dificuldades, o Estado se reúne com os municípios na CIB e faz a sua primeira deliberação. E lá ele diz quais são as diretrizes respeitando a diretriz do Ministério da Saúde do risco sanitário. Do inciso 4º ao inciso 12 da deliberação 3.314, ele diz quem são os grupos prioritários nos profissionais de saúde. A divergência na investigação até este momento é de que qual era o risco sanitário dos trabalhadores da saúde do nível central da SES quando nós sabemos que a FEMIG não estava totalmente imunizada, quando a Fundação Emominas não estava totalmente imunizada. houve uma diferença de tratamento do Estado nesse sentido, quando ele sabe que ele não poderia executar, não era papel dele executar o programa de imunização contra a Covid-19 ou qualquer outro programa de imunização, não é competência dele, as competências estão definidas no plano nacional, quando ele, então, decide vacinar no nível central e rompe com a lógica de permitir que o município de Belo Horizonte faça a execução do programa nacional. O fato é que, nesse sentido, ele cria dois pesos e duas medidas e estamos aqui hoje exatamente por causa disso. Então, nessa manifestação a respeito do acesso à segunda dose, a manifestação que eu apresentei ao Estado no início dessa semana foi nesse sentido, de que há trabalhadores da saúde no nível central que têm um risco sanitário menor do que outros trabalhadores. E a gente não é possível, é um número significativo quando a gente fala de escassez. Bom, seria se não tivéssemos no universo de escassez. Se eu tenho uma ideia, na mesma semana que o inquérito foi instaurado e tinha início também os trabalhos dessa casa, nós sabíamos que muitos trabalhadores da FEMIG e a Fundação Hospitalar do próprio Estado de Minas Gerais não haviam sido inteiramente imunizadas, mesmo trabalhando na assistência, no risco direto da população adoecida ou não, porque com esse enfrentamento, com essa falta de acesso, porque nós sabemos a loucura que nós estamos vivendo, as pessoas procuram todas as unidades, todos os lugares, eles vão a todos procurar assistência. Então, não é possível que os hospitais da FEMIG, sobretudo os que têm porta aberta, estivessem fora da imunização adequada para então se pensar no nível central. Então, foi nesse sentido, porque nós temos essa questão da discussão do dano ao erário, do dano à saúde pública, se não aplicar a segunda dose nesses trabalhadores que já foram imunizados no nível central da SESA. Então, a discussão nesse sentido, disponibilizados aos senhores, esse parecer também, que já dá, evidentemente, o tom da atuação do Ministério Público até esse momento, do corte que deverá ser feito de quem estava em risco sanitário maior e menor se for considerado o sistema estadual de saúde. Perfeito. O nosso entendimento segue a mesma linha, bastante coincidente, considerando que, quando, da vinda do ex-secretário Carlos Eduardo a essa casa, há duas semanas, exatamente, praticamente atrás, que foi numa quarta-feira, ele disse que apenas havia iniciado a vacinação da equipe central da secretaria quando atingiu 70% dos profissionais da linha de frente imunizados, o que nos causou muita estranheza, porque os profissionais da linha de frente são os prioritários no nosso entendimento e creio que o Plano Nacional de Imunização preconiza isso claramente. Então, dessa maneira, qualquer outra justificativa cai por terra diante desse dado objetivo, que já foi também solicitado para a Secretaria Estadual de Saúde. Presidente, deputado João Vitor, eu gostaria de ouvir os colegas também as suas dúvidas e voltaria ao final com algum outro questionamento. Obrigado, deputado Cássio. Eu gostaria de fazer apenas uma pergunta para a senhora. eu ouvir atentamente sua fala e concordo com o deputado Cássio, fortalece muito o sentimento que levou à instalação dessa CPI e o nosso sentimento inicial. Mas, para ficar isso de maneira muito clara, muito taxativa, porque há uma divergência de sentimento entre o que a senhora colocou, o que nos disse o secretário de Estado quando esteve aqui, o então secretário de Estado e até mesmo aquilo que é dito pela sua equipe, como percebemos ontem na oitiva. A senhora também tem o sentimento que as vacinas que chegaram deveriam ter sido enviadas para a Prefeitura de Belo Horizonte e em todas as outras 27 regionais do Estado também deveriam ter sido enviadas para as prefeituras e aí as prefeituras recebendo, o Estado apresentaria a lista dos seus servidores e pediria, olha, estão aqui os meus servidores, os enquadre pelos critérios do PNI e os vacine no momento adequado. A senhora entende também que deveria ter sido esse procedimento? Eu entendo que isso deveria ser um entendimento, deveria ser pautado na CIB, porque nós temos 28 regionais de saúde, então a CIB seria o lugar adequado, previsto, inclusive, no PNI para tratar das especificidades locais e regionais, nem entendo que isso é uma especificidade regional, local, que deveria ficar tão pouco óbvia, mas deveria ter sido tratado lá e não ter sido feito uma outorga de poder ao COIS para que o COIS então passasse a avaliar as prioridades. Isso não está previsto no PNI, isso não tem força vinculante aos municípios nem mesmo ao Estado, mas então eu concordo com o senhor no sentido de que em nenhuma circunstância regular poderia se retirar do município a execução do programa e todas as 28 regionais, no meu entendimento, deveriam ter sido tratadas no ambiente da CIB. até porque, doutor, só uma consideração, dentro das regionais nós temos riscos sanitários diferentes, então não é possível dizer, ah, nós vamos vacinar todos os servidores das regionais, os servidores das regionais que estivessem em contato com o público ou em atividade de campo que realmente implicassem risco sanitário. Muito obrigado, senhora, fique à vontade em qualquer momento para que nós queremos mesmo essa contribuição. eu passo a palavra ao deputado Sávio Souza Cruz para as suas considerações. Deputado Sávio Souza Cruz, questiono V. Exª se gostaria de fazer uso da palavra que lhe é devida junto à... Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Queria dar as boas-vindas à doutora Joseli com quem tive o privilégio de conviver de forma mais próxima durante o período que estive na SES, sei da capacidade dela e eu acho que para a nossa CPI saber que tem uma investigação em curso sobre a responsabilidade da doutora Joseli é altamente tranquilizador. Eu, no momento, não tenho nenhuma consideração ou pergunta a fazer, mas quero dizer e deixar registrado a minha satisfação de saber que o Estado pode contar com a doutora Joseli atuando na área da saúde do nosso Estado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Sávio. Eu passo a palavra ao deputado repórter Rafael Martins para suas considerações e eventuais questionamentos. muito bom dia a todos, caros colegas, deputados e deputadas. Eu também quero dar as boas-vindas à promotora Joseli e endossar as palavras do colega deputado Sávio Souza Cruz, também as palavras do nosso presidente, deputado João Vitor Xavier, dizer que é importante num processo como esse, essa colaboração entre os poderes, porque são complementares numa situação como essa de investigação de uma denúncia tão grave e gostaria nesse primeiro momento fazer uma pergunta breve para poder voltar um pouquinho nessa história de quando tudo começou dessa investigação. Eu gostaria de saber, doutora Joseli, como é que se deu essa denúncia? Ela partiu, ela veio de parte dos servidores, vocês foram provocados pessoalmente, receberam uma denúncia anônima, como é que se deu esse início da investigação do Ministério Público? Bom dia, deputado. Queria também saudar o deputado Sávio Souza Cruz, realmente tivemos uma convivência extremamente delicada no tempo que ele esteve na Serra Estadual de Saúde e é realmente um lugar de muito enfrentamento e muito desgaste, realmente, mas agradeço a consideração. Quanto à pergunta do senhor, a primeira notícia que chegou anonimamente pela ouvidoria do Ministério Público foi de vacinação de pessoas em teletrabalho. Essa denúncia, quando chegou, ela apareceu tão fora de cabimento e como o Estado não executa a imunização, não executa o Programa Nacional, eu entendi que ela era totalmente descabida, pedi complementação, essas complementações não chegaram, porque ela veio anonimamente via ouvidoria do Ministério Público, e eu aguardei um pouco mais, instaurei uma notícia de fato, quando depois, eu soube pela imprensa da investigação da Assembleia e aí o inquérito foi imediatamente instaurado no dia 8 de março, com toda a publicização dele no dia 9 de março, mas a primeira denúncia que nos chegou foi essa, de que pessoas em teletrabalho estavam sendo imunizadas. detalhe, algumas pessoas em teletrabalho haviam se negado a receber a vacina porque não queriam voltar ao trabalho presencial. Doutora Joseli, só para complementar esse início da investigação para eu entender melhor, partiu então de uma denúncia anônima de servidores em teletrabalho que teriam sido imunizados. A senhora disse que recebeu essa lista ontem, então acredito que ainda não teve tempo hábil para poder começar a entender nome caso por caso para identificar se de fato alguém em teletrabalho já recebeu essa primeira dose. Na verdade, eu tive acesso ao arquivo somente hoje, como eu disse anteriormente, mesmo em teletrabalho, um trabalho meramente presencial, no meu entendimento, isso por si só não autoriza a imunização. O que, me filiando e sendo leal ao que o PNI faz e também as deliberações CIB que trataram dos grupos no sentido de risco sanitário. A questão é o risco sanitário inerente ao cargo se ele traz esse impacto, esse aumento de risco sanitário, aí sim nós podemos entender neste momento já feita a imunização que é possível, ela era adequada, como nós sabemos também na farmácia de Minas, que há uma exposição enorme dos trabalhadores que fazem atendimento ao público, mas, no mais, teletrabalho ou meramente trabalho presencial no nível central da SES ou mesmo nas regionais, isso por si só não garante o acesso à imunização antes dos trabalhadores que têm essa condição. Agradeço, doutora Joseli, pelas respostas da senhora, devolvo então a palavra ao nosso presidente, deputado João Vitor Chaguer. Obrigado, deputado Rafael, vamos seguindo com o deputado Roberto Andrade. Vossa Excelência também dispõe de até 10 minutos caso queira fazer alguma colocação ou questionamento. Parece que caiu a conexão do deputado Roberto Andrade. Deputado Noraldino Júnior, Vossa Excelência também dispõe de até 10 minutos para questionamentos ou para o uso da fala. Bom dia, presidente, bom dia, deputados, a nossa promotora. Quero também agradecer a ela ao Ministério Público esse importante trabalho que tem se desenvolvido e essa parceria também com a Assembleia Legislativa. Eu queria perguntar, são só duas perguntas que eu tenho para a doutora Joseli. dentro do... Qual que é a expectativa que a doutora tem para a conclusão desses trabalhos? Quais são as linhas que o Ministério Público pretende adotar? Quais são as avaliações que serão feitas? Eu estou colocando isso até para que a gente também possa trabalhar bem em sintonia com os trabalhos que o Ministério vai fazer. Qual que é o prazo de conclusão? Qual que é a expectativa do MP nesse trabalho? Bom dia, deputado Noraldino. Eu quero dizer ao senhor que, no desdobramento que, até esse momento, o que eu acho muito relevante é a definição das datas das vacinas, fazendo um paralelo das datas de imunização dos servidores do nível central e das regionais servidores estaduais, que estão trabalhando na Escola Estadual de Saúde, com a imunização que foi destinada à FEMIG, à Fundação Hemominas, à FUNED, que estão dentro da estrutura do Sistema Estadual de Saúde, nesse sentido, essa diligência, ela me parece muito importante para que a gente não cometa um erro, porque, na verdade, esse conceito de trabalhador de saúde, esses trabalhadores que estão na lista, certamente seriam vacinados agora, na décima entrega de vacinas. O problema foi essa inversão da priorização. Então, é muito importante definir a data da vacinação, fazendo esse paralelo dos trabalhadores com os outros trabalhadores da estrutura do Estado. Para o senhor ter uma ideia, no nível administrativo, no nível central da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, ninguém foi vacinado, nem mesmo o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte foi vacinado até o momento. Então, é nesse sentido. Então, falta essa diligência desse batimento das datas. Então, eu imagino que mais 10, 15 dias de encerramento das diligências e eu imagino que o expediente esteja pronto para as providências civis e criminais que são previstos. Deputado, só mais uma pergunta. Doutora Joseli, eu não consegui não entender, para mim, não ficou bem claro qual que é o pensamento do Ministério Público em relação à aplicação da segunda dose da vacina. eu sei que existe uma investigação em curso para saber quais se houve irregularidades na aplicação das vacinas, mas a gente sabe que é para ter efeito também pelo que eu tenho acompanhado. A segunda dose tem que ser dada em tempo em um determinado período para que não perca o efeito. E aí, nós temos dois entendimentos possíveis, fazer a vacinação para que não haja perda da vacina ou que esses profissionais na opinião seriam vacinados posteriormente com mais duas doses lá na frente. Então, qual que é o posicionamento do Ministério Público em relação a isso, a essa aplicação da segunda dose para quem já foi imunizado? O entendimento que eu apresentei anteriormente está nos autos, no sentido de que haja então agora avaliação do risco sanitário. Aqueles trabalhadores que realmente estiverem em risco sanitário, que está definido pela CIB, inclusive, como contato com o público, como atividade inerente ao cargo do trabalhador, esse sim, eu entendo que deve ser vacinado e receber a segunda dose. Quero deixar claro para os senhores que a dose 1 e a dose 2 não têm diferença, a não ser com a vacina Sputnik até este momento. As vacinas que têm registro no Brasil, elas não têm diferença. Então, a dose 2 de um trabalhador, ela pode ser a dose 1 de outro trabalhador, por exemplo. Evidentemente que, como uma fiel defensora da saúde pública, gostaria muito de dizer aos senhores que interessa muito ao SUS que quanto mais pessoas imunizadas existem, quanto melhor para todos nós, porque isso tem um impacto na circulação e a gente tem que pensar coletivamente. por outro lado, eu não tenho coragem de dizer que um trabalhador que tem um risco elevado neste momento deixe de ser vacinado para que outro trabalhador no risco menor receba a dose 2. A manifestação que foi feita e encaminhada ao Estado foi nesse sentido, que se avalie quem tem risco sanitário tomou a primeira dose receba a segunda dose. Quem não tem risco sanitário igual a outros trabalhadores que hoje estão no enfrentamento que ele não receba a segunda dose. Quero deixar claro para o senhor que a discrecionalidade do secretário estadual de saúde, evidentemente, que ele vai fazer a melhor avaliação para poder, então, decidir o que fará. A manifestação do Ministério Público no inquérito civil endereçada a ele foi nesse sentido, que não é possível considerar que todas as pessoas que receberam a dose 1 recebam a dose 2, mais que aqueles que têm risco sanitário comprovado pela atividade do cargo, como, por exemplo, eu disse aqui da farmácia de Minas, os fiscais sanitários, os fiscais epidemialóis, nós estamos vivendo um surto de chikungunya no Estado, então, nós temos que entender que tem pessoas no Estado que têm risco sanitário realmente por causa da atividade. Há outros que não, que o risco sanitário da cidade administrativa, para mim, se compara a um ambiente comum, regular, como é o da promotoria, como é dessa Assembleia, como é de qualquer outro lugar. Então, o fato de estar na cidade administrativa trabalhando na cidade de Estado de Saúde, isso não garante risco sanitário que se compare a quem está agora entregando medicamento nas unidades farmacêuticas do componente especializado de assistência farmacêutica. Então, é nesse sentido. Quem tem risco sanitário, sim, quem não tem risco sanitário, não. Outra coisa muito importante, eu entendo que isso tem que ser deliberado em si, isso tem que ter caráter público, isso não pode se dar no memorando ou ser deliberado pelo COIS, como foi autorizado. O PNI, ele é claro de que a diretriz pertence ao Ministério da Saúde e ao Estado, nas decisões que ele tiver que tomar, fora a sua coordenação, seja feito em CIB. Então, o caráter tem que ser, qualquer definição nesse sentido, no entendimento da promotoria foi de que tem que ser público e pessoal e devidamente discutido na CIB para que a gente não passe pela mesma situação que a gente passou no passado. A questão do deputado Noraldino, se há mais alguma intervenção necessária ou se entende contemplado? Não, eu entendo contemplado, presidente, eu tinha essa dúvida sobre o entendimento do Ministério nesse posicionamento e sobre o tempo para dele esse tempo da deliberação da CIB para definir quais seriam os critérios e quais estariam em risco em enfrentamento. Doutora, me permite também outro questionamento? Ontem, durante a oitiva com a subsecretária de Vigilância Sanitária, ela me disse que a interpretação deles é a seguinte, olha, está debaixo do guarda-chuva do CNAE da saúde, é servidor da saúde, vacine-se. foi esse o entendimento que eles tiveram. A senhora tem esse mesmo entendimento ou diverge? Nem eu, nem o PNI, porque o PNI diz, inclusive, os percentuais para cada remessa. Ele diz os percentuais de imunizados, inclusive, entre os idosos, quando ele não tem quantidade suficiente, a partir da estimativa que é feita. Quando ele não tem quantidade suficiente, ele diz qual é o percentual da população, daquele público-alvo, vai ser vacinado. Então, eu entendo que todos os trabalhadores, todos, está em letras garrafais do PNI, todos os trabalhadores do estado serão vacinados. O tempo disso, a escala que vai ser feita, vai ser pelo risco sanitário. Pelo que já foi possível apurar pelo Ministério Público, o secretário, quando esteve aqui, ele disse que ele seguiu essas recomendações de prazos, de datas. Pelo que já apurou o Ministério Público, esses percentuais de vacinação do público externo atenderam ao que determina o PNI ou não? No meu entendimento, não, sobretudo, se a gente for pensar nas próprias fundações estaduais vinculadas ao sistema estadual de saúde. E acho que a divergência também pode acontecer porque a Secretaria Estadual de Saúde entregou as vacinas para o Hospital Eduardo de Menezes e o Hospital Júlia Kubitschek, porque estavam no enfrentamento total da COVID, eles receberam diretamente, não passou pelo município de Belo Horizonte. Quando nós cobramos do Estado, por quê? E o Hospital da Polícia Militar também. Por que não foi, então, destinado ao IPSENG? Por que não foi destinado a todas as unidades da FEMIG? Ou por que não foi deliberado em CIB ou tratado diretamente com Belo Horizonte? Essa distribuição, nós não tivemos resposta, a única questão é, mas o Hospital Eduardo de Menezes e o Júlio Kubitschek estavam no atendimento à COVID? Sim, mas o CGP também estava, o Hospital João Paulo II também estava no atendimento à COVID, nós temos atendimento à COVID no João XXIII, nós temos atendimento à COVID em várias outras unidades da FEMIG, na própria maternidade da Ativaladares, porque as mulheres com suspeito de COVID também estão atendidas lá. Então, no meu entendimento, e uma outra coisa também interessante, é porque toda avaliação do Ministério da Saúde, que o Estado também considerou e os municípios, foi o Quines, que é um sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que lá tem todos os trabalhadores. Todos nós sabemos que o Quines é um sistema extremamente inconsistente, no sentido que ele não é atualizado. Ele é fidedigno, só que ele não é atualizado. Então, o que nós temos, e tanto o Conselho Nacional de Secretários Estaduais, quanto o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, sabiam desde o ano passado que esse seria o critério adotado pelo PNI, porque nós somos informados também. Então, como é que se sabe quantos trabalhadores tem, com que conta foi essa? Pelo Quines. Eu disse ao Estado, e o Estado, quando fala isso, ah, mas nós tínhamos uma informação de que 70% havia sido imunizado. Primeiro que esses 70% imunizados com base no Quines, nós sabemos muito bem que ele não é confiável, porque o Quines, tanto que teve sobra. Se o senhor quiser saber quantos hospitais devolveram, por quê? Porque nós sabemos que na saúde é muito comum que haja múltiplos vínculos, e com isso o trabalhador está em dois, três lugares, e com isso ele está em três listas. Então, nós tivemos devolução de muitos hospitais. Uma outra coisa muito importante também é porque a coleta dos frascos é feita pelos municípios. E o que tem sido orientado é que o município faça uma conferência quando ele recebe. Então, o município recolhe todo o material utilizado e faz a coleta. Se ele entrega 300 imunizantes para um determinado hospital, quando ele vai receber, ele tem que fazer essa conferência também, para poder fazer o descarte depois. Então, nesse sentido, eu quero dizer para o senhor que a argumentação de que tinha um percentual já imunizado, isso autorizaria, um percentual de trabalhadores da saúde, no meu entendimento, ele vem depois de encerrado todos os profissionais do enfrentamento. Então, vencido, porque a própria deliberação CIP, ela fala que é uma ordem a ser seguida. Na própria deliberação, no inciso 11, deliberação 3.314, ele fala todos os trabalhadores, todos os servidores públicos, municipais e estaduais serão vacinados desde que, nas suas atividades, eles tenham contato com o público. Depois, no inciso 12, é que fala que serão todos os trabalhadores. Então, ele teria que ter vencido todos os trabalhadores na deliberação do próprio Estado e dos municípios, para, então, vacinar as pessoas que estavam em atividade meramente burocrática. Por isso que Belo Horizonte ainda não vacinou os seus trabalhadores do nível central da Secretaria Municipal de Saúde. Deputado Ulisses Gomes, V. Exª tem 10 minutos e eu franquei também ao deputado Cássio, no momento que achar... Eu solicito ao deputado Noraldino Júnior, por gentileza, que retire o seu áudio. Deputado Ulisses Gomes, passará a palavra para o senhor, mas quero destacar que o relator, deputado Cássio, tem a liberdade de em qualquer momento considerar importante fazer qualquer intervenção. Deputado Ulisses Gomes, o senhor tem 10 minutos para os seus questionamentos ou para a sua fala. Bom dia. Bom dia, deputado João Vitor, presidente, um bom dia, V. Exª, deputado Cássio aí presente, demais deputados e deputadas que nos acompanham. cumprimentar a doutora José Lili. Agradecer e parabenizar a V. Exª, promotora, pelo trabalho. Não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas sou testemunha de relatos da seriedade do seu trabalho, da competência e, consequentemente, da responsabilidade do Ministério Público nesse caso. O que nos dá um alento importante no sentido da garantia dessa fiscalização, a seriedade, a imparcialidade para que a gente possa dar uma resposta a contento deste momento que o nosso povo não só cobra no tocante a isso, mas gerada a esperança da gente ter vacina para todos e num momento em que ainda, infelizmente, não temos que tenhamos ao mínimo da parte do governo do Estado transparência e comprometimento em seguir regras das prioridades previstas no Plano Nacional de Imunização. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência e nos colocar, obviamente, os deputados têm dito isso, o presidente da comissão já afirmou e a Assembleia nesse diálogo permanente com o Ministério Público para que a gente possa ajudar naquilo que for preciso nessa investigação, contando com o apoio de Vossa Excelência também. Doutora Joseli, eu queria saber de Vossa Excelência se puder fazer uma pergunta e um comentário, porque aí a senhora a gente tem a oportunidade construindo a ideia que eu tento construir aqui. No tocante ao procedimento que o governo adotou com as superintendências de saúde na região, nas regionais, a senhora tem conhecimento de alguma outra superintendência, são 28, ou seja, das 27 diferentes de BH que tenha feito conforme foi feito na cidade de Belo Horizonte, no órgão central em Belo Horizonte, ou seja, que a superintendência tenha não desviado, mas separado as vacinas para imunização direta, ela tem informação se alguma outra dessas 27 tenha feito deste modelo? Não, não tem essa informação, o senhor pode ter certeza, eu perguntei, inclusive, à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, verbalmente, foi numa outra reunião, e eu aproveitei o incêndio e perguntei se, por acaso, a Secretaria de Saúde de Belo Horizonte havia vacinado servidores estaduais. não, houve sim uma vacinação equivocada na Secretaria Municipal de Saúde com relação aos servidores estaduais, acho que em cinco ou seis casos, não me lembro adequadamente, mas, nesse caso, inclusive, há procedimento administrativo, mas o município de Belo Horizonte não imunizou servidores estaduais de saúde sem que ele tivesse feito essa definição, sem o Estado fazer, o próprio município fez a definição, tanto que a Fundação Hemominas e os outros hospitais da FEMIC têm sido contemplados de uma maneira, eu acho, até complicada mesmo, por causa desse atravessamento que aconteceu. Não me parece razoável com algumas unidades, porque se priorizou as unidades que fazem enfrentamento com a COVID, mas há unidades de porta aberta que têm um atendimento ao público que realmente existe um risco absoluto e que não foram contemplados inicialmente. O próprio caso dos SERSAMs, isso foi já dito, nós entendimos que deveriam ter sido contemplados primeiro, porque nós sabemos muito bem como é a trajetória dos portadores de sofrimento mental, mas, enfim, essas coisas se corrigiram, mas nós não temos conhecimento de nenhuma outra, de nenhum outro caso, a não ser isso, de Belo Horizonte e as outras 27 regionais que agiram de forma diferente. Obrigado, doutora, porque isso nos remete a um passo anterior, digamos, a denúncia que está sendo publicamente levantada a todo momento, que é o ato da vacinação, quem vacinou certo ou errado é um passo à frente, o passo anterior é exatamente a gravidade onde o Estado toma a decisão de ter essa exceção o privilégio de se empoderar de algumas dentro de regras que ele mesmo adotou. O memorando circular é de 9 de fevereiro, então, nós estamos quase 40 dias depois desse fato, o memorando que autorizou isso é de 9 de fevereiro. Mas, acho um dado importante para a gente se aprofundar nisso, primeiro no procedimento e, consequentemente, no ato da vacinação tentando distinguir quem vacinou e deveria, então, ter sido vacinado, que são muitos servidores, mas aqueles que, infelizmente, foram vacinados equivocadamente ou de forma privilegiada. Promotora, a senhora tem informação e, se tem, pode nos informar a data da vacinação do secretário, do então secretário de saúde? Não, eu já pedi essa informação, eu confessou que eu não, eu veio já nessa documento que eu vou compartilhar dessa lista que eu recebi, veio a data da segunda dose, como a gente está falando da, a Coronavac tem a, a segunda dose tem que ser de duas a quatro semanas e a AstraZeneca até 12 semanas, nós estamos falando de Coronavac, então, a gente vai fazer essa conta e vai conseguir ter essa informação por, 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 por ilação, mas é preciso que a gente tenha exatamente a data da vacina para a gente poder fazer essa, como eu disse antes, esse batimento do que, das pessoas que estavam na linha de frente ou em contato com o público e deixaram de ser vacinadas, se comparado com outras pessoas que não tinham essa atividade de atendimento ao público. Mas eu não tenho, não, eu tenho por ilação, porque eu tenho a data da segunda dose. Deputado Ulisses. A lista que até então, oi, presidente. Você me permite, só completando essa sua pergunta, porque isso também me chamou a atenção. Vossa Excelência me permitiria uma parte? Dentro da pergunta do deputado Ulisses, porque isso me chamou a atenção da vacinação do secretário, nós perguntamos ontem insistentemente à equipe de visão sanitária e ninguém quis nos informar com precisão. Na lista que foi enviada a senhora, também não consta a data das vacinações? Eu já havia pedido, mas essa, eu acho que houve uma confusão, mas eu confesso que eu não consegui abrir o arquivo todo porque ele é muito grande e a gente, eu tive dificuldade de só conseguir abri-lo hoje, pouco antes de vir para cá. E eu, o que eu percebi lá nessa análise, eu posso estar enganada, quero fazer essa ressalva, é que tem a segunda dose, se já tomou a segunda dose, se não tomou a segunda dose. Agora, veja bem, a data do memorando que autoriza a vacinação do nível central é do dia 9, é o memorando número 7, do dia 9 de fevereiro. Essa é a data do memorando que autoriza essa vacinação. deputado Ulisses, por favor. Bom, obrigado, presidente. Dando sequência, doutora, neste caso da vacinação, a senhora até comentou, mas só no título do raciocínio aqui, na lista que a senhora conseguiu olhar rapidamente, a senhora não tem informação de segunda dose, então, porque... Eu tenho da segunda, não, eu tenho da segunda, é da segunda que eu, e da segunda eu vi, porque teve gente que já recebeu, a primeira não. Aqui eu tive isso, não, a gente teve informação só tendo a primeira dose. Eu digo isso porque ontem, conhecimento da senhora que nós fizemos a visita no centro de distribuição, e as duas pessoas que nós, tanto o chefe de gabinete quanto a diretora Janaína, informaram que não tinham precisão, mas supostamente o secretário devia ter sido vacinado pela lembrança deles naquele momento no dia 19 de fevereiro, data, inclusive, que o próprio chefe de gabinete dele foi vacinado. Confirmada essa data, que a gente ainda não tem essa comprovação do secretário, a não ser do chefe de gabinete dele, que afirmou ser exatamente dia 19 de fevereiro, provavelmente ele deve ter sido vacinado pela quarta remessa, o quarto lote, que foi entregue no governo dia 7 de fevereiro, porque a outra só foi no final do mês, então, provavelmente ele dá essa remessa de pouco mais de 315 mil doses. Como a senhora disse, a previsão de segunda dose da Coronavac prevista é de duas a quatro semanas. Hoje é dia 25, e ontem eles afirmaram para nós que o governo estava aguardando a orientação a partir de uma solicitação de uma orientação do Ministério Público como para que o governo decidisse como proceder com relação à segunda dose. Só que hoje é dia 25. Provavelmente, boa parte já foi vacinada ou passou o seu prazo. nós estamos falando pelo menos deste caso que vacinou dia 19 de 35 dias já para 36 dias a contar do dia de hoje. Então, a senhora, essa informação do Estado, se vai continuar vacinando e como proceder a segunda dose, o Ministério Público não teve a resposta do governo ainda, a não ser essa orientação que a senhora deu, que o governo vai ter que separar quem tem grau de risco e quem não tem. A senhora saberia? A lista que eu recebi hoje, que eu consegui ter acesso hoje, ela tem informação da segunda dose. Por isso que eu disse que, por via oblíqua, eu vou poder deduzir que a pessoa tomou a vacina dia 20 de fevereiro, porque a segunda dose dela está dita lá. Mas eu não consegui abrir o arquivo todo. Mas eu posso dizer para o senhor que essa indagação já foi feita, outras indagações técnicas já foram feitas. Agora, a informação da segunda dose, inclusive eu vi alguns aguardando, 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 e a segunda dose com uma data para o futuro próximo. Então, isso eu vi, essa informação veio nessa lista que eu recebi hoje. Então, eu não vi, eu sinceramente não vi se alguém já tomou a segunda dose. Mas imagino que já possa ter acontecido porque a partir da segunda semana pode tomar de duas a quatro, então alguém pode ter tomado muito antes da informação solicitada ao Ministério Público, isso já pode ter acontecido. a manifestação do Ministério Público foi encaminhada na segunda-feira à noite como a retificação na terça-feira, mas a retificação era com relação a alguns documentos que ficaram faltando. A conclusão estava mantida e ela foi apresentada na segunda-feira, eu recebi na sexta-feira à tarde essa indagação e na segunda-feira, no início da noite, eu a encaminhei ao secretário, ao controlador e ao procurador-geral, no sentido de, como eu já disse aqui, de se ter uma aferição de risco sanitário para a aplicação da segunda dose. Bom, doutora, de minha parte, presidente, estou contemplado e queria mais uma vez agradecer à doutora Joseli, desejando muito sucesso nesse trabalho e nos colocando à disposição para contribuir nessas investigações. Obrigado. Muito obrigado, deputado Liss. eu gostaria de continuar nessa questão, doutor, aproveitando a sua enorme capacidade, seu grande conhecimento. Na visão da senhora, tecnicamente, quando deveria ter sido a vacinação do secretário? Eu acho que a vacinação dele é algo muito simbólico nesse processo como um todo. Quando deveria ter sido a vacinação dele no entendimento do Ministério Público? Deputado, vou falar uma coisa para o senhor com toda sinceridade, é uma situação extremamente delicada, porque o risco realmente para quem está na linha de frente, ele existe. O ponto principal para mim com relação à vacinação foi a não publicização disso. Eu acho que não publicizar é muito mais grave se a gente for pensar se caberia ou não. Na decisão de Manaus com relação à vacinação lá, que nós vimos o escândalo que foi, a decisão judicial ainda vigente, ela diz o seguinte, visitas, visitas eventuais a hospitais COVID não autorizam a vacinação. Essa decisão ainda está vigente, nós temos pelo menos a primeira indicativa do judiciário a respeito disso. Então, o que eu entendo que é inerente ao cargo é atividade que é obrigatória que coloca em risco sanitário. Se houvesse sido deliberado nesse sentido e nascibe de que o secretário, o secretário adjunto, alguma outra autoridade, o presidente da Assembleia, os senhores aqui que estão na linha de frente, o governador do Estado, se isso tivesse sido publicizado, conversado, eu até entendo que isso poderia ter um outro contorno. Então, para mim, a questão mais grave é isso não ter sido publicizado. a segunda questão é que, nesse sentido, considerando já a primeira decisão judicial que trata desse assunto, é que visitas de caráter político, que não têm um caráter técnico, ela não necessariamente precisa ser considerada como risco sanitário. Tanto que o secretário, vários secretários municipais de saúde ainda não vacinaram. E, se a gente for pensar dentro da estrutura do SUS, o contato maior com prestadores, hospitais, é muito maior dos secretários municipais que o secretário estadual de saúde. Mas eu não discuto que algum risco poderia haver para o secretário. O problema é que isso não foi colocado publicamente, não foi discutido, e isso eu acho que é uma situação muito delicada. Agora, quero dizer ao senhor que, por si só, por si só, isso não traz um risco maior do que de outras pessoas, de outros trabalhadores que ainda não foram vacinados até este momento. Muito obrigado. Na sequência, já foram ouvidos todos os membros efetivos desta comissão, exceto o deputado Roberto Andrade, que não está conectado. Eu questiono o doutor Paulo se gostaria de fazer uso da palavra ou gostaria de fazer algum questionamento à nossa convidada. Está me ouvindo? Está me ouvindo, presidente? Está ouvindo perfeitamente. Vossa Excelência tem até o tempo de cinco minutos à sua disposição. Obrigado, presidente, pelos trabalhos conduzidos, cumprimentar a doutora Joseli pela brilhante explanação, claridade nas informações. Acredito eu que estamos caminhando no rumo certo para que seja esclarecido da melhor forma para a população mineira. como bem disse a digníssima promotora, a questão temporal é muito importante nesse primeiro momento. Eu acho que isso nós podemos ver com relação às vacinas, nós temos dois tipos de vacinas sendo aplicadas no Brasil. Uma que se repete a cada 15 dias e outra que se repete a cada 90 dias. Então, as de 15 dias, muito provavelmente a segunda dose já foi aplicada e as de 90 ainda não. Então, talvez seja um dado ao meu ver relevante para poder chegar ao lapso temporal que foi se discutido nessa manhã. No entanto, eu agradeço muito a participação da doutora e de todos os colegas e vamos seguir em frente. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Questiono o deputado Guilherme da Cunha, também suplente dessa comissão. Se gostaria de fazer uso da palavra para algum questionamento, alguma fala, pelo tempo de até 5 minutos. Bom dia, seu presidente, bom dia, caros colegas. Existe fazer uso da palavra, sim, presidente. Peço apenas que meu tempo seja estendido para ficar como destitular em razão do deputado Roberto Andrade não estar presente e eu ser o suplente dele, razão pela qual eu estou aqui exercendo a titularidade nesse caso. Mas, de toda forma, acredito que a gente consiga cumprir aqui todos os questionamentos e todas as dúvidas em prazo mais diminuto. Diga. Posso dar o tempo ao senhor como suplente em exercício da função, esclarecendo apenas que o deputado Roberto Andrade esteve presente na abertura da reunião. Caso ele retorne, aí ele não teria mais o tempo como membro efetivo. então essa é uma opção do bloco de vossa excelência se assim desejarem assim será feito mas, ressaltando que no eventual retorno do deputado Roberto ele não teria mais o tempo integral. Senhor presidente, essa escolha de sua filha me abstém a fazer porque eu não combinei previamente com o deputado Roberto se eu tiraria ou não esse tempo de fala dele. Tentaria aqui me ater aos cinco minutos. Primeiramente, muito obrigado doutora José Lili pelas explicações pela colaboração com a Assembleia as referências que eu tive das senhoras de todo o trabalho que realiza pela saúde é a melhor possível. Tem vários amigos que hoje estão dentro do Ministério Público todos muito elogiosos a vossa atuação e a gente pode perceber por essa apresentação aqui na Assembleia a seriedade que conduz o trabalho. Doutor, eu tenho algumas dúvidas que eu acredito que sua informação pode ser muito valiosa. a primeira delas em relação à segunda dose das vacinas em quem já foi vacinado. Me parece que o entendimento da doutora é que a segunda dose deveria ser aplicada apenas em quem está sob risco sanitário. Mas me parece e aqui ouço discordar que todas as pessoas vacinadas elas estão incluídas no PNI e é uma questão de se decidir a ordem com que essa vacinação acontecerá. Todas elas me parece que são até mais prioritárias pelo PNI por mais estranho que isso possa parecer ao cidadão e parece estranhamente também são mais prioritárias até do que pessoas de 80 anos ou mais. Então essa segunda dose vai ter que ser aplicada de qualquer maneira. Me parece um ato que geraria até dano ao erário a gente deixar de aplicar a segunda dose e perder a dose já aplicada e forçar uma outra vacinação em duas doses de algumas dessas pessoas seria mais eficientes seria até mais econômico que a gente procedesse a essa segunda dose essa é uma primeira consideração mas a dúvida de fato que eu tenho eu gostaria de esclarecer com a senhora em relação às normativas não sou especialista dessa área de saúde me rendo ao seu conhecimento mas eu chequei aqui na resolução CIB-SUS número 3314 de 2021 ela traz um poll sobre as priorizações na vacinação em todo o nosso estado e a senhora ao longo da exposição em diversos momentos falou que era importante ter a CIB existe essa CIB eu encontrei não sei exatamente se a interpretação do Daniela é correta mas no artigo 1º ela traz um poll das priorizações começa ali por idosos em instituições de longa permanência passa depois pelas pessoas me parece com alguma imunodeficiência pessoas indígenas e aí chegam a partir do inciso 4 nos trabalhadores da área de saúde até que no inciso 11 vem os servidores das secretarias com acesso ao público no inciso 12 os demais trabalhadores de saúde o que inclui também os servidores sem acesso ao público para só no inciso 13 vir a população com 80 anos ou mais me causa um desconforto gigante saber que a regra é essa mas é a regra e tem também o ofício circular número 57 de 2021 da secretaria de vigilância em saúde do ministério da saúde deixando bastante evidente que todos os trabalhadores de gestão de saúde devem ser vacinados e aí doutor a consideração que eu queria ter maior detalhamento a dúvida que eu queria ter maior detalhamento é assim a gente está vendo vacinar a população em geral meu tio foi vacinado ontem eu fiquei imensamente feliz com isso chegou a idade dele mas toda essa população incluindo meu tio com sua elevada idade ela está ainda abaixo na escala de priorização do que os servidores da saúde e todos os servidores conforme a normativa da CIB-SUS e também da secretaria de vigilância em saúde dito isso de que maneira que a gente pode afirmar que alguma dessas vacinas ela teria sido ilegal ou se ainda não é possível fazer esse juízo de valor principalmente considerando que um outro grupo que está abaixo na priorização já vem sendo vacinado também que são as pessoas com mais de 80 anos mais de 75 e agora chegou a vez do meu tio que tem passou 74 anos se não me engano essa dúvida em relação à interpretação da CIB-SUS e do ofício circular 57 da secretaria de vigilância em saúde são duas dúvidas que eu tenho na interpretação da legislação não sou obviamente especialista na matéria e acredito que você poderia trazer luz para a gente nesse entendimento especialmente a luz dessas duas normas por mais que cause incômodo a sensação até de injustiça são as normas que temos é isso muito obrigado e agradeço pela sua disponibilidade trazer não só as informações mas também dar essas explicações e esclarecimentos que ajudam a gente que é leigo a entender um pouco mais a matéria também Bom dia deputado eu quero dizer ao senhor que eu primeira coisa que quem define público é o ministério da saúde não 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 é facultado a estados e municípios uma liberdade extrema com relação a definição de públicos alvos esses públicos alvos são definidos pelo ministério da saúde e os acertos de alguns acertos que são permitidos a estados e municípios eles respeitam as especificidades regionais e locais como eu disse aqui antes tanto é que as pessoas com 80 anos que estão aqui como o senhor falou deliberação cib estão só no inciso 13 elas estão vacinadas há muito mais tempo então o senhor vê que a deliberação cib ela não poderia ter extrapolado nesse sentido e quem define PNI no Brasil quem é calendário público alvo coordenação ela é nacional o estado não tem a prerrogativa de fazer essas definições que foram feitas aqui no entanto como eu disse no início naquilo que diz respeito a profissionais de saúde que é o embate se a gente for pensar que não há embate com relação aos institucionalizados que não há embate com relação a indígenas aldeados a deficientes institucionalizados com relação a faixa etária a gente não tem nenhuma discussão a respeito disso no que diz respeito a profissionais de saúde que os incisos 4 a 12 estão na deliberação eles dão o tom da conversa que o estado e municípios adotaram aqui na deliberação CIB ele faz uma definição veja bem que o estado não pode se descolar daquilo que o ministério da saúde fala nem municípios eles não podem fazer eles não têm essa competência pelo PNI nessa definição que diz respeito a profissionais de saúde ele tem os incisos 4 a 12 eu digo que nesse sentido os administrativos somente poderiam ser vacinados após os trabalhadores que tivessem contato contato com o público conforme está dito aqui diz que nesse sentido o próprio estado ele rompeu com a lógica da deliberação CIB mas eu fiz a ressalva que quem define calendário quem define público-alvo é o Ministério da Saúde sempre foi assim para ser diferente para o estado ter autoridade autonomia como nós vimos agora o estado de São Paulo falar ele tem que ter vacina ele tem que comprar a vacina o município tem que comprar a vacina então ele vai poder deliberar sobre quem é que ele vai vacinar e o calendário que ele vai fazer isso as vacinas que vem do Ministério da Saúde e segue o regramento do Ministério tanto que para cada entrega praticamente quase todas as entregas nós tivemos informes técnicos que esclareciam quais eram os alvos quais eram as prioridades as prioridades mais do que falado sobre vacina esse ano foi a prioridade da prioridade então eu estou dizendo para o senhor que a deliberação CIB ela não se sobrepõe ao que diz o Ministério da Saúde outra coisa naquilo que diz respeito o que eu quis trazer foi que naquilo que diz respeito a deliberação CIB para fazer a escolha de quais trabalhadores da saúde sabendo que não haveria vacina para todos no mesmo momento ele fez uma escala que ele não cumpre porque ele vacinou administrativos antes de vacinar todos os trabalhadores que estavam com contato com o público por força das suas atividades inerentes ao cargo então é nesse sentido que eu digo ao senhor a CIB o estado e o município tem competências definidas nos anexos do PNI do plano nacional de operacionalização contra a covid-19 dentre essas competências de estados e municípios não está dito que ele pode dizer qual é a prioridade das prioridades ele não pode dizer qual é o público-alvo ele não pode dizer qual é o calendário ele não vai poder fazer isso ele vai fazer adequações regionais se demora mais para chegar porque é mais longe que vai de barco detalhes de acerto de especificidades agora mudar tanto que o Ministério da Saúde coloca lá o percentual de profissionais de saúde o Ministério da Saúde não coloca o percentual de profissionais de saúde no conceito que ele adota desde o início ele adotou o mesmo conceito de profissionais de saúde fez pouquíssimas ajustes a respeito disso nesse sentido ele coloca o percentual porque ele prioriza o risco sanitário e risco sanitário nós sabemos o que é isso está muito bem descrito não dá para comparar o risco sanitário de um trabalhador que está num hospital de porta aberta ou que está fazendo atendimento ao público com quem está dentro de uma estrutura administrativa com serviço burocrático meramente está dito na deliberação então eu uso a deliberação no sentido de dizer que nem mesmo ela foi cumprida rigorosamente quando interessa o Estado fala assim mas os o percentual que o Ministério definiu eu usei não não ele tem então o que ele quer ele quer se filiar a OPNI rigorosamente e ele não quer se filiar a deliberação CIP quando ele estabelece que a prioridade anterior ao administrativo era todo com contato ao público e nesse sentido quando no caso de Belo Horizonte ele fala assim mas a responsabilidade de imunizar os trabalhadores do Estado ele é do município de Belo Horizonte não é minha mas o mesmo Estado delibera vacinar os servidores da sua própria estrutura e aí ele incoerentemente fala que ele não vai vacinar os trabalhadores da própria estrutura porque esse é o problema do município de Belo Horizonte trabalhadores que estão em contato direto com a população com uma atividade inerente ao carro quero dizer o senhor que eu concordo plenamente que não dar a segunda dose é um problema é uma escolha muito difícil realmente mas também quando nós pensamos que eu posso usar essa dose para um trabalhador que tem um risco maior isso poderia ter sido feito em fevereiro eu disse ao secretário vamos saber quantas pessoas se infectaram do dia 9 de fevereiro até agora que estavam no enfrentamento que estavam na linha de cuidado direto da população que deixaram de ser imunizadas e quantos foram imunizados no Estado no nível central eu gostaria muito de concordar com o senhor fiz um esforço enorme procurei a sociedade brasileira de bioética para tentar me cercar de que do ponto de vista da saúde coletiva que é o que nos interessa afinal de tudo que seria muito mais adequado vacinar agora dar a segunda dose mas eu digo ao senhor que eu não tenho a menor a menor condição de tranquilidade de dizer que saber que dentro da estrutura do Estado tem trabalhadores que tem um contato direto com a população em risco e essa dose poderá ser usada para o outro trabalhador que o risco sanitário é muito menor agora que todos os trabalhadores e que a partir da semana que vem na décima entrega todos serão contemplados eu fico muito feliz com isso concordo com o senhor plenamente a questão é o tempo disso e o risco que foi imposto ou que foi ou que deixou de ser feito para que pessoas com risco menor fossem vacinadas prejuízo ao erário é uma discussão é que a gente eu não eu não pretendo travar porque na responsabilização eventualmente proposta essa esse prejuízo vai ser contemplado nós sabemos que o custo da vacina ele é relativamente pequeno se nós formos pensar em termos de custo de vacina e eu não posso trabalhar com essa lógica de que eu vou deixar de imunizar completamente o trabalhador e vou deixar de imunizar um trabalhador que está num risco sanitário menor deixando que um outro trabalhador com risco sanitário maior esteja vacinado agora eu não tenho coragem de fazer uma discussão dessa porque eu na na minha percepção da própria rede Femiga eu não estou indo no sentido dos trabalhadores do município estou falando da própria estrutura do estado eu disse que horizontalmente a gente tem um problema ético sem precedentes porque nós estamos nós percebemos que não foram vacinados médicos técnicos de enfermagem outros profissionais de saúde nos hospitais da Femig na Fundação Emominas mas a Fundação Emominas faz captação de sangue mas ela faz assistência às anemias falsiformes também ela atende pessoas que tem doenças inclusive que são prioritárias então como que eu faço essa leitura e faço a defesa da imunização de trabalhadores que não estão num risco semelhante a eles então essa discussão do dano ao erário eu pretendo tratar na responsabilização mas eu não tenho coragem de dizer para um trabalhador que está agora atendendo um paciente com transtorno mental no Raul Soares ou trabalhando na Fundação Emominas atendendo as anemias falsiformes você não vai imunizar porque existe um trabalhador que trabalha na cidade administrativa que ele tomou a primeira dose e ele vai tomar a segunda e você vai aguardar o dia que chegar a sua vez eu gostaria de convidar o senhor assim o meu não foi fácil para mim eu sou a pessoa que eu estou na saúde porque eu amo a saúde eu tenho devoção ao SUS eu gosto imensamente de trabalhar na saúde pública e pensar coletivamente e ter um enorme respeito para os trabalhadores da saúde porque não é fácil ser trabalhador de saúde pública no país que trata o SUS como nós vemos no Brasil pensar e tratar esses trabalhadores de uma maneira irresponsável incoerente insensível não foi fácil dizer isso mas eu preciso ter uma 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 posição que contemple aqueles que estão no risco maior com todo o respeito daqueles que foram imunizados com risco menor mas não tem como fazer nenhuma nenhuma flexibilização ou relativização a respeito disso muito obrigado dizendo que já está vencido o prazo de cinco minutos mas gostaria de perguntar tem mais alguma coisa a completar deputado Guilherme eu gostaria só de agradecer por toda a explanação feita pela doutora Joseli muito boa explanação muito didática agradeço a atenção dedicada a essa comissão e a nossa auxiliar no serabate propõe só uma reflexão que a gente eu que eu vejo está sendo muito enfatizada a questão do risco sanitário me preocupo um pouco e que vai apenas como uma reflexão que a gente desconsidere o risco de paralisação da referida atividade no caso um surto de covid entre seus trabalhadores isso eu digo especialmente para a rede de frio por exemplo que se paralisada paralisa a vacinação no estado inteiro e não necessariamente o trabalhador da rede de frio vai adquirir covid vai ser contaminado no contato com um paciente mas no transporte a gente vê como funciona no Belo Horizonte no transporte até o local de trabalho se ele se contamine aquele local não é imunizado pode haver um surto dentro da rede de frio e esse surto acabar levando a paralisação da vacinação no estado inteiro o que seria um prejuízo irremediável para toda a população de Minas Gerais é só uma consideração para que a gente pondere junto com o risco sanitário fundamental que pondere também o risco de determinada atividade paralisar por contaminação externa não contato direto com o público mas contaminar e a atividade ser paralisada em razão de um surto pode gerar um prejuízo muito grande que deve ser levado em consideração na análise não apenas pelo Ministério Público mas também por todos os gestores de saúde do Estado e acredito por essa comissão é uma consideração só uma avaliação que eu proponho tanto a doutora quanto também aos colegas e agradeço por toda a explicação e a atenção dispensada a essa comissão muito obrigado Muito obrigado deputado Guilherme eu gostaria inclusive de transformar a fala do deputado Guilherme numa pergunta à senhora eu percebi muito claramente ontem na visita onde ouvimos a subsecretária de Vigilância Sanitária que há um entendimento por parte da Secretaria de Estado de Saúde que sim a vacinação deveria começar por esses funcionários que estão no homo xarifado que estão na Câmara de Frios com esse sentimento colocado pelo deputado Guilherme olha se não vacina esses funcionários se há um surto aqui paralisa esse processo de distribuição e o prejuízo seria muito maior como é que a senhora entende isso sob o ponto de vista do PNI levando-se em conta que a Secretaria de Estado de Saúde através da sua subsecretária de Vigilância Sanitária entende que o PNI determina a vacinação desses funcionários desses servidores na primeira publicação na primeira edição do Plano Nacional a primeira a primeira categoria a ser vacinada eram as equipes de vacinação equipes de vacinação que estavam e não eram todas eram as equipes de vacinação que estavam só vê como a escassez era assim como é que faz essa conta equipe de vacinação que estavam envolvidas com os institucionalizados e os indígenas aldeados essa era a primeira a primeiro público eram os primeiros grupos alvos vacinados a equipe de vacinação era vacinada primeiro se a gente eu eu digo ao senhor que eu entendo que a equipe de vacinação não é apenas quem aplica a vacina então a ponderação do deputado ela é absolutamente cabida adequada mas eu acho que ela está contemplada dentro da equipe de vacinação porque a equipe de vacinação não é só o técnico que faz a vacina mas é toda a cadeia da vacinação então eu entendo que a rede fria está contemplada eu entendo que todos os trabalhadores envolvidos com a distribuição da vacina até a pessoa que faz a vacina propriamente ela está contemplada na primeira prioridade de todos eu extraei muito a fala do secretário no dia que ele esteve ele disse o seguinte olha eu tenho que vacinar a equipe que está trabalhando por exemplo com a liberação de recursos lá na cidade administrativa porque se eu não vacino a moça que faz o repasse de recursos aos municípios ela pode pegar covid e os municípios não repassam recursos eu não entendi então porque ele não vacinou o secretário de fazenda do estado porque seria ele o maior responsável pela liberação de recursos porque se não chega o recurso da secretaria de saúde então pararia todo o estado por essa lógica dele enfim vamos adiante pode eu acho que se eu não tiver a relação redifrício se eu estiver satisfeito mas eu entendo que a cadeia de vacinação ela está contemplada perfeitamente e concordo com a palavra da senhora e digo isso até porque a gente sabe que há um incômodo em muitos servidores que foram vacinados e eu tenho dito isso reiteradas vezes pelo menos por parte dessa CPI não há um processo de caça às bruxas com servidores do estado há um reconhecimento muito grande do trabalho dessas pessoas obviamente várias e várias e várias talvez uma maior parte daqueles que ali estão deveriam de fato ter sido vacinados exercem um trabalho fundamental para o estado de Minas Gerais essa CPI lamenta que essa lista tenha se tornado pública e reitera que essa lista não se tornou pública por uma ação da Assembleia eu sou presidente da Comissão de Saúde além do presidente dessa CPI e só tive acesso à lista depois de que ela já estava rodando na imprensa eu também então há um respeito enorme por parte dessa Assembleia aos servidores da saúde e exatamente por haver esse respeito enorme aos servidores da saúde é que a gente deseja que a fila seja seguida porque há servidores da saúde que ainda não foram vacinados então o que há aqui não é uma uma perseguição a nenhum servidor é uma luta para que o próprio servidor muitos deles ainda não vacinados tenham direito à sua vacina para o seu trabalho então tenho feito questão de frisar isso todo momento que é possível que é necessário seguindo eu pergunto ao deputado Cristiano da Silveira se tem algum questionamento a fazer alguma fala a fazer pelo tempo de até cinco minutos bom dia bom dia presidente bom dia colegas deputados bem sim presidente quero cumprimentar a promotora é cumprimentá-la pelo trabalho que vem fazendo nesse processo nessa investigação que é de interesse de toda a população mineira é eu queria fazer aqui um questionamento presidente que é o seguinte é o a investigação ela ela está focada dentro do que nós estamos chamando de furafilas esquece a CPI tem o nome de furafilas ela está olhando a responsabilidade ela está olhando as pessoas que foram vacinadas dentro da Secretaria de Saúde que não estariam no escopo do público prioritário pelo PNI vamos dar o exemplo dos trabalhadores da linha de frente então nós estamos falando ainda uma lista que me parece que a Secretaria de Estado de Saúde ela repassou e trata de um número de em torno de 1.800 servidores considerando então nessa lógica que todos esses servidores são servidores da saúde o que está se discutindo foi a ordem de que cada um foi vacinado ou não se aquele servidor estava no momento da sua condição de ser vacinado ou não se foi antecipado como foi dito aqui no início da no início da nossa oitiva da nossa audiência a pergunta que eu faço é a seguinte se é também um objeto de investigação do Ministério Público saber efetivamente quantos servidores públicos estaduais aí não estou me referindo somente da Secretaria de Estado de Saúde mas se houveram vacinações fora do escopo de servidores da saúde quantos servidores foram qual que é a minha preocupação porque aí o trabalho ele vai focar a lista que foi entregue e a lista nós vamos considerar como legítima porque ela trata de servidores da Secretaria de Estado de Saúde mas a outra preocupação é se temos também servidores que teriam sido vacinados que não são da Secretaria de Estado de Saúde podendo ir além se a Secretaria de Estado de Saúde promover algum tipo de vacinação para quem sequer tem relação com o serviço público estadual então a minha questão a questão que eu trago é um pouco essa se há também como verificar se houver vacinações fora dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde e uma outra questão que talvez eu tenha eu tenha pedido a resposta se não gostaria que ela fosse reforçada é quando por exemplo da vacinação desse servidor vamos dar exemplo nas supertendências regionais o servidor que atua no regional de uma determinada cidade e a vacinação ela foi promovida no caso pelo município se no caso de alguma irregularidade se essa responsabilidade ela é também da Secretaria de Estado ou no caso a responsabilidade por essa vacinação é exclusiva de competência no caso do agente público municipal dentro claro da sua autonomia mas sempre observando o PNI então eu gostaria de saber também a implicação do servidor estadual que tenha sido vacinado aí neste caso não pela Secretaria de Estado e sim por uma política de vacinação no âmbito do município essas são as questões presidente obrigado e se me permite até para a gente ganhar tempo e também agradecendo muito o tempo de vossa excelência completando eu creio que foi esse o entendimento que eu tive pelo menos do questionamento do deputado cristiano que se faz muito pertinente há uma dúvida grande quanto a isso da responsabilização como é que a senhora entende como é que a senhora vê essa questão me parece muito claro no entendimento da senhora que de fato pessoas foram vacinadas no momento inadequado no momento errado o que configura em termos populares ou em termos técnicos o fura-fila a senhora enxerga a responsabilidade do servidor que foi vacinado ou a responsabilidade de quem determinou a vacinação de ambos evidentemente que há casas que podem fugir dessa regra mas eu entendo que a responsabilidade é de ambos eu entendo a legislação ela sinaliza nesse sentido e em caso de eventual descumprimento de algum princípio da administração pública a responsabilidade é de ambos mas concordo com o senhor que podemos ter casos excepcionais eles serão vistos e em princípio é isso com relação a pergunta do deputado cristiano eu até desculpe eu acho que eu não entendi a primeira mas com relação as regionais aquilo que diz respeito ao que o município executou a responsabilidade é do secretário municipal de saúde do município que fez a execução ainda que esteja cumprindo aqui uma orientação do estado nesse comunicado circular eu não sei se os senhores tem esse comunicado circular do dia 9 de fevereiro que fala dos trabalhadores que vão ser contemplados ele faz até uma correlação com os municípios como que os trabalhadores da SES que seriam contemplados e os correspondentes municipais mesmo nesse caso de como o senhor falou da inversão da ordem da priorização no caso do município vai ser feito lá agora vamos considerar o seguinte em Belo Horizonte houve uma imunização dos trabalhadores da SES como eu disse antes mas é que há uma apuração em curso mas naquilo que foi executado pelo município independentemente da orientação da SES ou não o secretário municipal de saúde então vai responder por isso eu já fiz um pedido de diligências nesse sentido desse esclarecimento do que foi se houve alguma outra alguma outra orientação com relação aos municípios no que diz respeito aos regionais na indagação do deputado Cristiano com relação a pessoas de outras de outros órgãos eu perguntei isso até no estado direta indireta a minha pergunta foi quem a SES vacinou não importa da onde quem a SES vacinou porque é isso para mim um ponto da distorção a SES não vacina porque ela vacinou e quem ela vacinou por isso que a minha indagação não foi quais foram os servidores vacinados quem que a SES vacinou porque aí eu acho que é mais complexo mesmo então nesse sentido não aparece de fora nós temos servidores cedidos servidores terceirizados então nessa lista tem tudo inclusive aparece na lista a mesma lista que apareceu na imprensa foi divulgada os policiais do comável e eu até indaguei se por acaso eles estavam envolvidos de alguma maneira com a distribuição de vacina e não é eles estão fazendo o transporte de pacientes com covid como vimos em Coromandel casos muito graves e outros também que houve transporte de pacientes com covid então eles estão dentro inclusive do conceito do SAMU de transporte sanitário então pessoas da polícia que foram vacinadas dentro da SES foram vacinadas diretamente pela SES inclusive nem precisariam poderiam ter sido vacinados no conceito de transporte sanitário pelo município onde eles estivessem onde eles morassem ou se fosse a base em Belo Horizonte mas eles foram vacinados pela SES muito obrigado questiona ao deputado Cristiano se há mais alguma indagação algum complemento não presidente estou bastante desfeito com a resposta obrigado muito obrigado eu passo a palavra ao deputado Eli Tarquinio também pelo tempo de cinco minutos nosso decano da casa médico uma das figuras de maior relevância quando se trata do debate de saúde público nesse estado a quem presto minhas homenagens e agradeço a valorosa presença nessa CPI muito obrigado deputado João Vitor não mereço tanto e também ao nosso relator Cássio mas agora dirigindo a doutora Joseli eu quero eu quero apenas cumprimentar falar da importância da sua presença nesta casa para esclarecimentos devido a sua inteligência seu histórico na saúde né a presença do Ministério Público sempre no tocante à saúde Vossa Excelência está muito representa muito bem o Ministério Público no que tange a fiscalização da lei eu quero apenas dizer que seu trabalho sempre foi consistente sou testemunho disso e criativo mas esse assunto a partir da hora que se instalou a CPI a gente sabe que vai dar muito é muito complexo com relação à saúde né e com relação a como aconteceu a como aconteceu a vacinação a partir de fevereiro e exatamente aí um conflito né nas decisões do na obediência na decisão do secretário de saúde do estado com relação ao PNI aí está toda a complexidade e para chegar nos municípios nos capilares através das regionais então eu torno muito complexo com relação às perguntas que foram feitas eu já estou satisfeito com seus esclarecimentos e logicamente sempre para a dúvida e da balança como sempre quem é culpado é o secretário de saúde o prefeito do município ou as pessoas que foram vacinadas que às vezes também não tem tanto entendimento da complexidade das leis da determinação do ministério da saúde portanto quando a gente vai analisar quem é culpado quem foi vacinado é quem determinou mas é lógico que a balança é difícil da gente responder porque parece que aí no Prorel o Prorel seria mais para aquela pessoa que entende menos da situação e que foi determinado por uma autoridade a vacinação eu não tenho mais comentário a fazer nós vamos ouvir e dar seguimento a essa comissão que certamente com a participação do Ministério Público nessa interação até um certo limite que a gente sabe que o sigilo de cada poder às vezes não pode ser porque senão a gente cai mesmo naquela do Moro uma hora teve problema de ter relações eu não sei como é que fica isso também com relação às suas informações se pode informar muita coisa para a Assembleia ou não porque guarda o sigilo as minhas observações são só essas e parabéns pelo seu trabalho e vamos continuar aí nessa interação muito obrigado doutora Joseli obrigado presidente da comissão eu estou aí como suplente atento ao desenrolar e até o fim do relatório certamente que será encaminhado também ao Ministério Público e os outros setores envolvidos que podem dar uma melhor decisão em tudo isso que está acontecendo muito obrigado muito obrigado deputado Elita Arquínio também presto aqui minhas homenagens ao deputado Carlos Pimenta médico experiente homem da saúde pública ex-presidente da comissão de saúde dessa casa e que tenho certeza em muito pode contribuir para esses trabalhos suplente dessa CPI a quem passa a palavra cumprimento e agradeço pela presença e pela contribuição está ouvindo João? está tudo chatinho? perfeitamente perfeito eu quero cumprimentá-lo também pela condução dos trabalhos aí da CPI é importante também João que a gente possa iniciar o mais rapidamente possível mesmo que seja remotamente as nossas reuniões da comissão de saúde porque nós temos tantos assuntos a tratar principalmente neste momento cumprimento o deputado Cássio que é o relator dessa importante comissão nosso líder na casa e eu espero Cássio que você possa ser iluminado para fazer um relatório e a gente marcar presença mesmo nesse triste episódio cumprimento a doutora Joseli essa guerreira nossa promotora pública e durante tantos anos nos acompanhou na comissão de saúde sempre em defesa do sistema único de saúde principalmente dos direitos dos usuários eu fico muito feliz doutora Joseli em saber que o nosso ministério público tem pessoas da qualidade da senhora do que late da senhora do conhecimento da senhora e também quero através da senhora cumprimentar o ministério público de Montes Claros que está fazendo um trabalho excepcional principalmente agora doutora Joseli nós estamos vivendo em um drama quando os hospitais hoje terminam os medicamentos que são usados nos CTIs para manter os pacientes entubados entubar novos pacientes e tem nos ajudado muito a pressionar o governo graças a Deus parece que eles vão resolver essa questão de Montes Claros de hoje para amanhã até que os medicamentos cheguem de Brasília e possam ser distribuídos aos hospitais todos muito bem voltando a CPI meu caro presidente João Vitor eu gostaria de tocar num assunto que foi levantado pelo senhor que é com relação a esta lista de funcionários da secretaria de saúde que foram vacinados eu imagino eu imagino eu já recebi vários comunicados várias mensagens de e-mail de whatsapp de vários funcionários que estão apavorados criaram a famosa lista dos furafilas isso está servindo até de bullying para aqueles funcionários essenciais ao serviço público do estado são funcionários que muitas vezes não estão na linha de frente mas eles estão nas farmácias de minas distribuindo outros medicamentos eles estão acompanhando a distribuição das vacinas e dessa famosa lista dos furafilas com certeza absoluta muitos ali eles teriam sim que ser vacinados eles devem receber a segunda dose da vacina eu acho que essa lista ela não pode ser generalizada não são todos os funcionários da secretaria de estado da saúde que furaram filas não são todos os funcionários que burlaram a ordem de vacinação muitos deveriam ser vacinados e principalmente neste momento em que nós vamos se Deus quiser fazer com que haja uma vacinação de um milhão de brasileiros todos os meses de um milhão de brasileiros todos os meses e aqui em Minas Gerais serão sem dúvida alguma em torno de 100 mil mineiros por mês não por dia eu fiquei distraído aqui por causa do telefone então serão um milhão de brasileiros serão vacinados por dia e 10% disso certamente estarão aqui em Minas Gerais nós vamos precisar de uma secretaria inteira uma secretaria motivada uma secretaria vacinada sim aqueles que devem receber a segunda dose os que não devem receber a segunda dose fica a critério do julgamento não é nosso da saúde e sim do Ministério Público e sim da Justiça mas nós não podemos condenar esses funcionários eu peço aí vênia a comissão para que a gente possa tirar essa pecha de fura filas de pessoas que a gente deve agradecer dia e noite por estarem trabalhando pelo nosso estado e pelo povo no início no mais eu espero doutor José Lee que essa questão de Montes Claros do Norte de Minas seja resolvida definitivamente e que a gente mais rapidamente possível nós voltemos às nossas vistas para poder aperfeiçoar o sistema de saúde pública aperfeiçoar o sistema de vacinação e nós possamos alcançar essa imunização coletiva aqui em Minas Gerais que a meu ver nós devemos alcançá-la no mês de agosto muito obrigado e continuarei firme mesmo na suplência dessa comissão dando a minha contribuição e fazendo com que a gente possa focar no que é mais importante que é fortalecer o sistema de saúde público aqui de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado senhora não só para esclarecer que eu concordo mais uma vez com o deputado Pimenta no que diz respeito a esses trabalhadores essenciais eu já até disse aqui em algum momento que muitas das pessoas que estão nessa lista estão realmente estão trabalhadores em contato deu o exemplo da farmácia de Minas deu o exemplo da vigilância sanitária epidemiológica da chikungunya e outros tantos todos é que realmente todos é que a questão a questão é o tamanho e o tempo que essas pessoas foram vacinadas mas no mais estou à disposição muito obrigado eu passo a palavra ao deputado Zé Guilherme também pelo tempo de cinco minutos pedindo que ele se coloque à disposição para fazer suas perguntas seus questionamentos casos tem bom dia bom dia senhor presidente muito obrigado bom dia para a doutora Joseli doutora eu tenho ouvido atentamente toda a sua explanação com toda a sua competência de tantos anos militando pelo ministério público na área da saúde e baseado também nas falas do colega Guilherme Cunha e agora do doutor Carlos a preocupação é exatamente essa de que não sejamos injustos com aqueles funcionários que tem o direito de ter tomado a vacina ontem por exemplo na nossa visita onde estão estocadas as vacinas estávamos assentados e tinha um barulho muito grande dos trabalhadores que estavam descarregando os caminhões e levando para a câmara fria as vacinas e alguém disse não pede para parar o barulho e imediatamente o presidente deputado João Vila falou não 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 tem que parar nada não eles são a estrutura do estado são eles que movimentam isso aqui não vai parar nada não deixa fazer o barulho que tiver que fazer porque nós dependemos deles e isso aqui nós estamos salvando vidas então é mais ou menos nesse perfil nessa ideia de que a gente caminha e gostaria doutora Joseli só para entender um pouco pelo que eu entendi o entendimento é que a secretaria de estado de saúde não poderia ter vacinado bem só que a prefeitura de belo horizonte cadastrou a secretaria estadual no sistema que só cabe a prefeitura de belo horizonte cadastrar como elegível para aplicar a vacina eu gostaria de saber isto significa que teve a liberação municipal para que a secretaria pudesse vacinar em algum nível isso funcionou dessa forma o que foi nos informado ontem é que a secretaria teve que pedir a secretaria municipal da prefeitura de belo horizonte uma senha para que ela pudesse acessar o sistema para fazer vacinação então só para entender um pouco a partir desse momento a secretaria estava apta para fazer a vacinação ou não por esse credenciamento por essa senha que a prefeitura de belo horizonte cedeu a secretaria estadual de saúde foi possível fazer a vacinação ou teve algum contratempo não entendido nesse momento aí são essas as considerações senhor presidente e um bom dia a todos e um grande abraço doutora Joseli muito obrigado doutor Zé Guilherme passo a palavra ao ministério público bom dia doutor Zé Guilherme eu concordo com o senhor que diz respeito como falei antes com relação aos servidores que realmente estão no conceito de priorização incluindo aí todas as pessoas envolvidas com a vacina propriamente quero dizer para o senhor que na essa informação que o senhor está dando eu não tenho ela ainda eu também quero entender que mecanismo foi esse que fez com que o estado tivesse essa possibilidade porque pelo PNI o estado não vacina quem vacina quem executa é o município então essa indagação já foi feita ao município de Belo Horizonte para que inclusive no que diz respeito às vacinas que foram entregues diretamente que também de certa forma descumpre o PNI porque ele não poderia ter dado a vacina para os hospitais da FEMIG da maneira como aconteceu e isso quebra a lógica do funcionamento do programa de imunização eu até entendo a motivação que o estado teve mas ela não é diferente nós sabemos que o sério o Hospital Municipal o Itroporto do Sede de Castro também é COVID o Odilon Berens a própria Santa Casa com muitos leitos é o maior prestador ligado à assistência à COVID no estado é a Santa Casa de Belo Horizonte e esses hospitais receberam as vacinas pelo município eu acho nesse sentido que essa essa dicotomia esses dois modelos que foram utilizados que poderiam até ser justificados não fosse a questão da inversão de ordem de alguns servidores eu consigo entender mas ele ele descumpre a regra de que o estado entrega o município e o município então executa a imunização então é nesse sentido que por isso daí a pergunta da promotoria para saber quem a secretaria vacinou diretamente porque é absolutamente no mínimo assim esquisito para não dizer que ele é inadequado se isso tivesse sido deliberado e se a secretaria vai vacinar nessas circunstâncias ainda assim eu entendo que ainda seria menos pior do que nós vimos acontecer mas eu estou aguardando esse esclarecimento por parte do município tanto no que diz respeito às entregas que foram feitas diretamente pela secretaria de estado de saúde a algumas unidades como também esse fato da própria secretaria ter feito a imunização como eu disse antes a secretaria fez entrega diretamente ao Eduardo Menezes ao hospital da polícia militar e ao hospital que eu entendo que não deveria ter sido contemplado porque ele não é ele não é hospital SUS ele é um hospital de clientela fechada tanto que ele não fez a IPSENG mas ele fez o hospital da polícia militar e fez também o hospital Júlia Kubitschek então essas essas discrepâncias num momento tão tenso como esse só servem para poder dar uma sensação de insegurança de gerar de suscitar dúvidas absolutamente desnecessárias num momento tão triste que nós estamos vivendo só uma dúvida quando a senhora fala não deveria ter passado porque não é um hospital público não deveria ter sido passado diretamente pelo estado sim não há nenhum obviamente pelo menos no meu entendimento nenhum questionamento quanto a vacinação nos hospitais privados de jeito nenhum de jeito nenhum eu estou dizendo é porque se porque se criou um privilégio desse deveria ter mandado para a prefeitura e a prefeitura mandaria para o hospital como mandou para dar exemplo aqui para o Mater Dei para o Mater Dei todo mundo vacinou todo mundo vacinou então por que por que criar um privilégio até porque por que não deu a IPSENG então essa é o que eu digo criar discussões éticas dentro da horizontalidade do servidor isso que eu acho inconcebível porque a polícia se viu atendida em outros estabelecimentos e ela não foi contemplada a polícia militar foi contemplada essa discussão é uma discussão extremamente perversa porque nós temos a reivindicação da inclusão de grupos prioritários entre as pessoas que fazem a coleta de lixos as pessoas que coletam máscaras que são dispensadas nos lixos comuns das casas elas estão fazendo coleta e não estão imunizadas isso é um buraco sem fundo a gente fica extremamente preocupado e muito incomodado esse é o grande problema de discussão da CPI da investigação do Ministério Público porque existem categorias invisíveis nesse momento e que são extremamente vulneráveis e dentro disso inclusive há muitos questionamentos muitas pessoas mandam e-mails mensagens em redes sociais e acho que a presença da senhora e por isso escolhemos como a primeira ela tem também uma função didática tem certeza que nesse momento nós temos muitos gestores de saúde de estado afora muitos secretários de saúde de estado afora servidores da saúde acompanhando e creio que nós aqui prestamos um serviço não apenas de investigação mas também didático porque temos que lembrar que se temos aí perto de 5% de pessoas já imunizadas nós temos 95% ainda não imunizados e essa CPI acredito que pode prestar o serviço também de reorientar para que daqui para frente haja um processo liso transparente claro e justo que é o que todos desejamos quando uma vacina chega numa cidade e ela é mandada para os devidos espaços de vacinação nós sabemos que hoje há diferenças tem cidade que já vacinou mais gente tem cidade que já vacinou menos gente tem cidade que já vacinou por exemplo profissional de educação física tem cidade que já vacinou todos os seus profissionais de saúde quando é enviado por exemplo semana passada eu estive no hospital fazendo o exame e eu tive a curiosidade de perguntar para o porteiro e aí já foi vacinado já está tudo ok pergunta para a enfermeira pergunta para a turma da limpeza todos devem ser vacinados que estão num hospital independentemente de ser num hospital público por exemplo de ser um funcionário próprio de ser um terceirizado que ali presta serviço falo isso porque por exemplo nós temos as queridas e os queridos profissionais por exemplo da limpeza que às vezes não são profissionais do hospital da saúde mas que estão ali prestando seu serviço há um entendimento no PMI que todos que ali estão trabalhando prestando serviço sejam profissionais CLT contratados ou sejam prestadores terceirizados que eles também devem ser vacinados sim dentro do conceito profissional de saúde estão todos envolvidos não importa a natureza jurídica do vínculo ser terceirizado CLT não tem isso sendo trabalhador a recepcionista o porteiro a limpeza todos serão todos eles serão vacinados e a prioridade era os hospitais ligados ao enfrentamento do covid não importa se público ou privado e isso é muito importante que a gente saiba e eles foram não no primeiro mas logo quando começou a vacinação houve essa correção e inclusão dessas outras categorias todas 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 na imunização prioritária isso é importante e faz muita justiça também eu recebi aqui o pedido e já encaminhamos para o final com a doutora Joseli eu recebi aqui o pedido do deputado Noraldino para que pudesse retomar uma questão deputado como nós já estendemos muito com a doutora Joseli temos outros profissionais a serem ouvidos aqui eu serei absolutamente rigoroso no tempo de dois minutos com vossa excelência muito obrigado deputado João Vitor eu não minha internet caiu deputado partindo desse dessa premissa que todos nós estamos no mesmo objetivo tanto presidência da assembleia governadores deputados governador meu zema presidente agostinho presidente aí o ministério público de apurar quem tomou atitude errada qual foi a irregularidade na minha opinião eu não não sei se é essa opinião quem cometeu a irregularidade foi quem deu a oportunidade determinou que a B se vacinasse porque qual que é a minha preocupação eu já discuti com alguns deputados da CPI é que nessa definição da aplicação ou não da segunda dose eu não tenho segurança e eu não sei se o ministério público tem se essas pessoas que foram vacinadas e não tiveram foram convocadas a serem vacinadas e tomar uma dose de uma determinada vacina se existe a complicação dela tomar ela paralisar a dosagem a segunda dose se o ministério público tem esse conhecimento ou alguém se ela vai tomar daqui a quatro meses a segunda e a terceira dose ou vai ter que retornar a primeira ou a segunda dose se isso traz algum prejuízo se tem algum estudo que isso traz algum prejuízo à saúde dela e se ou vai ser a mesma vacina como que a gente vai garantir que seja o mesmo laboratório eu tenho essa preocupação porque muitos servidores eu acredito não tinha nem tempo para poder fazer uma avaliação e nem conhecimento se ela estaria dentro das prioridades ou se ela poderia vacinar ela foi convocada e foi lá e tomou a vacina esse é o meu entendimento que essa pessoa eu ontem ainda falei isso na reunião que olha quem tomou a decisão quem tinha autonomia a guarda da vacina para encerrar deputado e determinou quem seria vacinado seria para mim a pessoa responsável essa questão da segunda dose para mim é uma questão importante nesse sentido também aí eu queria só escutar isso da promotora qual que é essa análise dela muito obrigado doutora por gentileza o que eu digo ao senhor é o seguinte existe uma orientação de que a segunda dose tem que acompanhar tem que ser evidentemente do mesmo laboratório da primeira na primeira dose existe uma orientação do ministério a respeito disso nós sabemos que aconteceram inclusive erros do estado de profissionais de saúde que tomaram vacina uma vacina da uma vacina da do butantan e depois da astrazeneca da fiocruz a orientação é nesse sentido de que as doses sejam sejam do mesmo laboratório do mesmo fabricante a gente só tem a coronavac e da astrazeneca hoje com registro emergencial e tem da Pfizer já com registro definitivo e ontem a gente teve o pedido da Johnson & Johnson para também o registro emergencial na na Anvisa felizmente e tem o da Sputnik que está ainda com pendência desde janeiro foi apresentada a primeira solicitação o que eu digo ao senhor é que essa essa questão foi submetida a secretaria estadual de saúde que ela avalie o que o laboratório fala que ele só garante a eficácia se tomada naquela periodicidade definida de duas a quatro semanas no caso do butantan e de doze semanas no caso da fiocruz o que nós temos de informação é isso o que agora a perda a questão é a eficácia da vacina eventualmente algum malefício eu não tenho essa informação o que eu sei é que a eficácia só é garantida se respeitar da periodicidade das vacinas eu estou aguardando como eu disse ao senhor essa questão já foi respondida ao secretário para que ele faça avaliação então ele vai apresentar suas considerações para justificar ou não a vacinação mas só pode ter certeza que não é nenhum interesse de nenhum lado de que haja algum risco para a saúde de ninguém agora o que se sabe é que a perda da eficácia é que é o prejuízo no caso da não vacinação da não segunda dose agora se poderá retomar a primeira dose depois essas considerações realmente a secretária da saúde vai ter que fazer muito obrigado doutora Joseli já encaminhamos para o encerramento eu pergunto ao deputado Castro relator se gostaria de fazer mais alguma consideração ou questionamento a nossa convidada senhor presidente nobres colegas apenas agradecer pela colaboração e solicitar por fim o envio da lista que a senhora recebeu por último agora da secretarista do alto de saúde para compartilhar com essa CPI que será de grande valia para que a gente possa confrontar os nomes averiguar e conferir e de resto agradecê-la mais uma vez agradecer novamente aos colegas parlamentares dizer ao deputado Carlos Pimenta que concordo que não há que haver uma generalização mas sim um destaque para aquelas vacinações que foram consideradas irregulares e quem colocou esses servidores em dificuldade não fomos nós não foi o Ministério Público foi a própria Secretaria Estadual de Saúde quando sem critério estabelecido vacinou um grande número de pessoas sem seguir o plano nacional de imunização tanto a publicidade da lista dos vacinados foi feita pela própria Secretaria pelo próprio governo do Estado de forma inicialmente atabalhoada informando números diversos daquilo que realmente haviam sido vacinados então teremos essa cautela esse cuidado para não cometermos injustiça alguma com os servidores que estão trabalhando e colaborando com o combate da pandemia e salientando que paralelo ao nosso trabalho de investigação de condução da Comissão Parlamentar de Inquérito temos que levar em conta que a prioridade para o momento é o combate à pandemia é salvar vidas no momento mais delicado que estamos passando desde o início desta pandemia de coronavírus temos muito o que fazer temos muito o que colaborar com o governo e temos muito que torcer para que a secretarista do Auto Saúde possa dar respostas efetivas aos municípios mineiros que estão agonizando necessitando de leitos de UTI necessitando de medicamentos básicos para sedação assim como o senhor bem disse meu caro amigo deputado Carlos Pimenta que Montes Claros está com falta de medicamentos para sedação assim como Montes Claros todos os demais outros municípios que possuem UTI no nosso estado de Minas Gerais de acordo com o conhecimento que me chegou de resto muito obrigado doutora Joseli mais uma vez senhor presidente devolvo a palavra muito obrigado deputado Cássio eu quero agradecer penhoradamente a doutora Joseli Ramos Pontes por compartilhar conosco esse enorme conhecimento que tem sobre o funcionamento da saúde pública no estado dizer a senhora que muito provavelmente numa segunda etapa dessa CPI quando formos discutir a questão dos gastos constitucionais em saúde do estado provavelmente precisaremos sorver mais uma vez conhecimento de vossa excelência e gostaremos de contar também na segunda etapa dessa CPI com a colaboração sempre muito importante e valiosa de vossa excelência e do Ministério Público do estado de Minas Gerais de toda equipe que compõe o Ministério Público do estado muito obrigado tenho certeza que foi de grande valia a colaboração nós enviaremos a senhora um pedido oficial da casa de colaboração também de documentos daqueles documentos que já foram apurados e de tudo que a senhora entender que pode colaborar também com o trabalho dessa CPI obviamente de maneira reservada e com sigilo que cabe a um caso dessa importância apenas para o uso interno e para a formulação do parecer do deputado Cássio Soares e para a avaliação dos membros dessa CPI dentro do acordo de procedimento que foi aprovado na manhã de hoje respeitando o sigilo de tudo aquilo que for recebido por essa CPI muito obrigado pela colaboração e abro a palavra se a senhora desejar completar mais alguma informação muito obrigado eu que agradeço estou à disposição para compartilhar tudo aquilo que os senhores necessitarem agradecer especialmente a forma como fui recebida aqui os deputados que já conheço há tanto tempo sempre uma alegria muito grande estar aqui é um alento democrático sempre vir à Assembleia sempre fui muito presente na Comissão de Saúde e estou totalmente à disposição quero deixar o senhor muito tranquilo com relação à apuração nas responsabilizações que poderão ser ser resultado disso tudo mas quero dizer também que teremos em breve a solução disso com a vacinação de todos os profissionais de saúde com relação ao financiamento você pode contar comigo eu tenho ações propostas desde 2002 salvo um ano eu não sei se foi 2014 ou 2015 que nós não ajuizei a ação mas todas as ações foram propostas com relação deste financiamento da saúde nos Estados Unidos e agradecer mais uma vez aos senhores todos os deputados presentes na comissão muito proveitoso para mim também foi muito bom ouvi-los porque as indagações dos senhores também trouxeram muita contribuição para a investigação do Ministério Público eu também gostaria de solicitar a compartilhamento de algumas informações que os senhores têm aqui depoimentos vou fazê-las formalmente e no mais ótimo trabalho para os senhores um grande abraço e tudo de bom muito obrigado nós vamos interromper por breves minutos para que possamos aqui receber e para que possa se posicionar a senhora Simone Deúde Siqueira ouvidora-geral do Estado que está acompanhada pelo doutor José Sade Júnior procurador do Estado convido ambos para que possam compor a mesa e enquanto isso nós vamos nos despedir da doutora Joseli muito obrigado o relator dos trabalhos na sequência os membros efetivos dessa comissão depois os seus suplentes para que possam fazer os questionamentos nós ainda temos mais dois convidados além da senhora Simone então gostaria de solicitar aos deputados primeiro que se atenha ao tempo serei mais rigoroso nessa segunda oitiva e aqueles que se sentirem contemplados com as perguntas já feitas se puderem inclusive diminuir o tempo que lhes é facultado agradeço também ao deputado Gustavo Santana deputado Charles Santos deputado Tito Torres que também acompanham e participam desta CPI muito obrigado doutora Simone muito obrigado pela presença seja muito bem-vinda a essa casa muito obrigado doutor José Sade Júnior a quem agradeço dos mais ilustres e brilhantes advogados deste estado muito obrigado pela presença deputado Carlos Soares vossa excelência tem a palavra muito bom dia mais uma vez aos colegas especialmente a doutora Simone de Wood pela participação de atender o nosso convite e de colaborar com os trabalhos dessa comissão senhora sinta-se muito à vontade aqui na casa do povo mineiro e de igual modo cumprimentar também o doutor Sade muito obrigado por estar presente acompanhando doutora Simone e que certamente através da Advocacia Geral do Estado está pronto para colaborar e enriquecer os trabalhos dessa comissão para que sejamos breves porque estendemos demais a oitiva passada eu vou fazer algumas poucas mais importantes indagações a senhora e inicio perguntando doutora Simone a senhora tem precisamente qual foi a data das denúncias que chegaram quantas foram e qual foi o encaminhamento dado sobre a possível prática de vacinação fora da ordem chamada fura filas da Secretaria Estadual de Saúde como órgão de Estado era de fato necessário solicitar novas informações ou era possível a proatividade por parte do órgão bom dia presidente deputado João Vitor bom dia deputado Cássio bom dia deputados a ouvidoria de saúde que integra a ouvidoria geral do Estado recebeu aí nós até dividimos e sendo bem objetiva na pergunta antes do processo efetivo de vacinação dos servidores da Secretaria Estadual de Saúde nós recebemos duas denúncias por possível descumprimento de ordem de vacinação na Secretaria a primeira no dia 24 de janeiro que foi essa inclusive divulgada pela imprensa e a ouvidoria de saúde na pessoa de uma servidora de carreira que fez análise de plausibilidade entendeu por pedir a complementação e recebemos uma segunda denúncia também por possível descumprimento de ordem de prioridade de vacinação na Secretaria de Estado de Saúde no dia 25 de janeiro essa análise de plausibilidade foi feita e ela foi encaminhada no dia 3 de fevereiro para a Controladoria Geral do Estado que é o órgão competente para realizar as apurações e investigações só complementando depois que foi feita a vacinação divulgado na imprensa e houve mais manifestações e denúncias mas de forma preliminar e antecedente ao processo de vacinação houve essas duas perfeito doutora Simone diante da denúncia e consequentemente suspeita de vacinação sem observância dos critérios de prioridade a ouvidoria também informou ao Ministério Público ou apenas a Controladoria Geral do Estado nessa nessa primeira tramitação nós enviamos para a Controladoria Geral do Estado perfeito e também diante da denúncia além de pedir mais informações ao denunciante a ouvidoria pediu informações à Secretaria de Saúde não nós não pedimos informações à Secretaria de Saúde porque entendemos que a ouvidoria de saúde faz apenas uma análise preliminar de plausibilidade apuração como eu disse é por conta da Controladoria Geral do Estado sim mas não é missão e função da ouvidoria responder ao denunciante ao cidadão ou cidadã que fez o contato pelo menos para ter um retorno uma resposta por parte da ouvidoria sim nós temos um prazo de até 60 dias para responder ao denunciante no caso aqui os dois anônimos inclusive com base na apuração feita pela Controladoria Geral do Estado inclusive com possíveis punições ou não não perfeito desse modo eu encerro aqui meus questionamentos e passo aos colegas seguindo a ordem aqui deputado Sávio Souza Cruz por gentileza se há alguma indagação a ser feita a doutora Simone de Wood deputado Cássio eu queria cumprimentar a doutora Simone doutora Sade como a sistemática não previu uma fala inicial eu só indagaria se ela tendo assistido a oitiva da doutora Joseli aquilo que é do conhecimento dela que ela julga importante informar a CPI em andamento só esse questionamento se o presidente deputado Sávio bom dia da fala da promotora Joseli o que eu colocaria aqui é que ela atuou da mesma forma que a ouvidoria de saúde quando recebeu uma denúncia anônima na ouvidoria do Ministério Público mas pelo que ela disse anteriormente a vacinação ela também lá no Ministério Público foi pedida a complementação dos mesmos moldes que foi feito pela ouvidoria de saúde apenas isso o senhor deputado sabe se gostaria de completar mais alguma questão ou se se sente contemplado contemplado muito obrigado com a palavra o deputado Ulisses Gomes obrigado presidente João Vitor queria cumprimentar a doutora Simone doutor Sade doutora a senhora podia compartilhar conosco um pouco dessas outras denúncias que chegaram pós início da vacinação sim chegaram mais duas especificamente sobre o descumprimento de ordem de vacinação na Secretaria Estadual de Saúde e também foram encaminhadas para a Controladoria Geral do Estado apurar no caso desta denúncia que foi publicada no dia 24 de janeiro que a gente está sabendo tem paralelamente a isso denúncias de que o secretário do Estado à época havia vacinado antes disso fruto até mesmo da iniciativa da denúncia a senhora conseguiu apurar encaminhou alguma coisa de que quem além dele pode ter sido vacinado antes dessa denúncia não eu desconheço e como disse a apuração foi feita por uma servidora de carreira da ouvidoria de saúde isso não chega a mim na maioria das vezes mas no entendimento dela ela pediu a complementação e não havendo ela encerrou ok doutora por fim depois de receber então essa denúncia do dia 24 a senhora chegou a encontrar o governador e o secretário de saúde alguma vez depois dessa denúncia eu encontro encontrava com ele semanalmente nas reuniões de secretariado e nas reuniões do comitê covid em alguma dessas desses encontros a senhora chegou a comentar sobre essa grave denúncia não encontros não não comentei até porque como órgão de controle nós não podemos antecipar julgamento não é então passei para a controladoria geral do estado apurar se a senhora me permita se a senhora não acharia importante pela gravidade apenas comentários da situação até mesmo se o governo estava ciente dessas iniciativas e dessa possível vacinação sem fazer pré-julgamento obviamente que a senhora não faria isso mas não achou relevante fazer algum comentário não a denúncia do dia 24 eu só fui ter conhecimento dela através da imprensa como eu disse ela foi tramitada e conduzida pela servidora da ouvidoria de saúde então e a denúncia também do dia 25 nós seguimos o protocolo encaminhamos para a apuração da controladoria geral do estado não senti necessidade de ter nenhum comentário a respeito ok presidente por hora me atende muito obrigado deputado Ulisses com a palavra deputado Noraldino Júnior me parece que caiu a conexão do deputado Noraldino Júnior se for recuperada em tempo hábil lhe considerei lhe colocarei à disposição também o tempo com a palavra o deputado Rafael Martins presidente é apenas cumprimentar doutora Simone também doutor Sade é dizer que por hora também me sinto contemplado já pelas indagações feitas pelos colegas anteriormente muito obrigado muito obrigado deputado com a palavra deputado Roberto Andrade também sem conexão no momento deputado Roberto creio que já passamos aqui por todos deputado Ulisses Cássio Noraldino Rafael Roberto e Sávio Sousa Cruz então passo agora aos suplentes dessa comissão com a palavra deputado doutor Paulo presidente só agradecer a presença da doutora Simone e doutor Sade somente então vamos fazer o seguinte para ganhar tempo também eu solicito que aqueles suplentes que quiserem fazer o uso da palavra quiserem fazer algum questionamento por gentileza que façam a inscrição e assim o faremos daqui para frente eu indago se algum deputado suplente dessa comissão gostaria de fazer uso da palavra para algum questionamento apontamento para alguma colocação junto a nossa convidada doutora Simone de Ud Siqueira deputado José Guilherme vossa excelência tem a palavra obrigado senhor presidente agradecendo agradecendo a doutora Simone bom dia bom dia serei bem breve senhor presidente doutora Simone vimos no noticiário que a ouvidoria arquivou uma denúncia sobre a vacinação em Minas é verdade que a ouvidoria não deu seguimento a nenhuma dessas denúncias como funciona a estrutura da ouvidoria todas as denúncias passam pela ouvidoria e por último quantas denúncias são recebidas em média pela ouvidoria só esse dos questionamentos senhor presidente obrigado obrigado deputado com a palavra doutora Simone como eu disse deputado recebe a ouvidoria de saúde que integra a ouvidoria geral do estado recebeu duas denúncias de possível descumprimento de ordem de vacinação a do dia 24 foi pedido complementação e foi encerrada a do dia 25 de janeiro atendida no entendimento da servidora análise preliminar de plausibilidade ela foi encaminhada para a controladoria geral do estado que é o órgão competente para fazer as apurações e investigações qual que é a segunda pergunta o senhor poderia repetir a segunda pergunta eu lembro a segunda deputado José Guilherme gostaria de solicitar a vossa excelência a gentileza de repetir a segunda pergunta sim como funciona a estrutura da ouvidoria todas as denúncias passam pela ouvidoria e eu queria completar junto a isso doutora Simone também com o critério didático essa assembleia e até por isso a TV assembleia acaba tendo também essa função a ouvidoria ela funciona por auto sugestão ou ela tem que ser acionada para tal a ouvidoria é acionada né hoje a ouvidoria geral do estado é o canal realmente o único para recebimento de denúncias do estado o que não significa que possa haver em outros órgãos eles nos reencaminham nós recebemos aproximadamente nos últimos anos 70 mais de 75 mil manifestações e a denúncia é uma espécie do gênero manifestação né então funciona dessa forma chegando a denúncia é feita a análise pela ouvidoria temática competente para a qual foi encaminhada e direcionada para os órgãos para uma resposta ao cidadão ou no caso de denúncia direcionada a controladoria geral do estado que é o órgão responsável pela apuração muito obrigado questiona o deputado Zé Guilherme se se sente contemplado ou se gostaria de fazer mais algum questionamento não me sinto contemplado senhor presidente obrigado muito obrigado pergunta assessoria se mais algum deputado se inscreveu para o uso da fala não havendo inscrições questiono ao relator deputado Cássio se gostaria de fazer mais algum complemento a nossa convidada sim apenas para finalizar doutora Simone essas denúncias elas vieram com informações específicas nominando quais os servidores que eventualmente foram vacinados fora da ordem ou foi uma denúncia genérica a denúncia primeira do dia 24 de janeiro absolutamente vamos dizer imprecisa genérica e o denunciante anônimo a segunda do dia 25 essa não essa ela tem elementos de autoria e materialidade eu pediria que se possível preciso saber aqui da assessoria da comissão se nós podemos pedir verbalmente o encaminhamento dessas denúncias até a comissão se fazemos verbalmente se é suficiente ou se precisamos fazer formalmente eu até gostaria de complementar eu tenho a impressão de que foi aprovado um requerimento com esse sim se foi estou contemplado já se não nós faremos aqui apenas para a gente acompanhar se não for eu solicito assessoria que o faça para que possamos votar ao final e atender o desejo do nosso relator e por fim agradecer mais uma vez a disposição pedir desculpas pelo atraso pois não sabemos quanto mas devemos por obrigação aqui esgotar os assuntos para que tenhamos o melhor encaminhamento possível muito obrigado doutora Simone doutor Sade eu agradeço também a doutora Simone eu faço questão de deixar aqui registrado em áudio vídeo em nota taquigráfica que a doutora Simone aqui compareceu como convidada dessa CPI não havendo contra ela nada que se manifeste ou que macule o seu trabalho ou a sua atuação como ouvidora do estado de Minas Gerais com o objetivo de colaborar para o bom trabalho dessa CPI não como alguém que aqui está por qualquer fato que desabone o seu trabalho eu agradeço muito a presença de vossa excelência desejo um bom trabalho junto a ouvidoria e peço que qualquer momento qualquer fato que possa contribuir para essa CPI que chegue ao conhecimento de vossa senhoria que seja encaminhado a essa CPI que seja compartilhado com essa CPI pois qualquer informação pode colaborar para o nosso trabalho e para a apuração dos fatos muito obrigado e agradeço mais uma vez a sua cooperação e a sua colaboração deputados eu agradeço também o recebimento acolhida e mais uma vez coloco a ouvidoria geral do estado inteiramente à disposição dessa CPI quanto aos documentos deputado Castro também o que for necessário nós encaminharemos da forma que o senhor despreferir muito obrigado eu solicito a doutora Tamires Aguiar Maciel ouvidora de saúde da ouvidoria geral do estado que por gentileza compareça a essa mesa que tome assento agradeço a nossa equipe que faz a higienização do espaço muito obrigado as nossas companheiras de trabalho aqui da assembleia como é que a senhora chama? muito obrigado dona Maria José muito obrigado pela colaboração doutora Tamires Aguiar Maciel ouvidora de saúde da ouvidoria geral do estado que já se encontra presente agradeço a presença bom dia seja muito bem vinda nessa casa também faço aqui o mesmo registro que fiz com a doutora Simone a doutora Tamires aqui está como convidada para colaborar com essa CPI não havendo contra ela até o momento nada que desabone macule ou que possa ser considerado como investigada nessa CPI é um processo de colaboração de forças do estado e faço questão de deixar isso aqui registrado pela preservação da imagem da carreira da biografia da doutora Tamires eu passo a fala ao nosso deputado Cássio Soares que é relator desta matéria na casa muito obrigado presidente deputado João Vitor só um detalhe deputado Cássio para que possamos ganhar tempo também eu solicito aos deputados titulares que também façam a inscrição aqueles que quiserem fazer perguntas não mais chamarei todos mas apenas aqueles que fizerem a sua inscrição tanto deputados efetivos quanto suplentes para que possamos ganhar tempo muito obrigado peço desculpa pela interrupção está tudo bem muito obrigado mais uma vez presidente deputado João Vitor e agradeço duas boas-vindas aqui a doutora Tamires Aguirre Maciel ouvidora do setor de saúde da ouvidoria geral do estado sinta-se em casa bem-vindo a nossa comissão uma comissão que já é amplamente conhecida com o caráter de poder apurar investigar a questão não só do fura filas mas também como a questão do suporte e apoio da Secretaria Estadual de Saúde para o combate à pandemia o devido combate à pandemia então eu estou praticamente contemplado presidente com os esclarecimentos da doutora Simone mas eu indago aqui a doutora Tamires dentre as denúncias aportadas na ouvidoria geral do estado especialmente na ouvidoria de saúde existem algumas outras denúncias existe alguma outra denúncia além dessas duas apontadas pela doutora Simone referente à questão da não observância da fila de vacinação possivelmente referente à falta de leitos de UTI falta de suporte ao cidadão e cidadã que está necessitando de algum atendimento de saúde que não está encontrando esse atendimento adequadamente pelo estado afora bem primeiramente prazer estar aqui boa tarde a todos praticamente boa tarde bom dia a todos bem deputado eu até trouxe alguns números porque é importante esclarecer que desde o início da vacinação mais um pouco desde o início da vacinação nós já recebemos um total de quase 3 mil manifestações relativa ao processo de vacinação dessas temos denúncias temos elogios sugestões solicitações são diversas tipologias de manifestações distintas mas não só sobre furafila nós estamos falando de todo o processo de vacinação então nós estamos falando de manifestações sobre as mais diversas temáticas então sim recebemos todo tipo de manifestação recebemos sobre falta de oxigênio sobre efetuais desvios sobre também elogios da equipe de saúde sobre sugestões de melhoria então nós recebemos diversos tipos de manifestação todas elas podem ser acessadas pelos senhores caso queira mas diversos tipos de manifestação eu não vou conseguir aqui agora tendo em vista que nós temos mais de 3 mil manifestações precisar o caráter de cada uma delas mas de forma geral posso dizer que dentre das 3 mil que recebemos já foram mais de 1.600 denúncias dessas 1.400 especificamente de furafila é importante também destacar que quando a gente fala este número grande parece que é uma coisa muito relevante do ponto de vista estadual mas ouvidoria geral do estado ela é coordenadora do sistema estadual de ouvidorias do SUS portanto essas manifestações incluem manifestações dos municípios denúncias que envolvem secretários municipais de saúde prefeitos servidores públicos das prefeituras também manifestações que podem ter cunho ou responsabilidade competência de resposta da união e por aí vai então assim nós coordenamos toda essa rede estadual e esses números informados pela ouvidoria geral do estado incluem manifestações que não são competência unicamente estadual é importante destacar que o ministério público estava aqui que todas aquelas que versem denúncias de furafila especificamente sobre alta gestão municipal nós damos ciência todas delas ao ministério público perfeito perfeito doutor tamir de igual modo eu gostaria aqui de solicitar também que seja encaminhado a essa comissão esse relatório contendo não necessariamente detalhadamente mas o relatório dessas 3 mil denúncias quantas são relativas a vacinação quantas são relativas a falta de oxigênio a leitos de UTI com as devidas datas eu creio que desde o início da pandemia se pudermos retroagir isso há um ano atrás sendo possível que seja encaminhado a essa comissão por gentileza nós temos nós trabalhamos hoje com dois sistemas da ouvidoria de saúde o ouvidor SUS é um sistema que é utilizado por todas as ouvidorias inclusive federal e todas as ouvidorias do estado inteiro que pertencem ao CELS então nós temos uma base de dados em relação a isso e podemos disponibilizar para vocês essa base de dados com essas informações perfeito eu agradeço e devolvo a palavra à presidência eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora se essas denúncias se houve alguma que chamou mais atenção que merecesse um aprofundamento maior algum encaminhamento por exemplo por parte da senhora a controladoria ao ministério público ou alguma outra pasta do estado interna ou externa bem nós temos uma quantidade muito grande de manifestações na ouvidoria de saúde mais talvez do que todo o resto da ouvidoria junta e principalmente agora a gente aumentou muito quase dez vezes a quantidade de manifestação que a gente estava acostumada a receber bem dito isso a minha equipe que é majoritariamente por servidores composta por servidores de carreira já há muito tempo na ouvidoria servidores de carreira da própria ouvidoria inclusive que estão lá muito antes de eu compor a ouvidoria de saúde eles fazem essa análise e fazem essa análise com base na lei então a lei determina o encaminhamento de cada tipo de manifestação chega ao meu conhecimento aquelas que são relevantes e que devem ser encaminhadas por exemplo a outros órgãos como por exemplo o ministério público então minha equipe já tem com base em todos os procedimentos operacionais padrão com todas as leis decretos que nós temos que regulamentam o nosso trabalho o fluxo de encaminhamento de cada uma das manifestações como eu disse são três mil só de vacinação nós temos mais de seis sete mil manifestações sobre medicamentos cirurgias e todos os tipos de manifestação que continuam chegando o resto da saúde continua funcionando bem então aquelas que chegam ao meu que a equipe considera relevantes e que temos que fazer algum encaminhamento específico chegam até a ouvidoria de saúde também são notificadas a ouvidoria geral como por exemplo de alta gestão do município como eu disse que são encaminhadas ao ministério público e aquelas que são encaminhadas diretamente a ouvidoria a Contraloria Geral do Estado então sim algumas delas chegam ao meu conhecimento e são encaminhadas assim que chegam agora eu não faço uma análise de mérito no sentido de uma análise abstrata das manifestações porque não cabe isso a mim é o que a ouvidora falou a gente não pode fazer um julgamento prévio então todas aquelas que chegam e que tem plausibilidade são encaminhadas indistintamente do tema e de quem aborda todas são encaminhadas para a Contraloria Geral do Estado obrigado eu solicito assessoria aqueles que se inscreveram o deputado Ulisses Gomes tem a palavra obrigado presidente cumprimentar a doutora Tamires foi bem contemplado nas perguntas do nosso relator deputado Cássio e gostaria de saber então da doutora Tamires apenas com relação a essa denúncia registrada no dia 24 assim como falamos com a doutora Simone obviamente ao ter uma denúncia ela parte de algum fato pode não ter sido comprovado exatamente quem vacinou mas um processo de vacinação existia a senhora diante dessa denúncia do dia 24 tem informação de membros da secretaria ou mesmo o secretário se eles se vacinaram antes dessa data do dia 24 da denúncia doutora Tamires em relação a vacinação na saúde e aqui nós estamos para dizer a verdade sendo muito sincera eu só tomei conhecimento também pela mídia bem em relação a essa manifestação do dia 24 foi analisado por uma pessoa da minha equipe uma servidora de carreira uma servidora da ouvidoria de saúde que está lá há muitos anos inclusive é uma servidora da carreira da própria ouvidoria eu não tive conhecimento dela porque de fato era uma manifestação extremamente genérica que não continha os elementos mínimos de indícios de autoria e materialidade portanto a minha equipe fez os encaminhamentos que a lei conduz a eles a lei 15.298 decreto 47 740 47 529 temos várias legislações que obrigam que falam postulam como dever da ouvidoria fazer essa análise de plausibilidade bem porém e aí já foi pontuado pela ouvidora mas eu vou aqui ratificar no dia 25 chegou a informação e aí sim com plausibilidade identificando com indícios de autoria e materialidade uma manifestação que falava versava sobre a possível vacinação dentro da saúde então aqui ainda não havia tido a vacinação foi como um fato anterior e isso foi encaminhado à Contralaria Geral do Estado mais algum questionamento eu não sei se ficou suficiente muito obrigado doutora eu me me passo uma questão se o contrário também acontece não apenas de pessoas denunciando vacinações indevidas mas de pessoas servidores como foi dito aqui pela promotora muitos servidores ainda não foram vacinados servidores questionando isso olha eu ainda não fui vacinado a minha oportunidade não chegou o que está acontecendo eu soube que tem um setor que já foi o meu ainda não foi se esse tipo de questionamento de servidores aflitos pelo direito a vacina se isso também acontece chega isso chega muito não são denúncias em geral tem um caráter de reclamação por uma questão de tipificação que nós temos que fazer dentro da ouvidoria e todos eles são encaminhados para o órgão competente para responder para esclarecer para aquele cidadão porque nós estamos aqui como controle social então nós devemos uma resposta ao cidadão toda vez que ele nos envia o questionamento é importante destacar até em relação a um questionamento anterior que teve com a doutora Simone que a ouvidoria não responde quem responde são os órgãos competentes para a resposta vou te dar um exemplo se chegar até mim uma manifestação de solicitação de medicamentos quem vai responder se aquele medicamento está em falta ou não ou qual é o procedimento para pegá-lo é a assistência farmacêutica então a ouvidoria ela pega a manifestação analisa se tem elementos mínimos tendo ela encaminha para quem tem competência para responder essa pessoa nos responde nós analisamos se a resposta dela possui elementos de clareza linguagem cidadã e outros elementos e tendo ela encaminhada ao cidadão então porque seria um equívoco dizer que a ouvidoria responde a ouvidoria não responde quem responde é quem tem competência para tanto mas a senhora saberia me dizer doutora Tamir se há pode ficar à vontade se há a senhora percebe por exemplo esse sentimento de aflição de servidores que sentem por exemplo injustiçados por não terem tido essa oportunidade sim infelizmente foi o que a Joselide também disse tem pessoas a gente poderia dizer com a linha de frente ou pessoas mais envolvidas diretamente com a assistência que não foram vacinadas então que quando saiu principalmente essa notícia em relação a acesso chegou muita manifestação nesse sentido que o senhor está colocando vacinaram o pessoal administrativo e eu que estou aqui eu peguei uma por exemplo que falava sobre eu sou o motorista do SAMU e não recebi a vacina ainda onde que eu estou nessa fila então muitos questionamentos e a gente acaba mandando para o órgão que vai responder qual que é a fila qual que é seria a priorização apesar de todas as questões aqui colocadas eu questiono se há mais algum deputado titular ou suplente que gostaria de fazer algum questionamento a doutora Tamir Zaguiar não havendo quem se manifeste eu pergunto ao nosso deputado Carlos Soares se gostaria de complementar alguma questão senhor presidente apenas agradecer a participação da doutora Tamiris e mais uma vez nos colocar à disposição também muito obrigado doutora Tamiris muito obrigado pela sua colaboração a essa CPI será sempre muito bem-vinda nessa casa muito sucesso no seu trabalho que é muito importante também para o estado de Minas Gerais muito obrigado muito obrigado senhores muito obrigado eu convido para que possa tomar lugar a mesa assento doutor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda que é controlador geral da controladoria geral do estado de Minas Gerais seja muito bem-vindo peço que tome lugar a mesa do estado de Minas Gerais do estado de Minas Gerais Obrigado doutora Maria eu também registro que doutor Marcos Vinícius Pereira perdão doutor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda está nessa CPI na condição de convidado como uma maneira de colaboração para os trabalhos dessa CPI como disse anteriormente registro isso de maneira pública em vídeo áudio notas saquigráficas para preservação da imagem da biografia da trajetória do ora convidado a essa CPI eu passo a palavra ao deputado Cássio Soares relator da matéria para os seus questionamentos iniciais muito boa tarde doutor Rodrigo Fontenelle muito obrigado pela disposição de estar aqui colaborando com os trabalhos da nossa comissão e passo já desde já pelo avançado da hora aos meus questionamentos as minhas dúvidas para que a gente possa avançar doutor Rodrigo nós acabamos de ter aqui da ouvidora geral comunicado das denúncias que chegaram pela ouvidoria quando que esses comunicados chegaram até a controladoria geral do estado para que tomasse providências dessas denúncias que foram encaminhadas pela ouvidoria geral do estado boa tarde presidente deputado as pessoas de quem eu cumprimento também os outros deputados deputados é realmente um prazer estar aqui porque eu tenho certeza que tanto é o nosso objetivo na apuração das denúncias na CGE como também o objetivo dessa CPI dessa casa e também do Ministério Público que já esteve presente aqui hoje são os mesmos apurar os fatos responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado deixar claro quem fez tudo de acordo com as normas e assim a gente consegue prestar o nosso serviço para a sociedade então é um prazer e contem com a CGE sempre que necessitarem bom nos atendo a essas duas denúncias que chegaram relacionadas a parte de vacinação na SES a primeira delas chegou no próprio dia 3 de fevereiro como a doutora Simone falou e está em investigação preliminar que é um procedimento antes de qualquer procedimento administrativo sancionatório e a segunda chegou no dia 8 de março que aí já quando era fato notório a questão da vacinação já realizada então são essas duas como bem a Tamires a ouvidora de saúde Tamires falou a gente tem diversas outras mas que são relacionadas a outros assuntos às vezes até a vacinação mas não especificamente o objetivo dessa dessa CPI então seriam essas datas Então nós temos já instaurado processos administrativos disciplinares Não, desculpe é investigação preliminar que é prévio a qualquer sindicância ou é processo administrativo disciplinar a gente primeiro a gente tem que confirmar todos os elementos autoria materialidade no caso da CGE pela legislação imposta a gente também tem que avaliar consistência nexo causal dentre outros elementos para ir sim depois sobre o risco se a gente não fizer isso está incorrendo inclusive em abuso de autoridade aí depois a gente caso seja verificada a necessidade a gente abre os procedimentos administrativos disciplinares A primeira notícia que a controladoria geral do estado teve sobre vacinação de servidores do órgão central da Secretaria de Estado de Saúde foi através desse encaminhamento por parte da ouvidoria ou houve algum outro tipo de informação em algum outro momento? Não, de vacinação foi exatamente encaminhamento de uma denúncia anônima no dia 8 de março Certo A controladoria geral do estado ela passou alguma orientação para a Secretaria de Saúde e para os demais órgãos quanto a necessidade da probidade no trato das ferramentas de combate à pandemia tais como vacinações respeito à fila de vacinação distribuição de medicamentos enfim qualquer tipo de orientação? Deputado com certeza uma das nossas atuações sempre que possível é a atuação preventiva da controladoria isso é facilmente verificado nas redes sociais a gente fez uma campanha relacionada apenas a fura filas esse nome que foi dado inclusive com as possíveis penalidades que podem gerar inclusive pelo Ministério Público a própria improdidade administrativa então isso foi muito veiculado não apenas pela CGE mas por todas as secretarias e pelo governo como um todo perfeito quero agradecer ao controlador doutor Rodrigo mais uma vez pela disposição de colaborar com os trabalhos dessa comissão devolvo a palavra ao senhor presidente muito obrigado deputado doutor Rodrigo no dia 18 desse mês o governador em entrevista à rádio CBN disse a seguinte frase pelo que recebi de informações preliminares foram vacinadas pessoas da saúde que estavam em home office então me parece que não foi conduzido de forma mais adequada mas as investigações e apurações vão determinar isso só uma fala do governador Romeu Zema à rádio CBN eu pergunto se essa informação foi passada para o governador pela controladoria do estado presidente não não foi passado por nós mesmo porque é até importante lembrar a investigação preliminar ela corre em sigilo então assim eu não posso passar esse tipo de informação não poderia passar esse tipo de informação e a gente nem tem essa informação ainda como bem ressaltou a promotora Joseli a gente recebeu a lista a comissão as duas servidores que estão cuidando dessa investigação preliminar a gente recebeu a lista aliás possivelmente recebemos essa lista ontem à noite porque a gente tem compartilhado as respostas que a promotora Joseli solicita com certeza vão ser úteis para a gente também para a nossa investigação então possivelmente a comissão que está apurando isso só recebeu essa listagem ontem então não teria como nós termos falado isso causa alguma estranheza obviamente não por parte do senhor o senhor representa o órgão responsável pela apuração no estado oficialmente cabe ao senhor esse tipo de apuração sim o senhor teria ideia se cabe ao senhor a apuração o senhor não falou para o governador o senhor tem ideia se há uma apuração paralela por parte do governo se o governador determinou que mais alguém apurasse aquilo deveria ser função do senhor apurada onde o governador tirou essa informação quem está investigando em nome do governador me causa profunda estranheza o senhor não tem informado ao governador o governador dizer isso não cabe a mim fazer nenhuma ilação nesse sentido o que eu posso falar é sobre a nossa apuração que é uma apuração formal conduzida tecnicamente com toda a independência e autonomia que o próprio governador nos dá mas também que a legislação nos dá desde a constituição estadual até as infraconstitucionais então eu não poderia não teria como te responder isso mas o senhor pode afirmar de maneira textual que não foi a controladoria ou o senhor como controlador que deu ao governador essa informação que ele disse a rádio CBN não essa informação não foi passada por mim obrigado eu abro para os questionamentos dos demais deputados membros efetivos ou suplentes dessa comissão algum deputado que é membro efetivo da comissão gostaria de fazer algum questionamento deputado Ulisses Gomes com a palavra presidente obrigado obrigado boa tarde do Rodrigo obrigado pela exposição e participar da nossa CPI no dia de hoje tem duas perguntas presidente doutor houve alguma denúncia ou apuração sobre a compra superfaturada de equipamentos ou medicamentos relacionados a covid nesse período existe doutor alguma denúncia ou informação de vacinação de servidores em data anterior ao início da vacinação descrito no memorando 07 da Secretaria de Estado da Saúde boa tarde deputado não para as duas perguntas ok ok presidente o senhor se sente contemplado deputado mais alguma questão não queria informação dele que é uma apuração importante que vamos fazer como ele não tem eu questiono aos demais membros efetivos dessa comissão se mais algum gostaria de fazer uso da palavra fechou no deputado Guilherme da Cunha que faz sua inscrição se o faz como substituto deputado Roberto Andrade ou como suplente como substituto senhor presidente tem a palavra o deputado Guilherme da Cunha bem já é boa tarde né boa tarde senhor presidente boa tarde colegas boa tarde também ao senhor controlador geral do estado eu quem agradeço pela presença nessa comissão e ressalto as palavras do nosso presidente deputado dizendo que o faz como alguém que deseja colaborar com as apurações que estão sendo feitas na assembleia e muito importante como alguém que tem feito essas apurações também dentro do próprio governo do estado senhor controlador foi noticiado né na na imprensa que que o próprio governo estaria abrindo essas investigações para apurar o ocorrido e eu sempre fico com um certo receio né quando o estudo dizer que um órgão está investigando a si próprio a informadoria como órgão do próprio estado conduzindo uma investigação sobre atos do estado gostaria se possível que o senhor nos explicasse né como que são esses mecanismos de investigação para que a gente tenha certeza da imparcialidade e da visura do procedimento bem como até a profundidade que ele pode alcançar se isso está previsto em alguma legislação que garante uma autonomia de poderes ou se é algo que pode estar sujeito a interferências internas de forma que prejudique um bom trabalho de apuração se pudermos explicar como é esse procedimento seria bastante importante né para que a gente tenha aí uma confiabilidade na apuração interna do governo outro questionamento é se essa apuração interna ela tem prazo para ocorrer ou se a gente pode se deparar com situações conhecidas do passado né dos chamados engavetamentos se isso pode ocorrer ou se existem prazos para que essas investigações aconteçam e se estamos dentro do prazo de alguma delas também gostaria de alguma informação sobre isso porque vi na imprensa notícia recente inclusive que a CGU na controladoria da União teria classificado Minas Gerais como o estado mais transparente do Brasil na sua gestão e aí eu gostaria do senhor de uma explicação sobre esse posicionamento quais são os critérios e o que que levaria a esse posicionamento do estado nesse índice da CGU quais mecanismos existentes do estado para gerar esse posicionamento no índice da CGU e de que maneira que esses mecanismos se correlacionam com as investigações em curso sobre os casos de vacinação em Minas Gerais esses esclarecimentos eu só disse caso não tenha informação detalhada de algum deles agora eu sei que não são exatamente os objetos do convite feito a vossa senhor iria para estar aqui presente mas se não tiver informação detalhada agora pudermos remeter depois seria bastante interessante obrigado deputado vamos por partes aqui primeiro em relação a autonomia independência da controladoria geral do estado isso é previsto como eu até citei alguma outra resposta é previsto desde a instituição do sistema de controle interno na constituição tanto federal como estadual em relação ao próprio órgão desde sua criação em 2003 e é um órgão de estado não de governo é um órgão que tem sua carreira desde 2004 implementada que eu tive a honra de compor no primeiro concurso em 2006 e depois acabei indo também concursado para a CGU então é um corpo de servidor técnico imparcial não político e que tem toda autonomia não apenas pela legislação mas eu posso falar deste governo também a autonomia do governador é dada pelo governador para qualquer tipo de apuração independentemente da pessoa ou do cargo ou da filiação política isso é o que a gente vem fazendo desde janeiro de 2009 em relação aos trâmites aos prazos também é importante dizer depois que a gente abre a investigação preliminar nós temos 30 dias presidente e deputado Castro 30 dias para chegar a uma conclusão da investigação preliminar ou seja dali pode se dar o arquivamento abertura de uma sindicância ou até mesmo abertura já direto de um procedimento administrativo disciplinar vai depender do que a gente encontra nessa investigação preliminar então agora eu não consigo te falar se isso vai caminhar para qualquer um desses três dessas três desses três encaminhamentos então são 30 dias contado da data de início que foi semana passada e última última pergunta em relação à transparência sim nós tivemos essa grata surpresa surpresa não porque a gente vem trabalhando para isso mas essa avaliação independente da cgu que ela faz em relação a todos os 27 estados e aos municípios acima de 50 mil habitantes quando nós assumimos a contradoria e esse governo a gente estava em 20º lugar nessa classificação e atualmente a gente é primeiro lugar com a nota máxima dada a metodologia da cgu junto com outros dois estados ceará e espírito santo rapidamente como é que isso influencia na questão da pandemia a gente tem hoje dois grandes painéis feitos pela elaborados pela secretaria de saúde com o nosso apoio já que a gente é quem fomenta a cgu é quem fomenta a transparência no estado é o vacinômetro que acho que todos conhecem e principalmente o painel covid que é um painel que além de todas as informações epidemiológicas ele também traz quando levado para o portal da transparência todas as aquisições realizadas pelo governo não apenas aquelas relacionadas a procedimentos estatórios mas também as dispensas inexibilidades qualquer forma de contratação então essa transparência esse primeiro lugar do estado em transparência se reflete nos painéis que em última instância facilitam o controle social a sociedade acompanhar esses dados acho que respondi tudo mas se tiver faltando alguma coisa estou à disposição senhor presidente deputado Guilherme se o senhor deseja complementar mais alguma questão senhor presidente me sinto contemplado pelas respostas satisfeito perceber que existem mecanismos para a garantia de uma investigação séria e profunda os servidores que gozam de estabilidade e autonomia e que isso faz com que a gente tenha um pouco mais de segurança em relação a apuração interna que está sendo desenvolvida e obviamente para os tragos para verificar se as investigações estão caminhando dentro do curso de serviço porque o que não queremos é o que é risco de engavetamento a gente se demanda que as informações sejam apuradas confiamos no órgão do Brasil segundo a CGU nesse sentido mas vamos ficar atentos e agradeço ao seu controlador para as explicações apresentadas muito obrigado deputado Guilherme eu continuo curioso sobre essa questão o senhor tem quantos anos na controladoria do estado vamos lá eu fui dois anos concursado 2007 e 2008 dessa controladoria na época chamava auditoria geral passei no concurso da CGU fiquei dez anos lá e vim cedido então tem dois anos e três meses quase completos como controlador geral é praxe de governos que o governador fale sobre um caso que está sendo apurado sem receber informações oficiais de apuração presidente novamente eu não tenho como falar se é praxe ou não eu tenho como falar se eu dei essa informação ou não e essa informação que o senhor me perguntou não foi dada sempre que a gente entende necessário alertar o governador a partir de um momento que a gente tem constatações de irregularidade eu sempre o faço e ele me dá essa liberdade mas não tem como te responder esse questionamento mas em algum momento da sua trajetória o senhor presenciou algo semelhante não teria como lembrar agora em relação a isso a gente tem que lembrar que o governador ele tem contato com o ministério público por exemplo as falas do ministério público inclusive na imprensa são falas que podem ser absorvidas pelo governador e ele tem entendido que não realmente já tem alguma apuração em relação a servidor de teletrabalho eu realmente não tenho como fazer esse juízo pelo governador o senhor tomou a iniciativa de abrir algum tipo de investigação com base das informações que também foram trazidas a público pela imprensa ou apenas sobre as denúncias que chegaram pelo canal da ouvidoria elas foram basicamente no mesmo dia então a denúncia anônima a ouvidoria inclusive falando da listagem de vacinação se não me engano no mesmo dia ou um dia depois que isso realmente foi veiculado na imprensa então não houve essa necessidade porque o objeto é o mesmo o senhor entende que o objeto que o senhor investiga é semelhante ao que investiga o Ministério Público que é o que investiga essa CPI sim com certeza então é mais amplo do que apenas não desculpa a CPI ela também investiga isso é até interessante presidente porque a CPI ela também investiga vai investigar acho que no segundo momento os gastos relacionados à saúde a gente fez esse acompanhamento ao longo do ano passado todo então a gente tem relatórios de auditoria a gente tem notas de auditoria relacionadas às aquisições e por esse trabalho ter sido preventivo é que a gente conseguiu no meu entendimento um bom cenário de compras aqui no Estado e um bom uma efetiva aplicação desses recursos da saúde até este momento o senhor entende que o Estado cumpriu no último ano o mínimo constitucional a gente tem que dar eu na verdade tem que dar esse parecer até o final da semana que vem para encaminhar as contas do governador em relação ao 2020 para o Tribunal de Contas e também para essa casa as informações preliminares que a gente tem sim é que cumpriu o único descumprimento nos últimos cinco anos foi em 2018 muito obrigado questiono-se mais algum deputado titular efetivo dessa comissão gostaria de apresentar mais algum questionamento eu peço a palavra por gentileza senhor presidente ah desculpa eu estava olhando para a tela do computador deputado doutor Rodrigo nós temos aqui a primeira denúncia que aportou na ouvidoria geral do estado foi no dia 24 de janeiro a segunda no dia 25 de janeiro é a ouvidora nos esclarece que encaminhou a controladoria geral no dia 3 de fevereiro e o senhor reforçou que recebeu no dia 3 de fevereiro diante desse fato é considerando que o secretário de estado foi vacinado de acordo com informações não precisas mas oferecidas pela chefia de gabinete da secretaria no dia 19 de fevereiro caso vocês tivessem encaminhado essa denúncia e essa esse encaminhamento para a secretaria não teríamos evitado talvez essa vacinação em massa indevida por parte da secretaria de estado de saúde foi encaminhado por parte da controladoria geral do estado algum comunicado dessas denúncias a secretaria estadual de saúde e quando deputado até é bom o senhor perguntar para esclarecer tudo o que a gente faz em termos de apuração assim como o recebimento por parte da ouvidoria ele é disciplinado pela legislação vigente não existe nesse trâmite da controladoria para apuração em nenhum momento a necessidade de se encaminhar para a secretaria de saúde para isso para entender melhor isso eu preciso explicar como funciona a controladoria no estado de forma bem objetiva a gente trabalha de forma descentralizada tem o órgão central e tem as controladorias setoriais nas secretarias e seccionais nas entidades qual que foi o encaminhamento primeiro a triagem dentro da própria controladoria geral isso encaminhado para a corrigidoria porque a gente entendeu que isso era uma questão de corrigidoria e não de auditoria essa é a primeira triagem que nós fazemos tudo dentro do prazo legal depois isso foi encaminhado para a nossa controladoria setorial da saúde então a partir do momento que eles recebem eles fazem uma análise de admissibilidade que a gente chama que é mais completa do que a análise de plausibilidade realizada pela ouvidoria geral do estado e só assim a gente dá os encaminhamentos quais seriam os encaminhamentos abertura de investigação preliminar que foi este o caso por quê? porque a denúncia era vaga eram três linhas sem nenhuma comprovação nenhuma evidência ao contrário da denúncia do dia 8 de março porque a denúncia do dia 8 de março veio com um anexo memorando circulado o secretário já com a ordem de vacinação então a gente conseguiu fazer isso a abertura de investigação preliminar em três dias a outra não porque não tinha não dava esses elementos então está tudo dentro do prazo legal para apuração e fugiria ao fluxo eu encaminhar uma denúncia sem o mínimo de apuração para o secretário no caso ok o senhor sabe me dizer se o controlador setorial da secretaria de saúde foi vacinado? não ele não foi vacinado certo por outro lado nós acompanhamos aí pela imprensa também a condição do estado de minas ser um dos primeiros na questão de transparência e até parabenizo por isso mas no contraditório nós tivemos que da lista publicada pelo governo do estado de 828 826 servidores vacinados não me recordo aqui o número exato o site G1 ele apurou que mais de 100 servidores não constavam do site da transparência do estado e sequer dos quadros da MGS que é a empresa terceirizada a controladoria geral do estado tem alguma explicação para isso ou está apurando o que se deu quanto a esses servidores que não estão no site da transparência do estado deputado te agradeço por poder esclarecer isso que foi amplamente divulgado na imprensa não vou falar que eles mentiram de maneira alguma mas para você procurar no portal da transparência existe uma especularidade inclusive a gente embora com a nota máxima a gente está melhorando essa questão e pela natureza jurídica por exemplo da MGS que foi no primeiro momento eles falaram que 50% não estava nem no portal da transparência não deveria estar mesmo porque pela natureza jurídica a MGS tem um outro portal quando a gente foi apurar mesmo quando saiu de 400 e poucos não encontrados para 100 e poucos como o senhor falou a gente conseguiu identificar os 828 e eu posso mandar claro qualquer requisição para o senhor só que nisso também tem outras naturezas assistência municipal que presta serviço lá então não era para estar realmente nesses portais é dentre outras diversas categorias não me engano são umas 8 categorias distintas então não é que o portal da transparência estava falho ele estava correto mas a listagem as categorias que não estavam lá não era para estar mesmo pela natureza jurídica do cargo eu gostaria de solicitar sendo possível que o senhor encaminhe à comissão esse detalhamento dos nomes onde estão 832 na verdade agora na verdade gostaria dos 832 porque o ministério público teve mais cedo dizendo que a lista do ministério público é 832 que já é uma divergência com a nossa exato e para finalizar senhor presidente nobres colegas nós temos aqui o encaminhamento de um documento por parte do ex-secretário doutor Carlos Eduardo Amaral em que a controladoria setorial e compliance da secretarista do alto de saúde ela de forma adicional indica-se que houve consulta no âmbito do processo e aí está aqui o número do processo a controladoria interna da secretarista do alto de saúde unidade vinculada à controladoria geral do estado e aí abro aspas pelo exposto considerando que também é prioridade a manutenção do funcionamento da força de trabalho dos serviços de saúde e a manutenção do funcionamento dos serviços essenciais os servidores da secretarista do alto de saúde envolvidos nas ações de enfrentamento ao coronavírus em especial na operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a covid-19 na operacionalização dos planos de contingência de enfrentamento ao covid-19 nos serviços essenciais da secretaria cuja redução de pessoal traz impacto prejuízo assistência e risco aos usuários devem ser enquadrados no processo de vacinação respeitada a ampliação da cobertura desse público que será gradativa conforme disponibilidade de vacinas observado o critério de priorização constante no artigo segundo da lei estadual número 23.787 fecho aspas esse é o entendimento da controladoria geral do estado vamos lá também um ótimo um ótimo esclarecer ponto para esclarecer no dia 1º de fevereiro realmente a secretaria consultou o meu controlador setorial que é como eu falei a CGE dentro da secretaria em relação a orientação quanto ao processo de vacinação na secretaria estadual de saúde isso a resposta veio um dia depois da deliberação CIB então ela veio no dia 11 de fevereiro parte da da conclusão é exatamente essa e se você reparar na conclusão basicamente a gente diz que tem que ser observado e tem alguma tem uma outra parte aí também PNI P9 que é o plano nacional de personalização da vacinação a lei estadual aprovada nessa casa e a deliberação CIB que tinha sido um dia anterior então respeitada essa prioridade exatamente é isso e a gente ainda deixa o meu controlador ainda deixa no último parágrafo é claro que aquilo não era uma informação para caso concreto e que deveria ser submetido ao órgão competente para analisar o caso concreto ou seja a listagem a priorização de cada área da própria secretaria estadual de saúde senhor presidente eu me sinto satisfeito e agradeço o doutor Rodrigo mais uma vez presidente de ouvido poderia com a palavra o deputado Ulisses Gomes presidente eu gostaria depois a gente pode formalizar ativo de requerimento mas já solicitar ao doutor que nos encaminhasse o doutor Rodrigo esses relatórios orçamentares de compra gastos que ele já tem diz que tem de algumas compras e deve fechar essa semana para que a gente possa debruçar sobre essas informações também dado o fato da CPI também apurar a falta de investimento no estado no combate a pandemia especificamente então eu queria já solicitar e no tocante a lista falar para o doutor Rodrigo porque realmente há uma contradição nessa questão da transparência do estado porque dependente de título e reconhecimento importante desse trabalho que o estado faz a primeira lista encaminhada à assembleia foi uma a denúncia era de 500 nomes a lista encaminhada toda ela informal com 556 nomes o secretário então da saúde duas horas depois desse encaminhamento do governo dessa lista lista extra que inclusive o presidente da assembleia anunciou a sua devolução mas registro novamente foi uma lista de 556 nomes duas horas depois o então secretário avisa que na verdade eram 806 nomes e quando a lista volta ela volta com 828 nomes e a promotora tem uma lista com 832 nomes então a gente queria poder trabalhar realmente com uma lista com transparência do governo e que o senhor desse o máximo de atenção e agilidade nos requerimentos que nós ajudasse a responder esses requerimentos dentro do prazo com as devidas informações do número correto com nome data prazo lote de vacinação tudo conforme os requerimentos pra que a gente possa trabalhar com a lista correta e depois saber porque que o estado ao longo desse período ficou mudando ou acrescentando qual foi a justificativa se é que o senhor possa explicar isso a quantidade de lista que foi alterando o número sem contar a lista que até então é única das superindendências regionais com número de 1852 servidores vacinados é isso presidente deputado só esclarecendo em relação aos relatórios são dois relatórios distintos na fala do senhor o primeiro deles é que necessariamente é a prestação de contas do governador que vem acompanhado com relatório de controle interno que nós chamamos isso necessariamente essa casa tem acesso tá a partir do primeiro dia de abril e os outros relatórios que eu falei pra você pro senhor e pra todos presentes é em relação a auditorias realizadas em contratações ao longo de toda a pandemia como que é o nosso trabalho e a gente faz isso independente da pandemia mas sem problema nenhum podemos remeter em relação a transparência é importante a gente dividir essa questão e quais as competências realmente da CGE talvez a gente não tenha todas as competências que os senhores gostariam que a gente tivesse quem encaminhou a listagem foi a Secretaria Estadual de Saúde eu não tenho como explicar pro senhor porque que foram acrescendo dados em relação a essa listagem tanto é que como eu falei em uma pergunta anterior nós recebemos a lista aliás possivelmente recebemos essa lista ontem à noite né pra na comissão de investigação preliminar da denúncia objeto da nossa fala aqui hoje tá então são coisas diferentes a transparência pública né que é muito bem avaliada e é onde a gente tem atuado bastante e a transparência como o senhor falou relacionada a uma listagem que não é pública ou pelo menos não deveria ser e que foi encaminhado né pra essa casa por uma obrigação realmente legal então é só deixando claro esses dois pontos deputado obrigado eu solicito a abertura do áudio do deputado Ulisses por gentileza obrigado presidente eram essas as dúvidas com relação a transparência dessas informações das listas do governo minha preocupação da informação correta obrigado muito obrigado deputado Ulisses não havendo mais algum deputado efetivo membro efetivo da comissão que queira se manifestar eu passo a palavra aos deputados suplentes peço aqueles que tiverem interesse de formular algum questionamento que façam a inscrição até o momento inscrito deputado José Guilherme Ferreira para quem passa a palavra obrigado senhor presidente serei bem rápido porque o controlador doutor Rodrigo já respondeu alguns questionamentos que eu tinha relação aí dessa lista dos vacinados pela secretaria e aí cabe só uma pergunta controlador é para deixar claro as apurações sobre a denúncia da suposta quebra de prioridade na fila de vacina estão sendo realizadas pela unidade interna da secretaria de estado de saúde e a CGE está tendo a colaboração do órgão nessas apurações só esse o questionamento senhor presidente obrigado obrigado deputado não isso está sendo investigado pela própria corrigidoria que é uma das nossas três áreas finalísticas dentro da controladoria e sim até o momento a gente tem tido todo o apoio do órgão que a meu ver deve ser o mais interessado na apuração dessas possíveis irregularidades questiono ao deputado Zé Guilherme se se sente contemplado se gostaria de completar mais alguma questão não me sinto contemplado senhor presidente obrigado muito obrigado questiono se mais algum deputado suplente dessa comissão gostaria de fazer algum questionamento não havendo quem manifeste quem se manifeste eu passo a palavra ao doutor Rodrigo Fontenelle caso queira complementar alguma informação presidente não acho que foi tudo bem esclarecido dentro do âmbito da competência dessa controladoria ressalto novamente a nossa disposição de contribuir com essa casa e tenho certeza o que eu afirmei na primeira fala gostaria de reafirmar que tenho certeza que o nosso objetivo ele é comum para o esclarecimento dos fatos e responsabilização caso seja necessário de algum servidor ou algum envolvido obrigado eu gostaria de solicitar a vossa excelência que encaminhe para essa CPI a informação o senhor disse que está em uma investigação preliminar e que tem um prazo para isso quando for encerrado esse prazo e houver uma decisão o senhor encaminhe por favor a essa CPI a informação se a investigação continuará ou se ela foi encerrada pela controladoria do estado com certeza só mais um detalhe eu gostaria de saber de vossa excelência me parece haver uma divergência de visões de vossa excelência e do ministério público que mais cedo se manifestou o senhor entende que o posicionamento da secretaria de estado de saúde com a autodeliberação atende os critérios do programa nacional de imunização diferente daquilo que foi dito mais cedo aqui pelo ministério público presidente eu vou citar até uma frase na terça eu estava acompanhando os trabalhos dos senhores e a deputada Celise Laviola falou uma frase que me chamou atenção que era meu único medo é de ser injusta a frase da deputada eu enquanto órgão de controle eu não posso antecipar nenhum julgamento então assim respeito outras pessoas sociedade opinião pública caso queiram fazer embora eu acho que não deveriam mas eu enquanto controlador eu não posso antecipar então o que eu posso dizer é que estamos apurando quem tiver envolvido e caso esses indícios de fura fila sejam comprovados na investigação eles vão ser responsabilizados isso é a única coisa que eu posso garantir neste momento torço muito eu acho que a injustiça sempre tem os dois lados o lado de acusar injustamente quem não merece mas também não podemos descartar o ato da injustiça de proteger injustamente quem não merece com certeza me preocupa muito quando vejo por parte de vossa excelência a colocação de que houve um entendimento por parte de parte da equipe do senhor em relação aos entendimentos de que as deliberações internas da secretaria por si só resguardariam dentro do plano pelo menos foi isso que me fez entender a fala de vossa excelência então é até bom deixar muito claro isso o memorando ele não o memorando porque foi o memorando do meu controlador setorial ele deixa muito claro que a ordem a priorização deve ser respeitada em nenhum momento a gente está falando que a gente aprovou a listagem a única coisa que eu não posso falar para o senhor agora é que a listagem não foi que a ordem não foi obedecida a ordem da legislação vigente porque a gente ainda está apurando então é só para deixar claro eu faço questão de colocar isso porque em algum momento a gente sabe da seriedade do trabalho e tem como disse o deputado Guilherme até a independência de um funcionário de carreira de uma equipe de funcionários de carreira mas me preocupa muito um sentimento de de algum tipo de de ar de legalidade prévia nesse processo e isso nos preocupa também quero repetir essa CPI certamente não fará nenhum julgamento prévio condenatório mas também muito menos queremos fazer absorvitório sobre qualquer aspecto dessa CPI essa preocupação o senhor pode não precisa ter em relação a CGR muito obrigado agradeço ao doutor Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda controlador geral do estado a quem agradeço e cumprimento pelos pelos prêmios recebidos recentes em relação a procuradoria a controladoria do estado na transparência do estado de Minas Gerais é certamente uma vitória para Minas Gerais e desejamos que assim continue num processo contínuo de evolução da transparência da coisa pública que se faz muito importante muito obrigado pela presença obrigado presidente eu convido para que possa tomar lugar a mesa o doutor Marcos Vinícius sim então vamos atendendo o pedido da nossa assessoria vamos suspender por breves minutos para que possa ser feita a higienização do setor para a sequência com o doutor Marcos Vinícius Pereira gerente geral da Assembleia Legislativa na área de saúde ocupacional pedi agora de muito obrigado 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 espero informado que era obrigado aqui só trazer a mensagem do professor aqui nós estamos realmente estamos com a mensagem e por essa tarde um abraço do professor fala também do Amazonas aqui fala para ele com todo o respeito até ele mas está melhor com o senhor aqui obrigado sempre certos que não defendemos aqui destaco por um pedido inclusive da própria presidência dessa casa do deputado Agostinho Patrus que determinou que essa CPI também averiguasse encaminhando inclusive documentos para tal a vacinação de servidores da Assembleia Legislativa do Estado para que possa ser averiguado se essa vacinação seguiu os padrões normais ou se houve alguma irregularidade na mesma foi alertado de maneira muito sábia sábia pelos deputados Sábia Souza Cruz Carlos Soares e Ulisses Gomes que essa presidência não vinha concedendo a palavra inicial como determinado pelo processo pré-estipulado aos nossos convidados do total razão aos deputados e assim o farei também com o doutor Marcos Vinicius como já havíamos feito nas oitivas do início da manhã o tempo vai se alongando e a cabeça da gente vai cansando um pouco então peço a todos que ajudem essa presidência a corrigir eventuais equívocos doutor Marcos Vinicius o senhor tem a palavra pelo tempo inicial de 20 minutos caso assim o deseje para fazer as suas considerações iniciais caso não considere necessário podemos ir direto para a fase de questionamento dos deputados o senhor tem a palavra agradeço a sua presença que também se faz na condição de convidado nessa CPI não havendo até o momento nada que desabone a sua conduta ou a sua trajetória muito obrigado pela presença agradeço muito ao nobre presidente da CPI deputado João Vitor a todos os deputados presentes ainda que à distância a todos os senhoras e senhores presentes aqui nessa casa legislativa eu gostaria de fazer uma breve apresentação deputado perfeitamente eu eu sou médico graduado e pós-graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais me formei lá em 1990 sou servidor público concursado dessa casa legislativa há 31 anos e há quatro anos e meio eu ocupo cargo de gerente geral de saúde ocupacional dessa Assembleia Legislativa eu agradeço e agradeço muito a possibilidade de estar aqui prestando esses esclarecimentos com relação ao processo de vacinação que se deu com os profissionais de saúde única e exclusivamente com os profissionais de saúde desta gerência de saúde para iniciar deputado eu gostaria de ressaltar que os públicos que essa casa recebe em tempos de normalidade superam 6, 7 mil pessoas e a GSO tem uma estrutura composta por 55 servidores dentre médicos odontólogos psicólogos assistente social uma área de apoio à recepção que faz os atendimentos dos nossos públicos a triagem e o encaminhamento até o momento da consulta e contamos também com uma servidora terceirizada que é responsável pela higienização do nosso setor bom uma vez que a Assembleia manteve o seu funcionamento durante toda essa terrível pandemia isso vem ocorrendo desde de março e ressaltando que nós entendemos entendendo sermos de uma área essencial nesse momento tão crítico sempre mantivemos o atendimento presencial sempre diante disso é bom ressaltar que o trabalho da GSO na verdade ele ele aumentou e aumentou consideravelmente nesses tempos momento em que nós tivemos de elaborar de consolidar e de implantar inúmeros critérios e protocolos para atendimento com relação a questão da pandemia do do covid-19 aqui na assembleia tudo isso deputado chegou a tudo isso contribuiu para que nós fizéssemos construíssemos um plano de enfrentamento a covid-19 no âmbito da assembleia legislativa é o conhecido plano assembleia segura nesse plano assembleia segura nós uma das metas desse plano é controlar todos os acessos das pessoas que aqui chegam então nós disponibilizamos estagiários do curso de enfermagem para fazer a aferição da temperatura corporal de todos que aqui chegam além de pesquisarem qualquer possibilidade de sinal e sintoma sugestivo de covid-19 quando isso ocorre esses profissionais encaminham pessoalmente esses indivíduos para o devido atendimento médico bom considerando que nós da GSO estamos na linha de frente do atendimento direto a todos esses públicos e diga-se de passagem fizemos diagnóstico aqui de 156 casos de covid nós de forma muito natural muito espontânea lá no dia 25 de janeiro formatamos uma solicitação formal à Secretaria Municipal de Saúde no sentido de avaliar a possibilidade desta equipe única e exclusivamente de saúde ser contemplada no programa de vacinação contra covid-19 isso foi feito deputado no dia 25 de janeiro no dia 28 de janeiro nós tivemos uma resposta positiva por parte da prefeitura de belo horizonte mais especificamente falando por parte do comitê técnico de imunização da prefeitura de belo horizonte que a partir daí colocou os profissionais da GSO no programa de vacinação para covid-19 isso foi feito da forma mais transparente possível e aí no dia 26 de fevereiro esses profissionais compareceram ao local determinado pela Secretaria Municipal de Saúde foi lá no centro de promoção da saúde na avenida Bernardo Monteiro 831 esses profissionais foram lá de forma muito tranquila e conscientes de que fazem sim jus a essa proteção e proteção que não é só deles mas dos públicos que nós atendemos também fomos lá eu inclusive fui imunizado fomos lá e tomamos a primeira dose da vacina felizmente isso se deu no dia 26 de fevereiro no dia 17 de março fomos novamente convocados para tomarmos a segunda dose e assim também deputado foi feito felizmente eu fico muito feliz de ter proporcionado para minha equipe essa proteção num momento tão crítico da pandemia e seguro de que essa proteção se estende a todos os pacientes que nós atendemos e volta assim a afirmar deputado a reafirmar com toda com toda honestidade com toda sinceridade com toda responsabilidade ética profissional que o processo de imunização dos servidores exclusivamente da saúde da Assembleia Legislativa se deu respeitando rigorosamente rigorosamente todos os critérios legais e técnicos científicos estabelecidos pelo Ministério da Saúde por fim deputado eu gostaria de entregar uma uma lista uma relação nominal das pessoas que foram vacinadas e que comprova que essas pessoas contribuem e contribuem muito para a saúde da nossa Assembleia Legislativa ainda deputado gostaria de me colocar à disposição para eventuais esclarecimentos nós estamos aqui à disposição muito obrigado doutor Marcos Vinicius eu quero compartilhar a palavra com o deputado Carlos Soares que é o relator da matéria na casa ele tem o tempo necessário para fazer os seus questionamentos muito obrigado presidente deputado João Vitor muito obrigado também pelos esclarecimentos doutor Marcos Vinicius por prontamente já trazer aqui de livre iniciativa já uma listagem que nós vamos analisar detidamente com todo o rigor necessário assim como essa comissão parlamentar e este relator está impondo o trabalho responsável detido zeloso para que apuremos os fatos e também não causemos injustiças conforme tem sido dito a todo momento doutor Marcos Vinicius eu indago a iniciativa foi de quem dessa solicitação junto à prefeitura municipal de Belo Horizonte nobre deputado a iniciativa foi do gerente geral de saúde ocupacional em exercício nessa data eu estava de férias mas eu corroboro toda essa importante iniciativa e quando assim cheguei inclusive o parabenizei por essa ação portanto eu gerente geral de saúde me responsabilizo por essa medida uma vez que concordo completamente com tal situação com tal solicitação fizemos inclusive novo deputado o encaminhamento lá no dia 25 por via formal a Secretaria Municipal de Saúde e tivemos essa resposta no dia 28 de janeiro nós entendemos com tanta naturalidade esse pedido que sinceramente nós nem submetemos esse ato ao conhecimento dos níveis estratégicos superiores isso faz parte das nossas rotinas e anualmente realizamos campanhas de vacinação e como se trata de um assunto eminentemente de ordem médica de ordem técnica nós nos sentimos à vontade e seguros de fazer esse encaminhamento o senhor sabe dizer quem estava à frente da gerência de saúde ocupacional na época estavam o doutor José Roberto o doutor Marcos Roberto mas eu gostaria de ressaltar deputado que eu assumo totalmente a responsabilidade por esse é para termos as informações necessárias perfeito doutor Marcos doutor Marcos de todos os profissionais vacinados o senhor trouxe a lista aqui eu gostaria de antecipar alguns desses profissionais estavam em teletrabalho ou afastado das atividades presenciais naquele momento deputado nós no plano assembleia segura determinamos de forma muito clara quem faz parte dos grupos de risco para desenvolver as formas graves de covid-19 nesse número de 55 profissionais nós temos cinco profissionais diretamente relacionados sim à área de saúde que estavam em casa em teletrabalho mas ressalto que a nossa preocupação foi fazer a imunização desses profissionais tendo em vista a escassez dos nossos recursos humanos no momento em que a demanda por esse tipo de atendimento é imensa fizemos então questão de vaciná-los para trazê-los presencialmente o quanto antes e isso deputado já se deu esses profissionais já inclusive hoje estão na gerência estão aqui na assembleia trabalhando isso só foi possível porque apesar de serem do grupo de risco mas eles estão protegidos e dando a contribuição que tanto se faz necessária nesse momento onde a gente tem pouco recurso humano os atendimentos presenciais então eles não foram interrompidos seguiram o mesmo norte de atendimentos a servidores funcionários visitantes enfim todos que procurassem o núcleo de saúde da assembleia teriam os profissionais para serem recebidos exatamente deputado em momento algum nós por entendermos de ser sermos uma área essencial nesse momento catastrófico em momento algum nós deixamos de fazer o trabalho presencial eu acho que esse é o momento da gente se desdobrar e dar nossa contribuição então somos da área da saúde somos essenciais e em momento algum deixamos de estar aqui na assembleia presencialmente senhor presidente eu por hora devolvo a palavra e me manifestarei novamente oportunamente já agradecendo o doutor Marcos Vinicius pelos esclarecimentos muito obrigado deputado Cássio eu tenho uma curiosidade sobre esse caso me chamou muita atenção no momento que eu recebi a lista e isso me foi questionado por um colega jornalista Eduardo Costa quem muito preze admiro e faço questão de trazer a pergunta dele ao senhor a lista se não me engano há 20 ou 22 estagiários eu gostaria de saber se esses estagiários são pessoas submetidas a risco risco de infecção e qual é a função exercida por esses estagiários que foram vacinados deputado esses estagiários foram disponibilizados pela GSO exatamente para contemplar um dos objetivos do plano assembleia segura que é controlar a entrada em todos os nossos edifícios de todos os cidadãos esses estagiários fazem a mensuração a aferição da temperatura corporal são de qual área eles são estagiários do curso de graduação de enfermagem são enfermeiros em formação muitos deles inclusive trabalhando em outros lugares e hospitais CTIs e dando também a contribuição aqui para a assembleia então eles foram disponibilizados para fazer a aferição da temperatura e pesquisar qualquer possibilidade da presença de sinal e sintoma de covid-19 quando isso ocorre eles de pronto orientam e encaminham para o atendimento médico portanto eles estão frequentemente lá na gerência médica propriamente dita eu obviamente como servidor da casa eu sei como funciona a casa mas eu que tenho a função também de esclarecer para as milhares de pessoas que nos acompanham para a imprensa que apura o caso e também como formatação de material que será compartilhado com o ministério público como já nos foi solicitado também então não sou nenhum ignorante sobre o funcionamento da assembleia e não quero parecer como tal mas agirei como tal para que possa elucidar os fatos a assembleia tem um setor de saúde um ambulatório como é que funciona isso nós temos um ambulatório deputado que funciona nos primeiros no primeiro e no segundo andar do edifício Tiradentes então nós estamos lá no primeiro e no segundo andar do edifício Tiradentes e nesse ambulatório nós temos quais tipos de profissionais exercendo as funções deputado lá nós temos primeiramente uma central de recepção que atende os pacientes avalia tria e encaminha para o profissional de saúde segundo nós temos as enfermeiras em terceiro nós temos médicos temos médicos cardiologistas clínicos gerais e médicos do trabalho temos odontólogos temos dois psicólogos e um assistente social além de contarmos com uma faxineira que faz a higienização do setor o senhor falou aqui que a assembleia recebe seis a sete mil pessoas o senhor pode dimensionar se isso é por dia por mês os estudos que nós temos deputado é que a assembleia recebe esse público em torno de seis a sete mil pessoas em tempos de normalidade é bom ressaltar que mesmo em face da pandemia por dia por dia e é bom ressaltar deputado que nós enquanto profissionais de saúde nós somos sim responsáveis por todos por todos os atendimentos de urgência e emergência que por ventura esse público possa estar exposto o senhor sabe bem dizer não, perdão pode concluir além disso deputado nós realizamos além desse atendimento às urgências e emergências a gente realiza inúmeras perícias médicas exames médicos ocupacionais sejam admissionais periódicos retorno ao trabalho mudança de função demissionais fazemos inúmeras perícias em saúde e elaboramos e implementamos vários planos de promoção da saúde e de prevenção das doenças o senhor disse que foram detectados 156 casos de covid nessas triagens e nesses procedimentos feitos na assembleia o senhor sabe me dizer se são casos de deputados servidores público externo de tudo um pouco e se foram feitos exames e testes de covid nesse departamento da assembleia esse número deputado ele está disponível inclusive nos boletins epidemiológicos que o assembleia segura traz e ele contempla todos os servidores sejam servidores RA efetivos estagiários terceirizados e deputados isso é relativo aos públicos da assembleia fora isso inúmeros cidadãos que aqui vêm e que e que têm reconhecido a possibilidade de de terem a suspeita ou diagnóstico de covid-19 são orientados também por nós e encaminhados para a realização dos exames dos serviços públicos de saúde se eu poderia me responder se em algum momento pessoas foram testadas de covid nesse departamento médico nesse ambulatório da assembleia deputado eu eu sou prova viva disso eu tive a doença trabalhando a gente tem uma exposição maior e eu fiquei doente há cinco meses atrás felizmente me recuperei bem eu fui um dos que tive de fazer o RT-PCR o teste molecular para confirmar uma uma suspeita e isso se deu e esse teste foi feito com o senhor e com outros servidores ou público externo in loco nesse espaço não nós não realizamos aqui na assembleia o teste molecular e nem outro teste qualquer mas nós identificamos a necessidade de que esses testes sejam feitos orientamos e esses indivíduos fazem o teste seja na rede pública ou na rede credenciada uma outra questão importante esse pedido de vacinação ele foi encaminhado a prefeitura de Belo Horizonte a secretaria municipal de saúde ou foi feito algum tipo de separação a parte especial vinda por parte do governo do estado do governo federal do governo municipal para vacinar esses servidores deputado nós fizemos esse pedido diretamente a secretaria municipal de saúde e o senhor determinou o dia para que essas pessoas forem vacinadas ou elas foram vacinadas de acordo com a ordem estabelecida pela secretaria municipal deputado nós fizemos o pedido dia 25 obtivemos a resposta positiva no dia 28 e só no dia 26 de fevereiro nós fomos contemplar um mês depois mais ou menos um mês depois é bom ressaltar que nós fomos contemplados no final da terceira fase de imunização quase início da quarta fase então nós percebemos nitidamente que todos os critérios foram rigorosamente seguidos até que a prefeitura de Belo Horizonte mais especificamente esse comitê técnico de imunização da prefeitura de Belo Horizonte nos enviou o comunicado para irmos lá no posto de promoção da saúde da prefeitura de Belo Horizonte para vacinar o senhor tem notícia se algum outro servidor da assembleia deputado chefe de gabinete assessor algum outro servidor foi incluído na lista enviada para que tivesse acesso à vacinação deputado eu tenho certeza absoluta que em momento algum nenhum outro servidor que não fosse exclusivamente da área da saúde foi acrescido nessa lista em nenhum momento nós não tivemos nem que negar não fomos em nenhum momento obrigados naturalmente nós negaríamos mas em nenhum momento nós fomos solicitados a acrescentar alguém nessa lista que não fosse exclusivamente da área da saúde da assembleia muito obrigado de minha parte eu me sinto contemplado eu registro o recebimento da documentação peço à equipe da assessoria que faça o protocolo faça o registro e compartilhe também com os demais membros dessa CPI em especial com o relator deputado Carlos Soares com a palavra através da inscrição deputado Ulisses Gomes e já informo que na sequência teremos já temos a inscrição deputado Rafael Martins e Guilherme da Cunha boa tarde presidente deputado deputado acompanha queria cumprimentar doutor Marcos Vinícius obrigado doutor pela participação nessa CPI doutor eu queria que o senhor se é possível informar seu nome ou quem o senhor disse que estava no dia do encaminhamento desse pedido e dessa consulta à prefeitura quem estava respondendo por vossa excelência se em algum momento teve alguma consulta à Secretaria de Estado da Saúde para fazer essa vacinação deputado nós contamos com profissionais profundamente conhecedores das questões relacionadas à Covid-19 e a imunização não é diferente temos lá na nossa gerência aliás quem participou desse desse pedido um médico que um médico diferenciado profundamente estudioso de todas essas questões e com a responsabilidade que temos fomos orientados a fazer o pedido diretamente à prefeitura de Belo Horizonte o tempo todo nós nos referimos à prefeitura municipal de saúde de Belo Horizonte em nenhum em nenhum momento nós tivemos qualquer contato ou qualquer questionamento direcionado para a Secretaria de Estado de Saúde todo o nosso contato foi com a Secretaria Municipal quero então nesse sentido doutor separar duas questões no primeiro momento no que diz respeito ao procedimento eu devo aqui parabenizar a vossa excelência e toda a equipe está ciente daquilo que é previsto no plano nacional de imunização diferente obviamente você deve estar acompanhando que a Secretaria de Estado criou de exceção junto ao seu órgão central na Secretaria porque diferente de absolutamente todas as 27 regionais que distribuem as vacinas para os municípios em Belo Horizonte a Secretaria deveria fazer o mesmo na totalidade mas separou uma parte para vacinar internamente então no que diz a respeito ao processo a Assembleia através da voz da gerência o senhor e seu representante nesse período que fez a solicitação cumpriu rigorosamente o que se prevê no PNI no plano nacional de imunização que é através do município que é responsável em vacinar fazer essa consulta já que a Assembleia tem então esse ambulatório então nesse aspecto já que a vossa excelência afirma que não houve nenhuma consulta está confirmado então que a a diretoria a gerência de saúde da Assembleia cumpriu corretamente a forma de se consultar a disponibilidade de vacinação no outro aspecto no que diz respeito a quem vacinou como o senhor entregou essa lista agora a CPI junto ao presidente ele com certeza disponibilizará a todos os membros para que a gente debruce sobre esses nomes nós tivemos hoje pela manhã a participação da promotora que está acompanhando esse caso de denúncia no estado e ela também obviamente manifestou aqui no rigor da lei a opinião e a posição dela no tocante aos critérios de quem foi ou deve ser vacinado e diante desses critérios não cabe nós não vamos de forma alguma criar dois pesos duas medidas aquilo que vale para o estado vale para a Assembleia nós nos debruçaremos sobre esses nomes para avaliar sabendo que a Assembleia cumpriu rigorosamente diferentemente do que fez o estado a Assembleia cumpriu como a excelência aqui afirmou a forma correta através da prefeitura o senhor saberia me informar quem já que depois de um mês foi feita a consulta encaminhado em janeiro dia 25 dia 28 teve a resposta do comitê técnico da prefeitura de Belo Horizonte que os nomes encaminhados estavam aprovados e foram convocados a serem vacinados dia 26 de fevereiro a primeira dose dia 17 de março na segunda dose o senhor tem essa informação ou pode passar esse documento para a Assembleia dessa confirmação para que a gente tenha não só a dimensão do comitê que foi aprovado mas quem foi o responsável que assinou essa aprovação para que se caso necessário for a gente consulte essa pessoa responsável pela aprovação e os critérios que a fez aprovar a lista pode informar deputado não tem dúvida nós temos esse pedido foi feito de maneira formal nós temos os e-mails confirmando os contatos realizados com a prefeitura municipal mais especificamente com a secretaria municipal de saúde então nós temos evidências nós temos os e-mails que nós enviamos e os e-mails que eles nos responderam e mais temos a lista lá no centro de promoção da saúde das pessoas exclusivamente da área da saúde que foram imunizadas consta nessa documentação entregue hoje doutor nessa nessa documentação consta sim deputado todos os servidores que foram vacinados e a comprovação de que eles estão diretamente vinculados à área da saúde mais do que isso nós tivemos o cuidado de observar criteriosamente se cada um desses servidores que aí na lista estão cumpriram as diretrizes estabelecidas pelo ministério da saúde quando da definição de quem que é e quem que não é profissional trabalhador da área de saúde deputado li só peço um segundo a vossa excelência eu tenho que fazer a renovação do tempo da reunião como determina o regimento da casa já cumprimos as quatro horas iniciais previstas no regimento estendendo a reunião por mais duas horas como determina o regimento eu devolvo a palavra a vossa excelência eu queria só de forma objetiva doutor ficou a dúvida para mim se esses e-mails e sobretudo que nesse caso interessa ter o conhecimento esta resposta do comitê com algum responsável este documento ou este e-mail consta na documentação entregue vossa excelência ao presidente da comissão nesse momento deputado nesse documento que eu entreguei constam os nomes e os seus vínculos com a área de saúde mas esses e-mails estão perfeitamente disponíveis e eu vou providenciá-los e entregá-los a essa comissão ótimo agradeço sua disponibilidade e atenção obrigado valeu tchau tchau muito obrigado adulice seguindo a inscrição o deputado guilherme da cunha tem a palavra tem a palavra como deputado efetivo substituindo o deputado roberto preocupado preocupado não aqui enquanto membro da cpi apurando questões de vacinação mas enquanto um servidor da assembleia enquanto um servidor todos os dias está presente aqui que é a informação de que os estagiários do setor de saúde da gso eles trabalham vários deles trabalham em outros locais trabalham alguns inclusive ctis cti são ambientes que são de alta exposição ao risco de contaminação coronavírus exigem cuidados muito específicos detalhados eu me questiono seu presidente questiono também ao doutor se é mais adequado que a assembleia traga para trabalhar no serviço de estagiário uma pessoa que no dia a dia em suas outras atividades convive com um grau de risco tão elevado quanto uma cti ou se isso não seria uma medida que elevaria o risco de contaminação nesta própria assembleia trazendo para cá estagiários que estão expostos dessa maneira me questiono se a gente não teria possibilidade de recrutar estagiários que não estivessem expostos a esse grau de risco não sei dizer se algum deles contraiu a covid se algum deles transmitiu a covid aqui nessa casa mas enquanto uma decisão abstrata uma decisão a ser tomada antes da contratação me parece salutar que a gente busque minimizar o risco de contaminação de covid aqui nessa casa com 6 mil pessoas transitando diariamente por ela e não que a gente acabe importando um risco que vem de um ambiente hospitalar onde todas as pessoas ali presentes são já contaminadas são pessoas com algum agravamento de saúde é somente essa reflexão que faço esse questionamento sobre um agravamento de risco nesta própria assembleia ao trazer para cá pessoas para a função de estrangear uma função que poderia ser substituída por outros estudantes e poderiam desempenhar obviamente com a mesma dupestez a mesma atividade a função mas sem trazer esse risco adicional não tem relação com as vacinas as explicações relativas a ela parecem foram detalhadas foram já contemplaram os questionamentos as dúvidas iniciais que eu tinha mas no curso da fala tivemos essa informação me deixou bastante preocupado pode ser uma preocupação de lei não sou profissional da área de saúde mas se possível obter um esclarecimento logisticativo da GSO sobre esse risco adicional se ele existe ou não e se vale a pena importarmos esse risco aqui para essa assembleia é algo que eu gostaria de saber não necessariamente nessa oitiva nessa comissão agora para a gente não desviar do assunto das vacinas mas é certamente algo que demanda a atenção de quem busca a promoção da saúde nesse ambiente de trabalho busca proteger as milhares de pessoas que circulam por esse prédio diariamente deputado nós tivemos o cuidado ainda que tivéssemos de fazer a disponibilização de forma muito rápida em face do acirramento de toda essa questão pandêmica mas a realidade é que todos os profissionais da GSO e com os estagiários não é diferente todos nós infelizmente deputado nós estamos realmente expostos os estagiários de enfermagem é natural que enquanto alunos da graduação eles eles têm que estar nessas linhas de frente eles têm que estar dentro dos ambulatórios dentro dos hospitais dentro dos CTIs isso inclusive faz parte da grade curricular dos mesmos portanto não seria possível ter essa atitude discriminatória com esses profissionais em formação por outro lado deputado eu gostaria de tranquilizá-lo no sentido de que apesar de toda essa exposição mas nós temos nos desdobrado para centralizarmos nossos esforços no sentido das ações que realmente temos na mão e que trazem resultados no controle dessa terrível pandemia então são profissionais ainda que informação muito bem esclarecidos com relação às situações fundamentais e que eu não posso abrir mão aqui de reiterar a importância delas distanciamento social o uso da máscara e a higiene sanitária Muito obrigado doutor Marcos Vinícius questiono o deputado Guilherme da Cunha se gostaria respeitar do tempo limite de fazer mais alguma ponderação Gostaria sim presidente só para a gente deixar muito claro aqui um ponto no qual o doutor fala sobre a gente não poderia fazer essa discriminação longe de ser uma discriminação isso é um critério para a contratação de pessoal se a gente está basicamente definindo que vamos contratar pessoas para promoverem a saúde dentro da Assembleia Legislativa de Minas Gerais não me parece nem um pouco discriminatório não me parece até bastante salutar que um dos critérios seja que essa pessoa não eleve o risco de disseminação da covid no ambiente para trabalhar e por mais que a gente diga que é natural que os estagiários como estudantes de predoação de enfermagem tenham contato com o ambiente alto risco de disposição não são todos os estudantes que estão todos ao mesmo tempo trabalhando em CTIs a gente tem estudantes que em algum momento da sua graduação irão para dentro de uma CTI estudantes que farão isso em outro momento que já fizeram no passado me parece e não ficou detalhado na resposta mas tudo bem não é pertinente ao questionamento das vacinas não precisar nem responder nesse aspecto mas só para controlar não me parece razoável que a gente traga quem está no presente momento vivendo dentro de CTIs para vir trabalhar dentro da Assembleia por todas as caudelas que essa pessoa vem a ter se a gente considera que são ambientes de risco mais elevado e assim consideramos que os profissionais que trabalham nessas áreas são prioritários absolutos para vacinação não me parece nem um pouco sensato que a gente traga esse tipo de risco para dentro da Assembleia na hora de fazer a contratação de um estagiário quer dizer que não houve discriminação isso é um critério técnico para a contratação de pessoal podemos conversar sobre isso depois ficaria bastante satisfeito se a gente tivesse depois dados a respeito disso se houve alguma contaminação em algum deles ou coisa parecida mas como não tem pertinência para as vacinas de fazer questionamento só essa ponderação que acho muito relevante como servidores todos que somos da Assembleia que a gente questione a GSO no momento oportuno também muito obrigado deputado Guilherme da Cunha dando sequência com a palavra e gostaria de pedir a todos os deputados que nós nos ativéssemos ao tempo estabelecido e o tempo é de 10 minutos para os membros titulares deputado Rafael Martins vossa excelência tem a palavra presidente mais uma vez boa tarde a todos colegas deputados e deputadas eu quero agradecer aqui ao doutor Marcos Vinicius pela presteza pelos esclarecimentos e também parabenizar essa comissão parabenizar os deputados desta comissão pelo posicionamento porque os critérios que nós estamos utilizando nessa CPI para apurar os casos de vacinação na Secretaria de Estado precisam ser os mesmos critérios usados também na Assembleia precisamos dar o exemplo dentro da casa da gente e parabenizo os deputados por esse compromisso por esse comprometimento então fica aqui o meu registro e o reconhecimento aos deputados gostaria de perguntar ao senhor doutor Marcos quantos servidores estão vinculados ao departamento de saúde e perguntar se alguém ficou de fora dessa lista de vacinação e se ficou de fora porque ficou de fora deputado muito interessante importante a sua pergunta porque respalda muito a decisão de termos incluído esses 55 servidores na gerência geral de saúde ocupacional existe uma gerência de convênios diretamente relacionada e componente da estrutura da GSO muito importante ressaltar que exatamente os servidores da GSO que pertencem à gerência de convênios e portanto não tem esse contato direto com pacientes esses servidores não estão nesta lista nós fizemos questão de tirá-los porque entendemos que eles realmente não deveriam ser contemplados são servidores que eu diria que são administrativos são servidores administrativos que trabalham na gerência de convênios portanto não tem o contato que esses 55 tem com os pacientes e portanto não poderiam de forma alguma ser contemplados por isso nós tivemos o cuidado de retirá-los e eles não foram imunizados deputado mais uma pergunta além do senhor doutor Marcos mais algum servidor foi contaminado da área do senhor desses servidores que foram imunizados sim deputado além do meu caso nós tivemos casos de contaminação no pessoal que trabalha na recepção tive uma servidora que trabalha lá no atendimento na recepção tivemos uma psicóloga contaminada a assistente social também foi contaminada e esses são os casos que nós identificamos dentro da GSO antes ou depois da imunização doutor Marcos esses profissionais foram contaminados antes da imunização só uma última pergunta que me chega aqui agora presidente João Vitor os dentistas que estão vinculados ao departamento de saúde eles foram imunizados sim deputado eles constam na lista porque nós realizamos perícias presenciais em odontologia portanto a posição do dentista dentista faz a perícia e fica a poucos centímetros do rosto do seu paciente além disso lembro que os odontólogos estão na definição do ministério da saúde na determinação de quem que é e quem que não é profissional de saúde os odontólogos estão lá agradeço agradeço então os esclarecimentos do senhor e devolvo a nossa presidência a palavra muito obrigado deputado Rafael Martins indago se mais algum deputado membro titular dessa comissão gostaria de fazer uso da palavra não havendo quem se manifeste indago se algum deputado suplente dessa comissão gostaria de fazer uso da palavra também não havendo quem se manifeste questiono deputado Cassio Soares relator da CPI se gostaria de acrescentar mais alguma questão eu quero fazer uma solicitação aos deputados que por favor não se retirem do nosso chat virtual nós ainda temos matérias a serem votadas nesta CPI deputado José Guilherme pediu a palavra sim senhor presidente vossa excelência tem a palavra quero mais uma vez destacar aos deputados titulares e suplentes por gentileza não se retirem do chat após o final da oitiva pois temos matérias a serem apreciadas por essa comissão sei que todos já estão cansados começamos às nove da manhã mas é muito importante que possamos votar pedidos de documentos outras oitivas requerimentos apresentados pelos membros dessa CPI senhor presidente serei bem breve cumprimentando o doutor Marcos pela presença doutor Marcos sei do trabalho criterioso que é desenvolvido pelo senhor na chefia da parte médica da assembleia mas só para esclarecimento duas perguntas muito rápidas pelo que o senhor disse houve autorização da prefeitura é um dado houve autorização da prefeitura para os critérios estabelecidos quem estabeleceu os critérios de quem seriam e quem não seriam vacinados inclusive os estagiários e se houve algum servidor em teletrabalho vacinado são só esses os meus questionamentos senhor presidente obrigado uma boa tarde doutor Marcos deputado como eu havia dito já anteriormente nesta lista constam sim cinco servidores que estavam em teletrabalho mas nós não poderíamos de abrir mão de vaciná-los para conseguir no momento em que a gente tem uma escassez absurda de mão de obra em recursos de saúde trazê-los ao trabalho presencial isso foi feito eles estão aqui trabalhando estão hoje aqui na casa trabalhando graças à imunização que lhes foi concedida qual que é a outra pergunta por gentileza deputado é se a prefeitura teve conhecimento e se ela foi responsável por essas pessoas se ela os critérios estabelecidos ela aprovou foi partiu dela ou se partiu da assembleia do serviço médico da assembleia deputado quando da solicitação do pedido de imunização dos profissionais de saúde da GSO à prefeitura municipal nós estabelecemos os nomes e as suas respectivas funções então certamente a prefeitura avaliou entendeu que enquadrariam nos critérios estabelecidos pelas diretrizes do Ministério da Saúde e fomos então contemplados eu gostaria de complementar uma pergunta desses servidores que estavam em teletrabalho e que foram vacinados para na posição do senhor poder voltar ao trabalho se são servidores de atividade fim da saúde ou seja que atendem pacientes que tem contato se são servidores administrativos deputados são servidores diretamente relacionados à atividade fim desses cinco nós temos dois médicos que já imunizados estão dando a sua contribuição presencial e temos três atendentes lá do consultório de odontologia que fazem a esterilização do material e auxiliam estão do lado do odontólogo durante toda a realização da perícia odontológica que realizamos aqui na Assembleia muito obrigado eu gostaria de questionar vossas senhorias o senhor gostaria de complementar mais alguma informação que considera importante para essa CPI senhor doutor Marcos se o senhor os deputados já encerraram não desculpa doutor Zé Guilherme eu não sei se o senhor encerrou a sua a sua fala me perdoe pela indelicade o senhor encerrou os seus questionamentos ou gostaria de continuar já encerrei sim senhor presidente já encerrei sim senhor presidente muito obrigado eu questiono se mais algum deputado gostaria de complementar alguma questão se estão todos plenamente atendidos não havendo quem se manifeste eu passo a palavra ao doutor Marcos Vinícius Pereira para que possa encerrar a sua fala e complementar alguma questão que considerar importante eu queria por fim deputado agradecer e agradecer muito a oportunidade de estar aqui isso para nós enquanto profissionais da saúde da assembleia é uma oportunidade fundamental de esclarecimento estamos felizes por estarmos aqui e me coloco a inteira disposição para quaisquer outros esclarecimentos muito obrigado doutor Marcos Vinícius eu solicito a consultoria assessoria da casa o senhor está liberado muito obrigado pela participação para que possamos passar a fase de votação de requerimentos na terceira parte desta reunião na primeira fase que foi alterada e se torna agora o momento de votação dos requerimentos com gentileza obrigado aqui passa-se a terceira parte segunda fase desta reunião que compreende o recebimento e votação de requerimentos sobre a mesa esses aqui são os que já estão pactuados para votar hoje sobre a mesa requerimento dos deputados desta comissão para que nos termos regimentais seja encaminhada a lista pela gerência geral de saúde ocupacional GSO da Assembleia contendo o nome e outros dados pessoais de servidores que foram vacinados contra a covid seja classificado como sigiloso como todas as outras listas com a restrição de acesso nos termos legais como vota o deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente como vota o deputado Ulisses Gomes presidente me perdoe só uma caberia alguma ressalva nessa requerimento ou já passou o prazo disso eu questiono a assessoria se cabe ainda alguma ressalva ou se está vencido o prazo já está em votação o deputado Cássio já votou está vencido deputado tudo bem eu apresento depois mas voto favorável eu queria apenas completá-lo como voto o deputado Sávio Souza Cruz aprovação como voto o deputado Rafael Martins voto sim também presidente como voto o deputado Zé Guilherme voto sim senhor presidente como voto o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao Ministério Público do Estado de Minas Gerais requisitando o prazo de cinco dias úteis cópia de todos os documentos e informações relativas ao procedimento investigatório conduzidos pelo MP do Estado de Minas Gerais que tenha relação com o objeto de investigação dessa comissão parlamentar de inquérito como voto deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente deputado Ulisses Gomes pela aprovação deputado Sávio Souza Cruz também pela aprovação deputado Rafael Martins sim ao requerimento presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente também voto sim está aprovado que seja encaminhado requerimento dos deputados dessa comissão que seja encaminhada lista pelo secretário de Estado de Saúde contendo o nome de outros e outros dados pessoais dos servidores que foram vacinados contra a covid-19 e que seja classificada essa lista como sigilosa com restrição de acesso pelo prazo legal de 100 anos como vota deputado Carlos Soares sim deputado Ulisses Gomes deputado Sávio Souza Cruz aprovação repórter Rafael Martins também voto sim presidente deputado Zé Guilherme sim presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde solicitando informação no prazo de 5 dias úteis quanto as viagens realizadas pelo ex-secretário de Saúde seu adjunto desde o dia primeiro desde o primeiro dia de vacinação ocorrido em Minas Gerais até a sua exoneração com a descrição do meio de condução utilizada e seus custos número e valor de viagens de diárias por viagens inclusive dos acompanhantes como voto deputado Carlos Soares voto sim como voto deputado Ulisses Gomes tem presidente como voto deputado Sávio Souza Cruz sim presidente como voto deputado Rafael Martins pela aprovação presidente como voto deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente como voto deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos deputados membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde solicitando informações no prazo de 5 dias úteis em relação a todas as campanhas publicitárias de enfrentamento à pandemia coronavírus realizada desde o dia 18 de 3 2020 com sua descrição pormenorizada período de divulgação por tipo de mídia e valor correspondente como voto deputado Carlos Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins também voto sim deputado Zé Guilherme sim presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados desta comissão para que seja enviado ao secretário de Estado de Saúde solicitando informações no prazo de 5 dias úteis com cópia de toda e qualquer correspondência física ou digital com todas as respostas correspondentes que eventualmente tenham sido enviados para obtenção de fornecimento de vacinas produzidas aqui ou no exterior além daquelas distribuídas pelo Ministério da Saúde assim como a correspondência com informações detalhadas de toda negociação que eventualmente tenha sido feita para a produção de vacina contra o coronavírus pela Fundação Ezequiel Dias Funed como voto deputado Carlos Soares voto sim deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins sim presidente deputado Zé Guilherme na aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde solicitando informação no prazo de 5 dias úteis quanto ao valor investido e a quantidade adquirida por medicamentos dos chamados tratamentos precoces contra o coronavírus como cloroquina azitromicina ivermectina zinco vitamina D e outros assim como a quantidade recebida pelos mesmos do Ministério de Saúde e sua distribuição aos municípios desde o início da pandemia como voto deputado Carlos Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado deputado Rafael Martins pela aprovação deputado Zé Guilherme sim senhor presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado dos membros dessa comissão requerimento para que seja enviado ofício a Polícia Militar de Minas Gerais requisitando no prazo de cinco dias úteis informações sobre o detalhamento da escolta de todas as doses de vacina contra o Covid-19 desde a chegada das remessas enviadas pelo Ministério de Saúde até a sua distribuição no território do Estado de Minas Gerais como voto deputado Carlos Soares pela aprovação senhor presidente deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins sim deputado José Guilherme pela aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos membros dessa comissão para que seja encaminhado ofício ao Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais corém para convidar o senhor presidente senhor Bruno Souza Farias para prestar esclarecimento sobre o plano nacional de operacionalização da vacinação contra o Covid-19 em especial acerca dos critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação de vacina como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Ulisses Gomes sim deputado requerimento requerimento dos membros dessa comissão para que seja encaminhado ofício ao Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região Crefito para convidar seu presidente senhor Anderson Luiz Coelho para prestar esclarecimento sobre o plano nacional de operacionalização da vacinação contra o Covid-19 em especial acerca dos critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina como voto deputado Cássio Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins voto sim deputado Zé Guilherme pela aprovação deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado dos membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais com o objetivo de convidar a senhora presidente Sibeli Alves Carvalho para prestar esclarecimento sobre o Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19 em especial acerca de critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para vacinação como voto deputado Cássio Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins voto sim presidente deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja convidado o senhor Rafael Castro Mota presidente do Conselho Regional de Otontologia de Minas Gerais para esclarecer o Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid-19 em especial sobre os critérios estabelecidos para definição dos grupos prioritários para aplicação da vacina como voto deputado Carlos Soares pela aprovação deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins sim presidente deputado Zé Guilherme sim presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado requerimento dos membros dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde solicitando no prazo de cinco dias úteis as seguintes informações os nomes dos servidores responsáveis pela indicação dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde que deveriam ser vacinados contra a Covid-19 em conformidade com o memorando número 7 da Secretaria de Estado de Saúde cópia do memorando número 7 da Secretaria de Estado de Saúde e a data que ele foi publicado no Diário Oficial do Estado como voto deputado Carlos Soares pela aprovação como voto deputado Ulisses Gomes sim como voto deputado Sávio Souza Cruz sim como voto deputado Rafael Martins voto sim deputado José Guilherme pela aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente também voto sim está aprovado para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde requisitando no prazo cinco dias úteis cópia de todas as atas das reuniões das comissões de processo administrativo que apuram irregularidades na vacinação contra o Covid-19 dos servidores da Secretaria de Estado de Saúde como voto deputado Carlos Soares sim deputado Ulisses Gomes deputado deputado Sávio Souza Cruz deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins voto sim deputado José Guilherme pela aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente eu também voto sim está aprovado requerimento dos deputados dessa comissão para que seja enviado ofício ao secretário de Estado de Saúde requisitando o prazo de cinco dias últimos informações sobre o número exato de doses efetivamente utilizadas para a vacinação dos servidores que consta da lista já encaminhada à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais como voto deputado Carlos Soares sim como voto deputado Ulisses Gomes sim deputado Sávio Souza Cruz sim deputado repórter Rafael Martins voto sim presidente deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim encerramos o período de avaliação informo que todos os requerimentos ah perdão eu não votei voto sim também está aprovado informo aos deputados que cumprimos a votação dos requerimentos que estavam previstos para essa reunião não havendo mais requerimentos a serem apreciados nesta reunião como de praxe pergunto aos deputados se há mais algum deputado que gostaria inclusive os não membros dessa comissão de fazer uso da palavra senhor presidente pela ordem deputado Guilherme da Cunha senhor presidente eu apresentei três requerimentos que não entraram na pauta de hoje eu entendo que a prerrogativa de vossa excelência define a pauta mas são requerimentos que avaliam importantes para esse trabalho inicial da CPI são requerimentos que pedem informações ao tribunal de justiça ao tribunal de contas do estado de Minas Gerais e também ao Ministério Público do estado de Minas Gerais as mesmas informações que a própria Assembleia Legislativa prestou na data de hoje através da gerência de saúde ocupacional e também as mesmas informações que estamos requisitando ao governo do estado então são avaliações que reputam muito relevantes para que a gente possa fazer uma apuração completa do próprio objeto da CPI o objeto da CPI não está limitado à Secretaria de Estado de Saúde que eu gostaria de fazer a leitura que constou é investigar a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a COVID em especial de recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde não está limitado à Secretaria de Estado de Saúde e está no âmbito da atribuição de fiscalização e da devida observação por parte dessa Assembleia os demais poderes do Estado então seu presidente eu peço se possível para que a gente paute já na próxima reunião prevista para terça-feira esses requerimentos para que a gente tenha desde o início do trabalho um panorama muito mais completo da situação da vacinação do nosso Estado em todos os seus poderes a Assembleia já prestou os esclarecimentos o Estado está prestando esclarecimento o Executivo está prestando esclarecimentos não podemos deixar de fora os demais poderes não podemos deixar de fora o Tribunal de Justiça o Ministério Público e também o Tribunal de Contas para que a CPI atinja a plenitude de seus objetivos então eu compreendo que a definição da pauta é feita por Vossa Excelência mas compreendo também que é pertinente para o início dos trabalhos a apreciação desses requerimentos para que a gente não tenha que depois lá para a frente fazer uma volta no tempo e refazer toda uma apuração quando já tiver tudo em estágio mais avançado então seu presidente fico pedido para que na próxima reunião a gente venha pautar esses requerimentos todos eles pertinentes com o objeto da CPI e todos eles também coerentes com a própria Assembleia que é prestado esclarecimentos e a gente está cobrando esclarecimentos do Poder Executivo desde o primeiro momento é isso conto com o apoio o apoio também dos colegas para que pautados eles venham a ser aprovados e a gente faça o nosso trabalho em sua completude como eu tenho certeza da sociedade minha espero que todos nós Muito obrigado deputado Guilherme da Cunha reconheço o nobre desejo de vossa excelência no entanto cabe a mim como presidente dessa comissão informá-lo que os requerimentos não foram colocados em pauta e não foram recebidos por essa presidência por não perfazerem os princípios básicos para que fossem admitidos nessa comissão cabe me esclarecer que essa comissão ela tem um fato gerador objetivo e esse fato gerador objetivo ele é direcionado para a Secretaria de Estado de Saúde essa comissão apenas fez a apuração dos casos mencionados por vossa excelência relativos à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais porque houve um pedido de investigação deste próprio poder através do seu presidente que requisitou essa investigação por parte dessa CPI o que não aconteceu por parte dos outros órgãos como Tribunal de Justiça Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais então não cabe a esta CPI por não fazer parte do seu objeto inicial às referidas investigações cabendo a vossa excelência se assim entender coletar assinaturas com esse objeto específico para abertura de uma nova CPI ou cabendo aos presidentes desses poderes solicitar essa CPI que faça a mesma apuração tal como foi feito pelo presidente do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais caso haja por parte dos referidos poderes a mesma manifestação essa CPI assim o fará caso contrário nós nos resguardaremos ao cumprimento legal daquilo que é constante no processo investigatório da CPI aprovado por requerimento dessa casa e consagrado a partir das normas que foram votadas por todos esses deputados membros desta CPI então informa a vossa excelência que essa presidência deixou de receber os requerimentos por não contemplarem os princípios básicos dessa CPI deputado Guilherme Sr. Presidente novamente pela ordem diante do fato novo que vossa excelência acaba de me aportar sobre o não recebimento dos requerimentos pela ordem deputado Guilherme da Cunha Sr. Presidente discordo de vossa avaliação e creio que esteja aqui sendo violado o artigo 173 inciso 2 do nosso regimento ele determina um poder dever ao presidente da Assembleia mais extensível no caso as comissões ao presidente da comissão presidente da sessão sobre o recebimento de requisições sobre de proposições perdão estabelecendo que o que estiver em conformidade com o texto funcional e com o regimento deve ser recebido eu tenho a plena certeza que os requerimentos que fiz estão em conformidade com o texto constitucional que é a tradução deste poder legislativo exercer a fiscalização não apenas sobre o poder executivo do estado mas sobre toda a gestão pública e estadual e tenho certeza também que está em consonância com o regimento na medida em que o requerimento aprovado por essa Assembleia o requerimento ordinário em 1999 de 2021 não delimita o objeto da CPI ao fato ocorrido na Secretaria de Estado de Saúde eu fiz a leitura aqui e volto a fazer a leitura ele diz respeito a operacionalização da campanha nacional de vacinação contra a Covid em especial desvíde recursos referentes à vacinação irregular de grupos não prioritários definidos pelo Ministério da Saúde sem delimitar se é no âmbito do poder executivo ou qualquer outro poder em relação a argumentação de que a Assembleia submeteu voluntariamente um pedido de investigação a CPI não é um órgão consultivo para atender pedidos de investigação a CPI é um órgão com poderes muito específicos e definidos na Constituição do Estado no regimento interno e também delimitada em sua atuação pelo requerimento eu tenho certeza que a Assembleia pode fazer o oitivo essa CPI pode fazer o oitivo da Gerência de Saúde ocupacional da Assembleia em razão disso estar contemplado dentro dos limites do nosso requerimento ordinário 999-2021 que delimita nosso trabalho da mesma maneira que todos os demais poderes estariam contemplados dentro deste mesmo requerimento seu presidente eu insisto em uma revisão dessa decisão diante desse fundamento pela ordem aqui apresentada para que a gente não promova de maneira nenhuma qualquer forma de blindagem de qualquer poder seja e realize da maneira que a sociedade espera de cada um de nós a nossa missão o nosso trabalho de fazer uma apuração completa da aplicação das vacinas em Minas Gerais por parte dos órgãos que compõem dos poderes também compõem o estado de Minas Gerais eu saliento seu presidente que esse é um assunto muito grave que a gente deve levar isso em cada detalhe em cada ponto seja possível observar e a Assembleia deu um importante exemplo na medida em que o primeiro requerimento aprovado pela CPI foi para a oitiva da própria gerência de saúde ocupacional da Assembleia deu um novo exemplo na medida em que no primeiro dia de oitiva tivemos oitiva do responsável pela saúde ocupacional da Assembleia eu tenho certeza que a gente pode continuar dando exemplos desse trabalho de fiscalização não apenas submetendo as nossas informações para toda a sociedade mas pedindo as informações aos demais poderes também na eventualidade de não fracassar o presidente as argumentações pela ordem eu buscarei refazer o nosso requerimento e já pedindo o apoio dos colegas de maneira que se enquadre dentro dos limites que vossa excelência entenda cabíveis para esta comissão até de pediria ajuda nesse sentido para que a gente tenha sim o Tribunal de Justiça o Tribunal de Contas o Ministério Público apresentando suas informações e sendo transparentes com a sociedade da maneira que ela deseja eu pediria a sua ajuda pediria também a ajuda dos colegas mas antes de tudo eu confio na revisão dessa decisão de não recebimento com base no artigo 173 inciso 2 do Regimento Interno e nos limites objetivos do requerimento ordinário 999 de 2021 Deputado Guilherme da Cunha faço questão de ler a nota técnica da consultoria dessa casa acerca dos requerimentos de vossa excelência e solicito que essa nota técnica seja anexada à documentação constante dessa CPI o deputado Guilherme da Cunha apresentou três requerimentos para a CPI dos furafilas da vacinação requisitando informações ao Procurador-Geral de Justiça ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais sobre a existência de algum processo de vacinação conduzido sobre a responsabilidade dos referidos órgãos ou destinado especificamente à vacinação de seus membros servidores trabalhadores contratados ou prestadores de serviço e caso afirmativo a lista de pessoas vacinadas primeiramente ressalta-se que é fundamental observar os requisitos formais e materiais previstos na Constituição Federal para a atuação da CPI e prevenir a ampliação excessiva das investigações desta comissão a requisição de informação sobre possíveis membros e servidores vacinados de outro órgão poder barra poder do Estado neste momento poderá ampliar demasiadamente o objetivo de investigação desta CPI pois a priori a linha de investigação definida refere-se a irregularidades na operacionalização da campanha de vacinação contra o Covid-19 praticadas pelos gestores de saúde estadual que compõem a direção do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado de Minas Gerais além disso no caso concreto investigado por esta comissão até o presente momento não há indícios de que tenha havido vacinação de servidores empregados ou membros integrantes do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais ou do Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desacordo com a campanha nacional de vacinação contra a Covid-19 em especial o desvio de recursos referentes à vacinação irregular de grupo não prioritário definido pelo Ministério da Saúde por isso essa comissão deixa de receber os requerimentos apresentados e reforço a Vossa Excelência que é legítimo é natural é regimental e constitucional que Vossa Excelência apresente um pedido de CPI para investigar os referidos fatos se assim Vossa Excelência entender necessário coletando o número de assinaturas previsto e apresentando ao presidente também é regimental que esta casa faça apuração atendendo o pedido dos referidos poderes como fez do poder legislativo essa casa não essa CPI não é um órgão consultivo como disse Vossa Excelência é um órgão investigativo e é por isso que ele tem o direito de investigar pessoas cidadãos profissionais que peçam para que neles sejam investigados destacando que e aqui esteve o chefe do setor médico dessa casa como convidado por não haver indícios a priori de irregularidades na sua atuação e como houve o pedido da própria casa para que essa investigação acontecesse caso se encontre neste momento ou em qualquer momento alguma irregularidade nada impede que o mesmo volte aqui como investigado o que não aconteceu até o momento então Vossa Excelência tem toda a liberdade para apresentar os requerimentos que considerar necessários para o efetivo trabalho de Vossa Excelência e sendo assim caso Vossa Excelência entenda pode reapresentar seus requerimentos cumprindo os requisitos objetivos dessa CPI se assim forem cumpridos serão contemplados como votados recebidos e votados por essa CPI passo a palavra para o deputado Noraldino Júnior pelo tempo de dois minutos presidente eu peço para que estenda um pouco presidente porque eu para eu fazer a conclusão eu solicito a Vossa Excelência a reunião já se estende às seis horas e em alguns momentos foi concedida a palavra a Vossa Excelência eu gostaria de generosamente colocar o tempo de dois minutos até porque informa a Vossa Excelência que não mais está sendo transmitida a reunião porque todos nós inclusive Vossa Excelência temos a partir de agora o compromisso com o plenário que acaba de ser aberto deputado presidente mas independente dessa transmissão eu quero só deixar aqui registrado a minha preocupação em relação ao posicionamento respeito o posicionamento mas discordo quando o Ministério Público avalia que o servidor que foi convocado e foi convidado a vacinar que vacinou também seria responsável e teria responsabilidade jurídica em relação a isso eu queria chamar a atenção da chamar a atenção da comissão esse ponto pra mim é muito preocupante imagina o servidor que está hoje trabalhando que foi convidado ou foi convocado a vacinar atendeu a convocação foi vacinado e hoje ele está em uma situação muito complexa que é o que primeiro ele não sabe se ele vai ter direito ou não a segunda dose repito ele não pediu e não definiu que ele seria vacinado foram foi definido que ele teria o direito a vacina ele foi lá e vacinou e se imunizou porque teve a primeira dose hoje ele não tem garantia se vai ter a segunda dose ele não tem segurança e eu já pesquisei aqui várias vezes aqui agora no Google que é o nosso e outras procurei aqui de tudo quanto é fome não consegui informação de que uma terceira dose poderia comprometer de alguma forma a saúde do cidadão da pessoa o que e foi colocado pelo até pelo MP eu respeito demais o MP mas acho o seguinte nós temos às vezes em alguns momentos visões diferentes por isso são dois poderes eu peço a vossa excelência para fazer uma definição para definir para pensar nesse assunto e dar uma posição também dar uma avaliação com relação aos servidores porque sem ter a segunda dose presidente eles não têm certeza agora se vão ter a segunda dose e quando eles tiverem a segunda dose se vai ser a primeira se vai ser a segunda ou qual laboratório que garantido nós temos que nós vamos dar para ele a vacina que é o mesmo laboratório então é o seguinte ele hoje foi colocado que ele poderia responder judicialmente e nem imunizado ele foi quer dizer ele aí eu pergunto o senhor qual que é a avaliação ele está tomando uma dose então ele tomando uma dose se ele tomar a segunda e tiver uma avaliação que está errada ele vai ser processado duas vezes quer dizer ele não foi imunizado totalmente então presidente eu queria só essa avaliação eu sei que todos os deputados que compreendem que compreendem esse trabalho da comissão que compõem essa comissão são deputados coerentes são deputados corretos são pessoas que eu confio eu queria só essa avaliação porque eu me coloquei no lugar de um servidor de um servidor até aquele que estava lá distribuindo medicamento distribuindo carregando para concluir deputado para concluir senhor presidente eu fico imaginando que capacidade que esse cidadão tinha eu estou falando capacidade intelectual não é até tempo no meio de uma pandemia dessa que tempo que ele teria de fazer uma análise se ele estava ou não disponível se ele preenchia ou não os critérios critérios que estão sendo mudados diariamente então eu acho que essa avaliação nós temos que fazer eu volto a posicionar em relação a isso isso é muito importante e peço ao senhor presidente essa avaliação aí para que nós possamos responsabilizar se houver irregularidade os verdadeiros irresponsáveis mas não atribuir ao servidor que foi convocado uma responsabilidade que eu acho que é mais do que injusto é covardia muito obrigado caro deputado Noraldino cabe a essa presidência destacar que não é papel desta presidência deliberar quanto a vacinação ou não de servidor público podemos ter as nossas opiniões pessoais no entanto não é papel dessa presidência deliberar quanto a vacinação ou não dos servidores em segunda etapa essa presidência destaca que ao final dos trabalhos o que é competência de uma CPI é apresentar e votar um relatório quanto aquilo que foi investigado e certamente isso será feito de maneira muito competente pelo deputado Carlos Soares compreendo a preocupação de vossa excelência mas não cabe a essa CPI deliberar ou determinar vacinação ou não de servidores da Secretaria de Estado de Saúde esse papel cabe exclusivamente ao secretário de Estado de Saúde que posso sugerir a vossa excelência se há essa preocupação e aí também como sugestão que vossa excelência apresente um projeto de lei a respeito do referido assunto para que ele possa tramitar na casa e ser votado em plenário já que essa é a função do poder legislativo agradeço a participação de todos pois não deputado só para concluir presidente eu entendo essa posição esse pensamento mas eu 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 penso na preocupação do desdoramento de uma ação da CPI então é só por isso que eu eu tenho muita preocupação sei que vossa excelência também tem sobre essa essa recusa né e todo mundo está com medo de tomar uma decisão né no momento desse aí pode ser que um avalie que é prioridade o outro avalie que não é prioridade aquele aquele servidor não pode ser vacinado aquele pode então eu acho que a gente tem essa principalmente segurar que se o servidor não tomar a segunda dose ele se pode comprometer a saúde dele ou não eu tenho eu sei que o senhor também tem é só resguardar essa preocupação deputado Noraldino gostaria apenas de destacar que por parte dessa presidência não é é preocupação em tomar ou não uma decisão é impossibilidade não cabe a mim como presidente da comissão tomar uma decisão que é exclusiva é do secretário de estado de saúde não é cabível que é esse presidente dessa comissão ou qualquer deputado dessa comissão invada uma prerrogativa que é exclusiva é do secretário de estado de saúde não é cabível é não não permitirei jamais que o secretário de estado de saúde invada deliberações que cabem ao meu mandato e também não permito invadir deliberações que cabem a sua função como secretário de estado de saúde se o secretário assumiu a responsabilidade desta cadeira certamente o sabe aquela responsabilidade que está assumindo tanto o bônus quanto também o ônus da sua função que é exclusiva deste secretário e não desta comissão ou desta assembleia legislativa não havendo mais assuntos em pauta é cumprida a finalidade desta reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convocados convoca os membros para a próxima reunião extraordinária a ser realizada na próxima terça-feira às nove da manhã com a finalidade da oitiva de convidados e da votação de requerimentos determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos e aí Obrigado.